As eras mais primitivas da Terra. Tomo 2, o maior clássico de G. H. Pembert. Editora dos Clássicos, 1ª edição, 2004. Sumário. Prefácio ao Tomo 2, da edição brasileira. Capítulo 10. Testemunho da Bíblia. Capítulo 11. Testemunho da História. Capítulo 12. A rápida expansão do espiritualismo nos tempos modernos. Ensinamentos de demônios. A proibição do casamento e a ordem de abster-se de carnes. Capítulo 13. Teosofia. Um renascimento da filosofia comunicada pelos nefilins. A sociedade dos irmãos e seus objetivos. As doutrinas da aliança entre os grandes sistemas religiosos do mundo. O caminho para a manifestação do anticristo. Capítulo 14. Budismo. Sua origem, doutrina e implicações nos tempos finais. Capítulo 15. Sinais dos últimos dias. Capítulo 16. Evidência comprobatória. A preparação de um reino universal para o anticristo. Uma palavra de encorajamento para os fiéis que amam a verdade. Apêndice. Eram anjos ou homens? Anjos que se materializam. Objeções consideradas. Os verdadeiros deuses do paganismo. O ponto fraco da objeção. Resumindo. Influenciando os assuntos terrenos. Uma mitologia. A mitologia concorda. Um argumento conclusivo. Prefácio ao tomo 2 da edição brasileira. Em maio de 2002, publicamos o tomo 1 deste clássico, As Eras Mais Primitivas da Terra, de G.H. Tember. Hoje, depois de quase dois anos, estamos publicando o tomo 2. Sendo uma obra sem precedentes na história da literatura apologética da Bíblia, tornou-se leitura obrigatória para todos os que fielmente desejam conhecer a revelação bíblica de forma mais ampla e profunda. Apesar de Pember ser notavelmente reconhecido por sua erudição e espiritualidade, era de esperar que nem todos concordariam com suas conclusões sobre o caos da criação original e especialmente sobre os filhos de Deus que possuíram as filhas dos homens em Gênesis 6 e geraram os nefilins que perverteram a humanidade e atraíram o juízo de Deus através do dilúvio. G.H. Lang trata com propriedade desse assunto em seu apêndice no final deste tomo. É lamentável presenciarmos como a escuridão da eclipse da fé tem cegado as mentes de muitos líderes cristãos a ponto de alguns atacarem uma obra de tamanho forte como esta, taxando-a de mera especulação ou quando é colocada nas prateleiras de obras de ficção, como presenciei em uma das maiores livrarias de São Paulo. G.H. O fato de que somente uma minoria dos cristãos se dá conta dos perigos do espiritualismo que sutilmente avança e permeia o cristianismo atual indica que a apostasia dos últimos dias predita pelas escrituras está em proporção muito maior do que possamos imaginar. 1 Timóteo 4, 1 a 5 1 Timóteo 5, 1 a 5 2 Timóteo 5, 1 a 5 2 Timóteo 5, 1 a 5 2 Timóteo 5, 1 a 5 3 Timóteo 5, 1 a 5 3 Timóteo 5, 1 a 5 4 Timóteo 6, 1 a 5 4 Timóteo 6, 1 a 5 Publicar esta obra nos custou a própria vida, diante da profunda oposição espiritual enfrentada, manifestada por misteriosos transtornos praticamente em todas as áreas de nossa vida. De fato, diante de uma obra tão profunda, escrita por um gigante, tão espiritual e intelectual como Pember, e das nossas inumeráveis limitações e fraquezas, exigia-se uma centena dos mais experimentados fiéis para nos ajudar a concluí-la. Embora tenhamos feito o melhor que pudermos, somente o tempo nos mostrará se será necessário fazer algumas correções. Ao terminar esta obra, somos imensamente gratos àquele que governa o universo por nos conceder tamanho privilégio de oferecer aos garimpeiros de preciosidades este tesouro. Reconhecemos que foi somente por sua graça toda suficiente, a ele toda glória. Agradecemos igualmente a todos que de alguma maneira nos apoiaram nesse longo percurso, especialmente aos que intercederam enquanto estávamos no campo de batalha. A todos os que estão atendendo ao chamado celestial, sendo treinado pelo Espírito da Verdade, para comporem o remanescente de vencedores dos últimos dias, que atrairão a vinda do Filho do Homem e cooperarão em seu julgamento dos anjos e do mundo. 1 Coríntios 6, 2 e 3 E seu reinado sobre as nações, Apocalipse 2 e 3 Entregamos essa obra singular Editora dos Clássicos São Paulo, 10 de março de 2004 O Testemunho da Bíblia Capítulo 10 O Testemunho da Bíblia A mera menção do sobrenatural é muitas vezes acolhida com um sorriso de desdém e incredulidade. Não são poucos os cristãos professos que manifestam grande ansiedade em limitar o número e a extensão de milagres do passado e também ocultar a possibilidade de ocorrências similares no presente. Apesar de não se aventurar a negar totalmente o poder divino de suspender ou mudar suas próprias leis Porém, nunca permitirão que Satanás possa operar maravilhas Ao contrário, chegam em muitos casos a recusar-lhe até a própria existência Certamente, tal mentalidade deve ser fruto de ignorância ou descrença Afinal, por que Paulo se refere à obra de Satanás como sendo, segundo o poder, os sinais e prodízios forjados na mentira e no engano, segundo Tessalonicenses 2, 9? A simples declaração das escrituras de que o ar que envolve a terra, a bunda de espíritos rebeldes Deveria, pelo menos, preparar-nos para suas manifestações ocasionais e interferência direta Sem dúvida, Deus os proibiu de comunicarem-se diretamente com o homem ou de influenciarem-no para o mal No entanto, como são desobedientes e não estão no momento coibidos por força Seria razoável supor que, às vezes, tais espíritos infringam tanto a primeira ordem quanto desafiem continuamente a segunda Esta suposição é confirmada pelas escrituras Encontramos inúmeras alusões a contatos entre homens e demônios no Velho Testamento Ao passo que, no Novo, a feitiçaria é tratada como uma das obras manifestas da carne Gálatas 5, 20 A feitiçaria não deixarás viver Êxodo 22, 18 Foi a injunção do Senhor a Moisés O rigor da punição nos mostra claramente que esta lei não está preocupada com mera superstição ou engano Mas assinala uma comunhão intencional com os poderes do mal Muitos, no entanto, tentariam persuadir-nos de que os inúmeros termos bíblicos Aplicados aos praticantes das artes proibidas Têm apenas a finalidade de indicar diferentes formas de embuste Um exemplo será suficiente para provar a loucura de tal opinião No vigésimo capítulo de Levítico Encontramos o seguinte decreto O homem ou mulher, que sejam necromantes ou sejam feiticeiros Serão mortos, serão apedrejados E seu sangue cairá sobre eles Levítico 20, 27 Como então poderia um juiz israelita julgar o caso de uma pessoa denunciada sob esta lei? Será que o problema todo não dependeria da prova de que o acusado realmente teria um espírito que o acompanhasse? E não seria a lei uma declaração explícita não apenas da possibilidade, mas também da real ocorrência de tais ligações? De fato, como já vimos antes, a Bíblia menciona muitas coisas que não se encaixam nas filosofias modernas E dentre elas, encontra-se uma que é de maior importância para o nosso assunto Ela claramente reconhece a existência de espíritos por detrás dos ídolos do paganismo A fim de tratar-se de demônios Foi feita uma tentativa de desacreditar esta afirmação baseada no fato de que duas palavras hebraicas Uma significando nadas e outras vaidades ou bobagens São usadas como designações a deuses pagãos E que o uso destes termos implica necessariamente em sua não existência Todavia, a falácia dessa inferência pode ser exposta ao observar rapidamente algumas outras ocasiões Em que as mesmas palavras aparecem Ai do pastor inútil que abandona o rebanho Zacarias 11, 17 Exclama Zacarias É certo que ele não se refere a um pastor puramente imaginário Mas a um inútil que não é o que finge ser Semelhantemente, quando Jó chama seus amigos de médicos que não valem nada Jó 13, 4 Não tem a intenção de dizer que eles não existem Mas simplesmente que são médicos de nenhum valor Conforme expresso em nossa versão em inglês O conceito judeu da palavra aplicada às divindades pagãs Pode ser visto na versão septuaginta do Salmo 96 No qual é traduzida como demônios Com isso, o quinto versículo passa a significar Porque todos os deuses dos povos não passam de demônios O Senhor, porém, fez os céus Salmo 96, 5 Tradução literal da versão da septuaginta Usada pelo autor O uso do singular da palavra vaidades é Abel O nome que Eva deu a seu segundo filho Porém, ela não tinha a intenção de com isso Negar a realidade de seu ser Nem quando o pregador clama Vaidade de vaidades Tudo é vaidade Eclesiastes 1, 2 Podemos supor que ele esteja afirmando A não existência do universo Torna-se evidente, portanto, que estes termos Quando aplicados aos deuses pagãos Não discutem sua existência Mas sim a veracidade de suas pretensões São poderes verdadeiros, mas finitos Como tal, não fazem jus ao título de deuses As escrituras, assim, nada contém que neguem a existência de deuses falsos Pelo contrário, afirma e aceita tal realidade como fato Por exemplo, quando Mais uma vez, no 10º capítulo de Deuteronômio Temos a expressão Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores Deuteronômio 10, 17 São inúmeras as afirmações bíblicas De que Jeová é exaltado e temido acima de todos os deuses Se então ele executou juízo sobre os deuses do Egito Eles teriam de ser seres vivos Se ele é comparado a outros deuses Devem existir outros deuses de verdade Nem tão pouco o Velho Testamento Deixa de indicar a natureza dessas supostas divindades Como fica claro nos versículos seguintes Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios Com os quais eles se prostituem Levítico 17, 7 Sacrifícios ofereceram aos demônios Não a Deus A deuses que não conheceram Novos deuses que vieram a pouco Dos quais não se estremeceram seus pais Deuteronômio 32, 17 E ele constituiu para si Sacerdotes para os altos E para os demônios E para os bezerros que fizera Segundo Crônicas 11, 15 Pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios Salmo 106, 37 No lugar da palavra seirim Cujo significado original era bodes E depois foi aplicada a sátiros A septuaginta usa vaidades Entretanto em duas passagens de Isaías O mesmo substantivo é traduzido por demônios Isaías 13, 21 Isaías 34, 14 Esta última interpretação é autoritariamente confirmada No Novo Testamento Pela passagem encontrada no capítulo 18 de Apocalipse Que corresponde a do capítulo 13 de Isaías Apocalipse 18, 2 Shedim, literalmente os poderosos, senhores É invariavelmente interpretada na septuaginta por demônios Assim, destas duas palavras A primeira parece ter sido usada com relação a ídolos pagãos Ou poderes espirituais escondidos por detrás deles E a segunda apenas aos próprios demônios O testemunho das escrituras gregas serve para confirmar Das hebraicas E não há melhor maneira de ilustrar este fato Do que examinando duas afirmações Contidas pela primeira epístola de Paulo aos coríntios No oitavo capítulo Lemos o seguinte Sabemos que o ídolo de si mesmo Nada é no mundo E que não há senão um só Deus Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses Quer no céu ou sobre a terra Há muitos deuses e muitos senhores Todavia para nós há um só Deus O Pai de quem são todas as coisas E para quem existimos Um só Senhor Jesus Cristo Pelo qual são todas as coisas E nós também por ele 1 Coríntios 8, 4 a 6 Agora a palavra ídolo Significa a criação de uma fantasia Uma imagem mental Portanto, a partir das palavras Sabemos que o ídolo de si mesmo Nada é no mundo Paulo quis dizer Não existirem seres como Júpiter Marte ou Vênus Da maneira como eram representados Na mitologia pagã Tais não serão encontrados no universo Mas são apenas frutos da imaginação humana Não obstante O apóstolo prossegue dizendo Que os deuses a quem os pagãos cultuam Existem de verdade E são, além do mais, forças reais No que diz respeito A seus atributos e atitudes No entanto, são totalmente diferentes Dos ideais dos homens E falsamente chamados de deuses Pois não são os seres Que não foram criados E nem auto existentes O poder destes deuses Apesar de muitas vezes ser grande É finito e subordinado Não importa o quanto Enganam o pagão Sabemos, ao menos Que há apenas um Deus A segunda passagem consta Do décimo capítulo Que digo, pois Que o sacrifício ao ídolo É alguma coisa? Ou que o próprio ídolo Tem algum valor? Antes digo Que as coisas que eles sacrificam É a demônios Que as sacrificam E não a Deus E eu não quero Que vos torneis associados Aos demônios Não podeis beber O cálice do Senhor E o cálice dos demônios Não podeis ser Participantes da mesa do Senhor E da mesa dos demônios 1 Coríntios 10 19 a 21 Essas passagens Trata da mesma doutrina Um ídolo Uma criação De fantasia humana É nada Contudo Não é possível Que homens Sejam levados A cultuar nada Há um poder real Por detrás de tudo Os pagãos Pensam estar oferecendo Sacrifícios A alguma divindade Mas suas obras Sobem aos demônios E por meio De suas festas De sacrifício Estabelecem Uma comunhão Com espíritos imundos Semelhante Aquela existente Entre Cristo E sua igreja Torna-se claro Então Que os espíritos Desencarnados Que assombram O ar São os seres A quem os pagãos Cultuam Inspiradores De oráculos E adivinhos Que deram origem A toda forma De idolatria Quer seja Pagã Também Crença Neste poder No instante Em que o homem Perde sua fé Na possibilidade Do sobrenatural Ele se torna Um cético Em potencial Apesar de quaisquer Ideias vagas A respeito De um governo Divino Na opinião De muitos Esse relato Satisfaria Todos os desejos Do diabo Mas as seguintes Considerações Nos impedem De concordarmos Com tal conclusão Sempre que a escritura Ergue o véu E permite Nos vislumbrar Temporariamente O reino das trevas Deparamos-nos Com uma comunidade Maligna de fato Mas perfeita Em termos De ordem E governo Sedenta Pela subjugação Da raça humana O império De satanás Não estará Completamente Organizado Até que os homens Sejam Tão obedientes Aos demônios Quanto os demônios São obedientes Aos principados E poderes rebeldes E estes últimos A seu grande príncipe Sendo assim Os habitantes Do ar Não estão apenas Atiçando uma revolta A esmo Contra Deus Mas de bom grado Também Anexaria O nosso mundo Todo Ao seu próprio Domínio servil Logo Apesar de No presente Satanás Afastar os homens De Deus Usando qualquer isca Que lhes agrade Ele Fomenta o ceticismo Absoluto Da mesma maneira Como dizem Que os emissários Jesuítas Incentivavam Revolução E anarquia Se assemelham A fragmentos De um bloco De mármore Alguns dos quais Exibem Mais de certo Veio colorido Alguns Mais de outro Contudo Se as peças Forem unidas De novo Linha em Contra linha E o padrão Diversificado Parece perfeito Originalmente Todos saíram De um centro A Babilônia Era um copo De ouro O qual embriagava Toda a terra Jeremias 51 7 E serão reunidos Novamente Em volta De um centro Quando chegar a hora Da sua revelação O grande alvo Portanto Dos milagres Satânicos É colocar Os homens Sobre a influência De demônios O diabo Não usará De nenhum meio Para destruir A crença No sobrenatural Mas sim Para aumentá-la Indicando A si mesmo E não a Cristo Como cabeça De tronos Domínios Principados E poderes E apressando O tempo Em que se assentará Como Deus No santuário De Deus Ostentando Ser o próprio Deus Segundo Tessalonicenses 2 4 Para atingir Este fim O diabo Direciona Todo o ensino De seus sinais E prodígios Não importando Quão bem Estejam disfarçados E se são Aparições Em formas tangíveis Ou vaporosas Visões Ou oráculos O que raramente Ajuda de verdade Mas muitas vezes Atrai o homem A destruição Pela ambiguidade De suas respostas Adivinhações Às vezes Surpreendentemente Verídicas Mas nunca Confiáveis Psicografia Vozes do além Curas Por magnetismo Ou qualquer outra Exibição De poder Também Não podemos examinar As muitas Superdições Confirmadas Por estes milagres Sem nos Espantar Com a habilidade De adaptá-las Ao propósito De fascinar O ser humano Afinal Afinal Não é esta A intenção Óbvia Por detrás De comunicações Com os espíritos Presságios Agouros Talismãs Dias e épocas De azar Ou sorte Purificações Água benta Encantamentos Poções Amuletos Sortilégios Fetiches Relíquias Imagens Retratos Cruzes Crucifixos E todos Os inúmeros Ditames Dos sistemas Demoníacos Normalmente Os sinais Falsos São manifestados Por intermédio De agentes Humanos Selecionados Pelos demônios Que talvez Percebam Alguma afinidade Entre eles E o objeto De sua escolha Também Parece haver Dois meios Pelos quais Homens Podem adquirir Poder ilícito E conhecimento Obtendo acesso A uma relação Proibida Aquele que quiser Seguir o primeiro Mas comparativamente Poucos o tem Conseguido Até agora Devem de tal maneira Colocar seu corpo Sob o controle De sua própria alma A ponto de conseguir Projetar sua alma E espírito Mesmo ainda Estando aqui na terra E agir Como se fosse Um espírito desencarnado O homem Que alcança Este poder É chamado De iniciado E de acordo Com o falecido Presidente Da sociedade Teosófica Britânica Poderá Conscientemente Ler a mente De outros Poderá agir Sobre espíritos Externos Pela força De sua alma Acelerar Acelerar o crescimento De plantas Apagar o fogo E como Daniel Subjugar brutais Animais selvagens Poderá enviar Sua alma Para longe E ali Estando Não apenas Ler os pensamentos De outros Mas também Falar e tocar Esses objetos Distantes Além disso Poderá exibir A seus amigos Distantes Seu corpo espiritual Em exata Semelhança Ao da carne Ademais Como o iniciado Age pelo poder De seu espírito Poderá Como uma força Unitiva Criar Da atmosfera Múltipla Que o cerca A semelhança De qualquer objeto Físico Ou ordenar Que objetos físicos Venham até ele Espiritual Dinâmicas Dinâmica espiritual De Wilde Os poderes De tais homens São definidos Pelo autor De Isis Desvelada Como Medianeiros E não Mediunidade Ainda que sejam Exagerados A existência Em todas as épocas Da história De pessoas Com capacidades Anormais Iniciadas Em grandes Mistérios E depositárias De segredos Da antiguidade Tem sido confirmada Por um testemunho Persistente E universal De mais Para admitir Negação O desenvolvimento Dessas aptidões É sem dúvida Possível Apenas Para alguns E mesmo No caso Destes Só Pode ser Atingido Por meio De um longo E rigoroso Curso De treinamento Cujo objetivo Maior É alcançar A sujeição Completa Do corpo E produzir Uma total Indiferença A todas Dores A todas as dores Prazeres E emoções Desta vida De forma Que a nenhum Elemento De perturbação Venha a Transtornar A calma Da mente Do pretendente E impedir Seu progresso Duas regras Iniciais Consideradas Indispensáveis Para disciplina São Abstinência De carne E do álcool E total Castidade Em outras Palavras Aquele que desejar Tornar-se Um iniciado Deve conformar-se Ao ensino Desses demônios Líderes Profetizados Da última Apostasia Que proíbem O casamento E exigem Abstinência De alimentos 1 Timóteo 4 3 Portanto Não há dúvida De que A partir da ajuda E instrução De espíritos Malignos E iniciados Já aperfeiçoados Esses poderes Latentes São extraídos Poderes Que com certeza Existem Em todos Os homens Mas Cujo uso E até mesmo Empenho A busca São proibidos Por Deus No presente É dever De todo homem Preservar A percepção Clara E serena Do mundo No qual Foi inserido E lidar Com o ambiente Físico De acordo Com as leis divinas Com a finalidade De achar A disciplina Necessária Para sua Santificação Por este motivo Nossa independência Espiritual De tempo Espaço E poder Sobre humano De conhecer Fazer E influenciar É suprimida Pela natureza De nosso corpo O homem É um espírito Aprisionado E deve Ficar satisfeito Em permanecer Nessa condição Até que Deus Destranque a porta De sua cela Todavia Se preferir Obter prazer Instantâneo Pela agitação Precoce De seu potencial Reservado Para o desenvolvimento Futuro Poderá apenas Fazê-lo Ao atravessar Criminosamente As barras De sua masmorra Despedaçando A harmonia De sua atual Natureza O segundo método Acontece Por meio Da submissão Passiva Ao controle De inteligências Estranhas Que pela ação Direta De seu poder Ou por guiar A aplicação De certos meios Atrairão O espírito De seu alvo E libertá-lo Do corpo Se este processo For efetuado Por demônios O paciente Será Denominado De médium Mas precisa Ser uma pessoa Cujo espírito Possa ser facilmente Desligado Do corpo Pelo fato De estar fraco Doente Ou por razões Que não são óbvias Dessa maneira O médium É introduzido A comunicação Inteligente Com os espíritos Do ar E pode receber Qualquer conhecimento Que os demônios Tenham Ou qualquer Falsa impressão Que escolham Partilhar Pela prática Esse meio De relacionar-se Fica cada vez Mais fácil E à medida Que a comunhão Aumenta E homens Tornam-se Cada vez Mais enamorados De seus visitantes Aéreos Parece que os demônios Ganham permissão Para executar Variadas maravilhas A seu pedido E finalmente Revelar-se Por visão Audição E toque Considerando No entanto Que o espírito De algumas pessoas Parece Por sua própria Natureza Possui poderes Semelhantes Aos de iniciados Treinados Às vezes Fica difícil Decidir De que maneira Tais fenômenos São produzidos Conforme assinalamos Anteriormente A evasão Do espírito Do médio Pode ser efetuada Pela ação De demônios Muitas vezes Porém É necessário Complementar Esta ação Com vários Outros subsídios Tais como A taça Iniciática De Sucra Imante Do mistério Do corpo Hindu Ou um copo De drogas Venenosas Semelhantes Aquela que Permitia ao Iniciado Caldeu Ver a forma Cintilante Da grande Deusa Passando por cima Da caverna Ou um vapor Mefítico Com o do Oráculo De Delfos Como o do Oráculo De Delfos Ou a dança Rodopiante Do daroês Ou o jejum E vigília Longos Do índio Ojibeaui Ou fixar O olhar Em uma placa De metal Ou cristal Na palma Da mão Ou aquele Poder fascinante De uma criação Parecida Que nos tempos Modernos É chamada De hipnose Por esses E outros Meios As atividades Dos sentidos Externos São reduzidos Ou refreadas Completamente E a consciência Passa para uma Outra esfera Na qual o espírito Contempla visões Maravilhosas Pode manter Relações Com seres Sobrenaturais Revelar segredos E até Em um certo Grau Prever o futuro Pode viajar Instantaneamente A qualquer parte Do mundo E descrever Com precisão Lugares Casas E a condição E ações Daqueles Que ali habitam Tem o poder De ver O mecanismo Interno De seu próprio Corpo E o de outros Oferecer um Diagnóstico Da doença E prescrever A cura De fato O espírito Parece deixar O corpo Precisamente Como na hora Da morte Só que Alguma parte Do laço Fluídico Ainda não Foi rompido E muitas Vezes Como no caso De médios Em transe Outro espírito Toma conta Do corpo E fala Com uma voz Diferente E com conhecimento Diferente Porém Como todos Estes procedimentos São uma infração Aos limites Da humanidade Conforme estabelecidos Pelo Criador Todos os seres Sobrenaturais Que os aprovam E relacionam-se Com um Um infrator Devem ser Espíritos do mal Essa confusão Ilícita Já traz Seu próprio Castigo Imediato Além da Perspectiva Apavorante De julgamento Futuro Nosso corpo Parece ser Não apenas Uma prisão Mas também Um forte E muito Provavelmente Mas também Um forte E muito Provavelmente Tenha sido Projetado Como propósito Com o propósito De proteger-nos Até um certo ponto Da influência Corruptora Dos demônios Em sua condição Normal O corpo Repele Com eficácia As agressões Mais abertas E violentas No entanto Se alguma vez Desmantelarmos Nossa cerca Protetora Não mais Poderemos Restabelecê-la E estaremos A partir de então Expostos Aos ataques De inimigos Malignos É raro Uma pessoa Conseguir ser Hipnotizada Pela primeira vez Sem seu próprio Consentimento E quando tal Acontece O fato Provavelmente Se deve A alguma fraqueza Especial Que não raro Pode ser Atribuída A algum pecado Especial Uma vez Que a permissão Seja concedida Será muito Difícil Retirá-la E cada vez Que o poder For exercido Sobre o mesmo Paciente Sua influência Aumentará No caso De comunhão Com demônios Portanto Há muitos Poucos Que conseguem Tornar-se médios Sem perseverança Uma vez Tendo sido Estabelecida A comunicação Os espíritos Se recusarão A abrir mão Dela E tenderão A perseguir Aqueles Que tendo Tomado Consciência De seu pecado Estiverem Determinados A não Pecar mais Pela graça De Deus Examinaremos Agora Os termos Das escrituras Usados Para descrever Aqueles Que praticam As artes Sobrenaturais Mencionando Em cada caso A palavra hebraica Correspondente Com uma tentativa De explicação Chartumim Magos Gênesis 41 8 É o nome dado Aos mágicos Do Egito No tempo De José E Moisés Êxodo 7 11 E também Aos da Babilônia Nos dias De Daniel A palavra Parece estar ligada Ao hebraico Cherete O estilo Ou caneta E aplicava-se Aos membros Da casa sacerdotal Que apesar de também Praticar outros tipos De mágicas Estavam mais Preocupados Com a escrita Talvez Fossem Idênticos Aos nossos médios Que praticam A psicografia Hoje em dia E que de acordo Com o autor De vislumbres De uma terra Mais brilhante Estão divididos Em cinco classes Como segue Aqueles cuja mão Passiva É movida Pelo demônio Sem qualquer vontade Mental De sua parte Aqueles em cuja mente Cada palavra É insinuada Separada E instantaneamente Com sua escrita Automática No papel Aqueles que escrevem O que as vozes Dos espíritos Lhes ditam Aqueles que copiam Palavras e frases Que vêm no ar Ou sobre algum objeto Apropriado Em letras reluzentes E por último Aqueles em cuja presença Mãos espirituais Às vezes visíveis Outras vezes invisíveis Tomam a caneta E escrevem A comunicação Chacamin Sábios Êxodo 7 11 Como esta palavra Está ligada A Chartumin E parece que Os Chacamin Transformaram Suas varas Em serpentes Logo Não eram Denominados Como meros Filósofos Ou homens De experiência Mas como pessoas Que mantinham Relações Com seres Sobrenaturais Com a ajuda Dos quais Conseguiam Exibir Uma sabedoria Sobre humana E poder milagroso Podemos compará-lo Ao termo Feiticeiro Que em inglês Originalmente Significava Um homem sábio Ou erudito No 18º capítulo De Deuteronômio Há uma passagem Impressionante Que na versão Em português Diz o seguinte Não se achará Entre ti Quem faça Passar pelo fogo Seu filho Ou a sua filha Nem adivinhador Nem prognosticador Nem agoureiro Nem feiticeiro Nem encantador Nem necromante Nem mágico Nem quem consulte Os mortos Pois todo aquele Que faz tal coisa É abominação Ao Senhor Deuteronômio 18 10 a 12 Essa lista de abominações Começa com aquele Que faça passar pelo fogo Seu filho Ou sua filha Uma frase Que não deve ser entendida Como a queima De crianças Em sacrifício A moloque Mas um tipo De purificação Pelo fogo O batismo Por fogo Por meio do qual Eram consagradas Aos deuses E supostamente Libertas Do pavor De uma morte violenta Sendo um tipo De encantamento Ou feitiço Obviamente Está classificado Entre as bruxarias Iremos agora Examinar os termos Restantes Na ordem Em que aparecem Kozen Um adivinhador Que descobre Coisas ocultas Do passado Presente ou futuro Por meios Sobrenaturais Este parece ser Um termo abrangente Aplicando-se A um adivinhador Que se utiliza De presságios E sinais Ou da comunicação Direta Com espíritos Meonem Alguns acham Que é Derivada De uma raiz Que forneceria Uma variedade De significados Pois a palavra Pode significar Tanto um praticante De artes Ocultistas Quanto alguém Que se usa As nuvens Para fazer Adivinhações Porém Uma ligação Com Aim O olho É bem mais provável E a partir daí Podemos chegar Ao significado De alguém Que fascina Com os olhos Ou na linguagem Moderna Um hipnotizador Que ao colocar Certa pessoa Em um sono Magnético Obtém dizeres Oraculares A seu respeito Muitos No entanto Preferem O sentido De observador Isto é Aquele que examina Minuciosamente As estranhas Para extrair Presságios Em contraposição Ao adivinho Que prediz Por meio De sinais Requerendo O uso Do ouvido Assim como Aquele Que utiliza O olho Menachesh Essa palavra Está associada A Nachash Uma serpente E normalmente Ele é Atribuído O significado De Sibilador Ou Sussurrador E a partir daí Murmurador De encantamentos O uso Do verbo Porém Cujo Particípio É Piel Parece apontar Uma outra direção No trigésimo Capítulo De Gênesis Labão Roga a Jacó Que fique Com ele Pois diz ele Tenho percebido Ou mais literalmente Percebo Por observação Que o Senhor Me abençoou Por amor De ti Gênesis 30 27 De novo Quando Acabe Responde A súplica Dos servos De Ben Hadad Pois Ainda vive É meu irmão Primeiro reis 20 32 E 33 Somos informados De que aqueles homens Adivinharam Tomaram Por presságio As palavras Que ele havia dito Dessa forma O verbo Parece ter sido Usado Basicamente Para extrair Alguma inferência Com base Em uma rápida Observação E depois Na adivinhação Do primeiro Significado Porém Nachache Uma serpente Devido a sua Aguçada E rápida Inteligência Do segundo Menachache Um adivinho Aquele que adivinha Ao observar Sinais E símbolos Tais como O canto E voo Dos pássaros Fenômenos aéreos Outros sons E visões Mecachef A raiz desta palavra Quer dizer Orar Mas apenas Há falsos deuses E demônios Talvez por isso Seja aplicada Aqueles que usam Encantamentos Ou fórmulas Mágicas Cober Cheber Literalmente Alguém que une Um grupo Ou feitiço Isto é Um fabricante De amuletos E talismãs Materiais Ou muito mais Provável Alguém que por Meio de Encantamentos E feitiços Associa-se A demônios Afim de obter Ajuda Ou informação Trata-se De uma prática Bastante comum Abrir uma Sessão espírita Usando Uma Cantilena Ou Cantanho Uma Cantilena Ou cantando Hinos Para invocar A presença Dos espíritos Xeol Or Alguém que consulta Demônios Ou seja Aquele que já Estabeleceu Tal grau De comunhão Que consegue Comunicar-se Com eles De Mentalmente E não precisa Fazê-lo Por intermédio De sinais Ou presságios Nem tampouco Necessita Da ajuda De feitiços Para atraí-los Um O É um demônio De adivinhação Mas em um uso Mais comum Também se aplica A pessoa ligada A este demônio Originalmente Significava Um Odre E sua transição Do primeiro Significado Para o segundo Torna-se muito Clara Na seguinte Declaração De Eliú Porque tenho Muito o que falar E o meu espírito Me constrange Eis que dentro em mim Sou como o vinho Sem respiradouro Como odres novos Prestes a arrebentar-se Jó 32 18 E 19 A palavra Parece ter sido usada Para referir-se Aqueles nos quais Entrou algum espírito Imundo Pois demônios Quando prestes A proferir oráculos Faziam o corpo Dos possuídos Inchar E entumecer Podemos talvez Comparar a descrição Que Virgílio fez Da adivinha Sibila Eneida Capítulo 6 Páginas 48 a 51 Por quanto Nos diz Que o peito dela Começou a entumecer Em um frenesi E parecia Que ela aumentava De estatura À medida Que o espírito Dos seus Aproximava-se De acordo Com alguns No entanto O médio Era chamado De O Apenas Por ser um vaso Ou invólucro Do espírito Contudo Em quaisquer Dos casos O termo Posteriormente Passou a ser Aplicado Ao demônio Propriamente Dito O fato De o espírito Realmente Habitar Dentro Da pessoa Que faz Adivinhações Pode ser Observado A partir De um texto Já citado De Levítico Cuja tradução Literal É O homem Ou mulher Quando um demônio Está neles Levítico 20 27 Traduzido Pelo Autor Isso Fica bem Claro No relato Da jovem Filipense Possuída Por um espírito Pitônico Paulo Ordenou Que o espírito A deixasse E imediatamente Ela perdeu Todo o seu poder Sobrenatural Pelo Pelo que vemos Nas histórias De bruxas Da era medieval E de médios Modernos Parece provável Que uma ligação Com um Ob Seja frequentemente Se não sempre O resultado De um pacto No qual O espírito Desfruta Do uso Do corpo Do médium Como pagamento Por seus préstimos De fato A razão Para crer Que um médium Difere De um endemoniado No sentido Normal do termo Simplesmente Por existir No primeiro caso Um pacto Entre o demônio E o possuído Ao passo Que a dualidade E confusão Horripilante Que existem No outro Surgem Da recusa Do espírito humano De submeter-se Passivamente A consentir Aliar-se Ao intruso Não devemos Supor Que a era Dos demônios Já tenha passado A passagem De alguns séculos Não serviu Para reconciliá-los Ao estado Desencarnado Ainda estão Ávidos De revestir-se De corpos No decorrer De uma conversa Interessante Entre o autor E o falecido Doutor Forbes Wieslow O último Expressou a convicção De que uma grande Parte dos Pacientes De hospícios Eram casos De possessão E não loucura Ele fazia Ele fazia Distinção Do endemoniado Pela Estranha dualidade Pelo fato De que quando Temporariamente Liberto Da opressão Do demônio O paciente Muitas vezes Podia descrever A força Que se Apossava De seus membros E acontelia A atos Ou palavras Vergonhosos Contra sua vontade Idone Aquele que sabe Ou seja Uma pessoa capaz De fornecer A informação Requerida Por meio De espíritos Com os quais Está associada Doresh El Ramat Ramatim Aquele que procura Os mortos Um necromante Alguém que consulta Os mortos Para pedir Conselho Ou informação O familiar Deveria invocar O espírito pedido Assim como No espiritualismo Moderno Mas conforme Veremos Em muitos casos Pelo menos Ou talvez Até em todos É provável Que o próprio Óbio Personificasse O morto Tais são Portanto As abominações Mencionadas No capítulo 18 De Deuteronômio Todavia Ainda outros Termos Na escritura Com referência A praticantes De artes Semelhantes Ou afins E tim Essa palavra É mencionada Em Isaías 19 3 E parece Significar Sussurrantes Ou murmuradores Isto é Aqueles que repetem Pensamentos E feitiços E feitiços Na descrição Que Isaías Faz Da queda Da Babilônia Cidade famosa Por seus astrólogos Encontramos a menção De Isaías 47 13 Ou seja Aos Dissectores Dos céus Astrólogos Que dividem Os céus Em casas Para conveniência De suas previsões As mesmas pessoas São então Descritas Como Cosim Bacarbim Os que Observam E estudam As estrelas Com propósito De fazer horóscopos Por último São chamados De Modim Lekodachim Aqueles que Proferem Previsões Mensais Baseadas Em suas Observações Em Daniel Temos os outros Dois termos Aplicados Aqueles que Eram versados Nas artes Proibidas Achaf Daniel 1 20 Um encantador Verdadeiro Praticante Das artes Proibidas Pois a palavra É ligada A Aspar Uma Aljava Na qual Se escondem Flechas Gazrin Daniel 2 2 E 7 Aqueles Que Decidem E Determinam Praticantes Da arte De prever O futuro Aplica-se A astrólogos Que com base No conhecimento Da hora Do nascimento Determinam O destino De homens A partir Da posição Das estrelas E por Várias artes De cálculo E adivinhação No novo Testamento Os seguintes Nomes Todos Aparentemente Gerais E abrangentes São aplicados Aqueles Que lidam Com o poder Das trevas Magói Originalmente Os magos Eram uma Casta Religiosa Persa Entretanto Sua influência Estendeu-se Mais tarde A muitos Países Eles Faziam O papel De sacerdotes Determinavam Sacrifícios Eram adivinhos Interpretavam Sonhos O hipnotismo E todas As práticas Do espiritualismo Moderno Farmáqueus Aquele que usa Drogas Quer seja Com o propósito De envenenar Ou para uso Magos Procuravam Seduzir O Estrimon Novamente Farmáqueia É usada Na septuaginta Para referir-se As artes Por meio Das quais Os mágicos Do Egito Imitavam Os milagres De Moisés Esses exemplos São suficientes Para mostrar Que a palavra Logo passou A ser um termo Geral Para designar O feiticeiro Assim Ao traçarmos Seu significado Não devemos Esquecer Que muitas Vezes Eram Utilizadas Drogas Pelos Antigos Com o propósito De produzir Um efeito Semelhante Ao da hipnose Duas vezes No novo testamento Feitiçaria Farmáqueia E idolatria São mencionadas Juntos Galatas 5 20 Apocalipse 21 8 Comentando Sobre a primeira Passagem Lintov Observa Bem Que a idolatria Significa reconhecer Abertamente A existência De falsos Deuses Feitiçaria Significa Mexer Secretamente Com os poderes Do mal Roi Ta Perierga Praxantes Atos 19 19 Aqueles que Haviam praticado Artes estranhas Ou seja Magias Talvez Dentre outras Coisas Comercializassem Os famosos Amuletos Chamados De letras Efésias Sobre as Sobre as Quais Diziam Ser Cópias De palavras Místicas Inscritas Na imagem De Artemis E ter O poder De preservar Seus Usuários De todo Mal Os livros Que destruíram Podem ter contido Cálculos Astrológicos Os números Babilônicos De Horácio Nessa lista De termos Podemos observar Que as artes Demoníacas Podem ser Divididas Em três Classes A primeira Compreende Todos os tipos De adivinhação Por presságios Sinais E ciências Proibidas A segunda O uso De feitiços E encantamentos Como meio De conseguir O que se deseja E a terceira Todo método De comunicação E cooperação Direta E inteligente Com demônios Com relação A primeira Classe Os sinais E presságios Eram sem dúvida Arranjados Pelos demônios Que depois De induzir A crença Em sua confiabilidade Ao apresentá-los Antes da ocorrência De determinados Eventos Conseguiam A partir de então Facilmente Manipular A mente humana E com simples Aparições Impedir homens De realizarem Seu propósito E encorajá-los A praticarem Atrocidades Quanto a ciências Proibidas Uma vez que é provável Que tudo na natureza Nos afete Elas podem ter Até uma base De verdade De fato A Bíblia Parece insinuar Que este é o caso Da astrologia Tal doutrina Tal doutrina No entanto Está definitivamente Proibida Por Deus No presente E nem é tão difícil Descobrir as razões Para esta proibição A mente do homem É totalmente Incapaz De alcançar E lidar Com um conhecimento Tão profundo E complicado Com seus atuais poderes Iria desperdiçar Uma vida toda E nada ganhar Além de uma familiaridade Miseravelmente Imperfeita E inteiramente Falível Com a lei misteriosa Em sua condição caída Nem tão pouco Poderia ser confiado Tamanhos segredos Ao homem Ainda que conseguisse Compreendê-los Seu orgulho E independência Iriam aumentar Muito Nada lhe seria negado E sua maldade Conseguiria Arquitetar crimes Que por enquanto Raramente encontram Guarida Mesmo na imaginação Feitiços E encantamentos Podem ser meras combinações Por parte dos demônios Que ao produzir O efeito desejado Quando conseguissem Alcançariam O objetivo De fazer com que Os homens neles Acreditassem Ou talvez Sejam fundamentados Alguns casos Na força real Do meio empregado Que assim Tem sido Ilicitamente revelado Por espíritos rebeldes A comunicação direta Com demônios Quer por escrita Clara evidência Clara audiência Ou outras maneiras Tem se tornado Universalmente Preponderante Nos dias atuais Fundamenta-se No poder mediúnico Uma aptidão Conforme comentamos Antes Que alguns Parecem Desenvolver Instintivamente Mas que em muitos Casos Pode ser alcançada Apenas através Do uso Ácido E perseverante Dos meios Prescritos Tendo assim Examinado Os termos bíblicos Aplicados As pessoas Que lidam Com demônios Analisemos Analisemos agora Os fatos históricos Que ilustram O assunto Em pauta Já comentamos A respeito Do pecado Antidiluviano E observamos Que sua repetição Nos tempos Pós-diluvianos Parece ter surgido A partir De todos os sistemas Pagãos E mitologia Prossigamos Portanto A próxima indicação De demonismo Que aparece Na menção Ao terafim A derivação Dessa palavra Já deu muito trabalho Mas a conjectura De R.S. Puli No dicionário Bíblico De Smith Deve ser levada Em consideração Pois o autor Faz uma ligação Estreita Entre o terafim E o espiritualismo O uso De ambas As palavras Parece ter Iniciado Na caldeia Mas a afinidade Entre este país E o antigo Egito Em termos de linguagem E religião É bem conhecida Portanto O Sr. Puli Traça o nome A uma raiz egípcia E explica Da seguinte maneira A palavra egípcia Ter Significa Um formato Tipo Transformação E tem como determinante Uma múmia Utilizada No ritual No qual São descritas As várias Transformações Sofridas Pelo morto No Hades A pequena figura No formato Da múmia Chebet Normalmente Feita De argila Queimada Coberta Por um verniz Azul Vitrificado Representando O egípcio Como um morto É de natureza Relacionada A magia Uma vez Que era Realizada Com o intuito De assegurar Benefícios No Hades E está ligada A palavra Ter Pois Representa A múmia A determinante Deste termo Que era considerada Útil no estado Em que o morto Passava por Transformações Teru A dificuldade Que nos impede De simplesmente Presumir a relação Entre Ter E Terafim Baseia-se Na falta Da origem Do terceiro radical De Teru Assim Em nosso presente Estado de ignorância Relativo ao antigo Egito É a língua primitiva Da caldeia E suas relações Verbais Com a família Semítica É impossível dizer Se será provável Conceber Uma explicação A possível Conexão Com a magia Religiosa Egípcia Não deve No entanto Ser ignorada Sobretudo Por não ser tão Improvável Que a idolatria Doméstica Dos hebreus Tenha sido Antigo culto E que o Shebet Tenha sido A imagem De uma pessoa Morta Como múmia E logo Como um Osíris Levando A insígnia Dessa divindade Dessa forma Endeusando A pessoa Morta Apesar De não Sabermos Se era usado No culto Ancestral Dos egípcios Se há qualquer Verdade Contida Nesta ideia O uso De terafim Era rigorosamente Análogo A consulta A os mortos Realizada Pelos Espiritualistas Modernos Qualquer Que seja A derivação Da palavra Permanece Ao menos O fato De que As imagens Representadas Por ela Foram mantidas Com o propósito Ilícito De adivinhação Este fato No entanto Muitas vezes É obscurecido Em nossa versão Pela substituição De ídolos Ou idolatria Por terafim As famosas Palavras De Samuel A Saú São as seguintes Porque a rebelião É como o pecado De feitiçaria E a obstinação É como a idolatria E culto A ídolos Do lar 1 Samuel 15 23 Zacarias Também Deveria dizer Porque os ídolos Do lar Falam coisas Vãs E os adivinhos Vê mentiras Contam sonhos E os enganadores Entre os modernos Espiritualistas Menos avançados E os antigos Adivinhos Por meio Do terafim Já observamos O aparecimento De médios Interpretadores De sonhos Na época De José Um incidente Da mesma época Revela A predominância De outra arte Sobrenatural O mordomo Ao acusar Os irmãos De José De roubar O copo De seu amo Exclamou Não é este O copo Em que bebeu Meu senhor E por meio Do qual Fez as suas Adivinhações Gênesis 44 5 Não devemos No entanto Nem por um momento Supor que José Seguisse as práticas De magia egípcia As palavras Foram apenas Planejadas Por ele Referindo-se A um costume Bem conhecido Daquele país Com a finalidade De realçar O valor Do copo Tanto Ao interpretar Os sonhos Do mordomo E do padeiro Do rei Quanto Na ocasião Em que foi Chamado A presença Do faraó José Negou Qualquer ligação Com demônios E declarou Que a revelação Que estava Por fazer Vinha diretamente De Deus Logo Quando mais tarde Diz a seus irmãos Não sabias Vós Que tal homem Como eu É capaz De adivinhar Gênesis 44 15 Devemos Compreender Que José Está disfarçando-se Simulando O uso De costumes Egípcios Não está Contudo Referindo-se As palavras Anteriores Do mordomo Pois não Poderia Ter adivinhado Pelo copo Que nem sequer Estava com ele Naquela hora A prática A prática A qual o mordomo Aludiu Era provavelmente A mesma Que ainda está Na moda Entre os mágicos Egípcios Consiste em derramar Algo no copo E fixar O olhar Nisso Dessa forma A pessoa É hipnotizada E capaz E capaz De ver No líquido O que for Desejado Lani Em seu livro Egípcios Modernos Capítulo 12 Traz um relato Bem conhecido E extraordinário De um Che De um Che De um Che Que fazia Adivinhações Dessa maneira Mas com a diferença Irrelevante De que o menino O ser Hipnotizado Ficava olhando Um líquido Preto Sendo derramado Sobre sua mão Quando Moisés Começou a exibir As maravilhas De Deus Perante o faraó Os médios Egípcios Ou iniciados Foram Chamados Imediatamente Por estarem Bem familiarizados A operar Maravilhas Até certo ponto Eles conseguiram Imitar o profeta Hebreu Apesar de ser Totalmente incapazes De neutralizar Os milagres De Moisés E aliviar Seus conterrâneos Tais feiticeiros Fizeram varas Transformarem-se Em serpentes Converteram água Em sangue E fizeram sapos Aparecerem Do rio Nilo Porém Foi então Que o poder Do Senhor Que serviam Acabou Pois por maior Que fosse Era finito Todos os esforços Para imitar O próximo milagre Foram Vãos Foram Constrangidos A recuar E confessar Que não conseguiam Mais competir Com o Todo-Poderoso Podemos agora Compreender As referências Frequentes Na lei Do Sinai A iniciados Em todos os tipos De feitiçaria Era necessário Tanto destruir A influência Dos mágicos egípcios Quanto preparar O povo de Deus Para talvez Enfrentar Perigos Os piores Que os aguardavam Na terra prometida Pois em Canaã Residiam muitos Descendentes De Enac Números 13 33 E por conseguinte Os médios Ali proliferavam Por meio De cuja influência Uma vez que a lei Não lhes era imposta Os israelitas Foram induzidos A idolatria E envolveram-se Em terríveis Importunios Saúl Provavelmente Instigado Por Samuel Destruiu Esses malfeitores Com tamanho vigor Que os poucos Que sobreviveram Podiam praticar Suas artes Depravadas Apenas secretamente E muito tempo Passou Antes que Feiticeiros E falsos profetas Recuperassem Seu poder Na judéia Apesar disso Depois de um tempo O próprio destruidor Pediu ajuda A alguém Que havia escapado De sua espada E comprovou O aviso Do profeta De que a rebelião É como pecado De feitiçaria E que a obstinação É como a idolatria E culto A ídolos do lar 1 Samuel 15 23 Quando Samuel Proferiu Tais palavras Saúl Já era culpado De rebeldia E obstinação Capaz portanto Também De cometer crimes De feitiçaria Idolatria E consulta Aos ídolos do lar Por mais hediondos Que lhe parecessem Naquela época Deixemos nosso coração Afastar-se de Deus E não haverá pecado Tão grande Ou chocante Que não tenhamos Coragem de praticar O final da história De Saúl Infelizmente Comprova tal fato Além de mostrar Como é fácil O homem Tornar-se Presa Dos poderes Das trevas Quando enfim A multidão De suas provocações Faz o espírito Do Altíssimo Afastar-se dele Permanecendo então O homem Sozinho Em meio As ruínas De seus propósitos Enquanto O ajuntamento De seus medos Pressagia Uma tempestade Impiedosa Sobre sua cabeça Desprotegida A sombra escura Da morte Iminente Começava a passar Por cima Do obstinado Rei Viu os capacetes Cintilantes E lanças Do exército Invasor E seu coração Estremeceu Tomado de medo Primeiro Samuel Vinte e oito O espírito do Senhor Não mais vinha Sobre ele Como no dia Em que enviou Sinais sangrentos E indignado Convocou todo Israel Para marchar com ele A Jabes Gileade Primeiro Samuel Onze e sete Não Os fantasmas De pecados passados E quem sabe As formas horrendas Dos sacerdotes mortos Primeiro Samuel Vinte e dois Dezoito Passavam continuamente Perante os seus olhos E tiravam todo o sossego Toda a firmeza De propósito O profeta Que por tanto tempo Havia o carregado Consigo E intercedido Por sua vida Estava morto Tentou orar Mas descobriu Que se houvesse Qualquer iniquidade Em seu coração O Senhor Não o ouviria Jeová Que havia suplicado Por ele Com tanta paciência E lhe perdoado Tantas vezes Havia finalmente Virado suas costas E não iria Responder-lhe mais Nem por sonhos Nem pelo urim E nem pelos profetas Os portões Da salvação Que haviam Permanecido abertos O dia todo Em vão De repente Foram fechados Ao cair da noite E não foi mais vista Forma alguma E nenhuma voz Foi ouvida Em resposta Ao seu grito Desesperado Então Cedeu A um pensamento Maligno Lembrou-se Dos que lidam Com guias espirituais E dos bruxos Os quais Em obediência A lei Ele havia Estirpado Da face Da terra Sabia Que diziam Ser capazes De evocar Os mortos E talvez Abafando Sua consciência Com a desculpa De que iria conversar Com um profeta Do Senhor Decidiu apelar Aos poderes Da escuridão Já que Deus Não lhe dava ouvidos Tivesse ele apenas Dito como Jó Ainda que ele me mate Nele esperarei Jó 13,15 Poderia ter encontrado Misericórdia Mesmo Nos últimos momentos A fé No entanto Raramente é concedida No fim da vida Aqueles que rejeitaram Diversas vezes As ofertas De graça A experiência Nos ensina Que via de regra Da maneira Como o homem Vive Assim morrerá Foi o que aconteceu Com Saúl Virando-se Para seus companheiros Perguntou-lhes Se conheciam Algum médium Que houvesse Sobrevivido A pergunta Deve tê-los Deixado atônitos Pois seria Possível Saúl Que tão impiedosamente Destruíra os médios Em nome do Senhor Estar prestes A tornar-se Objeto de escárnio Ao consultá-los Evidentemente O rei estava Muito atormentado E falava sério Eles então Falaram-lhe Sobre uma médium Que na época Estava escondida Em uma das cavernas De Endor No mais Não mais do que Doze ou treze quilômetros De distância Do acampamento Endor O nome Parecia Um bom presságio Pois não tinha sido Ali Que dois grandes Inimigos De Israel Jabim E Cícera Haviam Perecido E tornado Adubo Para a terra Salmo 83 9 e 10 Saúl Esperou a proteção Da noite E então Com dois companheiros Saiu para encher A medida De suas iniquidades Chegaram ao declive Nordeste Do Hermon Menor E a destreza Com que seus companheiros Encontraram a caverna Da médium Na escuridão E no meio De inúmeras Perfurações Da montanha Parece demonstrar O hábito Frequente De recorrer A mulher Entretanto Na parte interna Da caverna Mal iluminada Talvez por uma Fogueira pequena O rei Interpelou-a Com palavras Que demonstram A absoluta Identificação De sua habilidade Com a de um médium Moderno Peço-te Que me adivines Pela necromancia E me faça subir Aquele que eu te disser A princípio A médium Ficou desconfiada Mas Saúl A tranquilizou Por meio De um juramento Muito estranho Jurou pelo nome De Jeová Que nenhum castigo Me sobreviria Por infringir Sua lei Assim sendo A mulher Perguntou-lhe Com qual espírito Desejava Comunicar-se E tendo pedido Samuel Iniciou Os preparativos Ora Supostamente Ob Tinha o poder De invocar os mortos Como não podemos Admitir Que este poder Estendia-se Ao espírito Dos justos O guia espiritual Deveria em muitos casos Pelo menos Personificar o espírito Solicitado Qualquer informação Necessária Poderia é claro Ter sido obtida Com a rapidez De um relâmpago Dos demônios Que haviam observado A vida da pessoa Chamada Assim O guia espiritual Da mulher Sem dúvida Ter-se-ia Apresentado Como Samuel E talvez Proferido palavras De conforto Ao rei O procedimento Normal No entanto Foi interrompido Por uma interferência Repentina E a médium Gritou Aterrorizada Ao perceber Possivelmente Por intermédio De seu guia espiritual Que se tratava De seu grande inimigo O rei Saul Que viera Consultá-la Pior ainda Todos seus poderes Haviam sido bloqueados E o participante Satânico Paralisado Pela aparição De um ser Com quem a mulher Sentia Não ter parte Uma vez que Saul Teimara Em consultar Os mortos Deus em sua ira Enviou O verdadeiro Samuel Como portador De uma terrível Mensagem de destruição Não precisamos Mais continuar A história As temíveis Palavras de Samuel O desespero De Saul Seu retorno Ao acampamento E seu miserável Fim No dia seguinte São assuntos Com os quais Não estamos envolvidos No presente momento Eu Tão somente Comentaria Que sem dúvida A mulher Era bem conhecida Dos oficiais De Saul Assistida por um espírito Guia E tinha tanta confiança Em seu poder De produzir uma voz Sobrenatural E na visão Que poderia descrever Que reconheceu Saul Por meio de informação Sobrenatural E aterrorizou-se Com a aparição Do verdadeiro Samuel Em lugar da imitação Que esperava Por último Primeiro Crônicas 10-13 Afirma clara e expressamente Que o crime De consultar Uma médium Selou o destino Do primeiro rei de Israel Desde então Há goreiros A goreiros Como os filisteus E se associam Com os filhos De estranhos Isaías 2-6 Torna-se bem claro Por este versículo Que o demonismo Mais uma vez Voltava a prevalecer E Isaías E Isaías usa palavras E Isaías usa palavras Enérgicas contra tal Sobretudo contra as práticas Que tem reaparecido No espiritualismo moderno Isaías 8-19 19-3 29-4 47-12-14 A revolta Foi abertamente liderada Pelo rei Na ocasião Em que Manassés O perverso filho De Ezequias Acendeu ao trono Sobre ele Disse que fez O que era mal Perante o senhor Segundo as abominações Dos gentios Que o senhor Expulsara De diante Dos filhos de Israel Segundo o reis 21-3-6 Pois tornou A edificar Os altos Que Ezequias Seu pai Havia destruído E levantou Altares a Baal E fez um poste ídolo Como o que fizera Acabe Rei de Israel E se prostrou Diante de todo O exército dos céus E o serviu Edificou Altares Na casa do senhor Da qual o senhor Tinha dito Em Jerusalém Porei o meu nome Também Edificou Altares A todo o exército Dos céus Nos dois atrios Da casa do senhor E queimou O seu filho Como sacrifício Adivinhava Pelas nuvens Era agoureiro E tratava Com médios E feiticeiros Prosseguiu Em fazer O que era mal Perante o senhor Para provocar A ira A consequência Dessas práticas Abomináveis Foi uma ameaça Terrível De desgraça Segundo o reis 21-12-13 Jeová Enviaria Um juízo Tão temível Que Tinariam Ambos os ouvidos De todo o que o ouvisse Arrasaria Jerusalém Como havia feito Com Samaria Trataria a cidade santa Como um homem Lida com o prato Quando depois De passar um pano Para limpar a umidade Emborca-o Afim de evitar Que uma única gota Permaneça O próximo rei Josias De fato Abandonou As abominações E retirou Os médios Da terra Que entretanto Logo voltaram Pelo que podemos Verificar A partir das reclamações E denúncias De Jeremias Até o último instante A nação Enfeitiçada Confiou neles E afastou-se Do servo De Jeová Quando bradou Não deis ouvidos Aos vossos profetas E aos vossos adivinhos Aos vossos sonhadores Aos vossos agoureiros E aos vossos encantadores Que vos falam Dizendo Não servireis O rei da Babilônia Porque eles Vos profetizam mentiras Para vos mandarem Para longe Da vossa terra E para que eu vos expulse E pereçais Jeremias 27 9 e 10 Por conseguinte Os efeitos Da reforma De Josias Foram passageiros E portanto O juiz E destruição De Jerusalém Já anunciados Não tardaram Em acontecer Este É o terceiro Caso Que se nos apresenta De rápida destruição Decorrente Do contato Mais aberto E generalizado Com os rebeldes Habitantes do ar No reino de Israel A disseminação Da feitiçaria Era obviamente O resultado natural Do culto a Baal Os falsos profetas Assim como aqueles Que estavam Na ativa Nos últimos dias Do reino de Judá Sem dúvida Eram médios Inspirados Pelos agentes De Satanás Mendona Porém Instrutiva É a cena Na qual O espírito Da mentira Recebe permissão Para entrar Nos profetas De Baal Os médios Da casa real Para que por meio De sua influência O miserável Acabe Fosse levado Ao encontro Da morte Primeiro reis 22 21 a 23 Um pouco mais tarde Parece um sinal Inegável Da preponderância Do hipnotismo Na Síria Quando Naaman Ouviu a mensagem De Eliseu Indignou-se Pelo fato De o profeta Não o ter recebido E disse com raiva Pensava eu Que ele sairia A ter comigo Por se ia Por se ia de pé Invocaria o nome Do Senhor Seu Deus Moveria a mão Para cima E para baixo Sobre o lugar Da lepra E restauraria O leproso Segundo reis 5.11 Deve-se observar Que adotamos A tradução escrita Na margem A única Que expressa O sentido correto De nuf No E fio Esse verbo Significa Mover para cima E para baixo E é a raiz De tenufar A oferta movida Ora Naaman Conhecia bem O modo de cura Por hipnose Praticada pelos sacerdotes De rimão E os falsos Profetas De sua própria Terra E portanto Esperava Que Eliseu Agisse da mesma Maneira Agora podemos Entender O tratamento Que recebeu Se Eliseu Tivesse ido Pessoalmente Até Naaman E passado Sua mão Sobre os pontos De lepra Sem dúvida A cura Seria atribuída A influência Hipnótica Do profeta Por isso Ele foi orientado A não vê-lo Mas sim O orientou A lavar-se Nas águas Do Jordão Que paz Enquanto Perduram As prostituições De tua mãe Jezabel E as suas Muitas Feitiçarias Foi a resposta Indignada De Jeú A Jorão Segundo Reis 922 Os ensinamentos De alguns Espiritualistas Modernos Parecem Fazer-nos Lembrar Da estreita Ligação Entre os Dois crimes Sobre as Referências A médios Nos livros Proféticos Já percebemos Tantas Que iremos Apenas Mencionar Ainda A notável Promessa Vinda Da boca De Zacarias Acontecerá Naquele dia Diz o Senhor Dos exércitos Que eliminarei Da terra Os nomes Dos ídolos E deles Não haverá Mais memória E também Removerei Da terra Os profetas E o espírito Imundo Zacarias 13 2 Ao considerar Essa passagem Em seu contexto Torna-se bem claro Que o espiritualismo Predominará Entre os judeus Quando voltarem Com incredulidade A sua própria Terra Porém No advento De seu rei Serão libertos Para sempre Da maldição Que foi motivo De expulsão Anterior No novo testamento Há indícios Desse mesmo pecado E mais tarde Escritores Inspirados Abordaram-no Da mesma maneira Já mencionamos A senhorita Filipense Possuída Por um espírito Pitônico Pelo qual devemos Provavelmente Entender Que seu guia Espiritual Era subordinado Do grande Poder cultuado Sob o nome De Apolo O deus sol E inspirador Do oráculo De Delfos Entretanto Essa inferência É totalmente Obscurecida Na versão Em inglês Pela substituição Incorreta De um espírito De um espírito De adivinhação Por um espírito Pitônico Dessa forma O indício De que o ser Chamado Apolo Realmente Tivesse Até certo ponto Os atributos A ele Acreditados Permanece velado Para os leitores De tal versão Esse não deve ser Mais no entanto O caso Pois a conexão Fidedigna Do espiritualismo Com os deuses Da antiguidade É de especial Importância Em uma época Na qual Apolo Ressurge Como um poderoso Ser angelical Em poemas Que dizem ter Inspiração demoníaca Já notamos Anteriormente Que Paulo Incluiu a bruxaria Entre as obras Manifestas da carne E destacamos A conversão Daqueles que praticavam Artes mágicas Em Éfeso Agora Apenas Completaremos Dizendo Que feiticeiros São mencionados Duas vezes Nos capítulos Finais De Apocalipse São encontrados Na lista Daqueles Cuja parte Que lhes caberá Será No lago Que arde Com fogo E enxofre Apocalipse 21 8 E são advertidos De que nunca andarão Nas ruas Da cidade de ouro Apocalipse 22 15 Por ora Deixaremos de lado A passagem profética Encontrada Na primeira epístola A Timóteo Desse modo O testemunho Da Bíblia É totalmente Consistente Tampouco Poderia ser Expresso Melhor Do que com as Palavras Enfáticas De Moisés De que todos Os praticantes Das artes Demoníacas São uma Abominação Ao Senhor Deuteronômio 18 12 O testemunho Da história Capítulo 11 O testemunho Da história Passando Passando pelas Declarações Infalíveis De escritores Inspirados E incontáveis Multidões Escritores Estes Que fluindo Pelo conhecimento Acumulado Através do tempo Uniram-se Se tiverem Competência Para examinar Os monumentos Da antiguidade Tampouco Desejamos Demorar-nos No exame Do temível Clímax Da feitiçaria Pelo qual É identificado Com o pecado Dos antidiluvianos Tal questão Tal questão Não é assunto Para uma discussão Qualquer Vendo porém Que o perigo Mais uma vez Ameaça o cristianismo Os líderes religiosos Deveriam considerar Aquilo que já foi Para sentir-se Estimulados A reprimir Os primeiros sintomas Dessa volta Com toda a força Da influência Que exercem Aqueles Cujo dever É ponderar A declaração De Heródoto Com relação Ao Aposento No topo Da torre De Belos Com divã Ricamente adornado Mesa dourada E morador Solitário Heródoto Primeiro 181 Deixemos Que estes A luz Do espiritualismo Moderno Considerem-se A afirmação Dos sacerdotes Caldeus De que o Deus Visitava Este aposento Não passa De um mero mito Ou figura Heródoto Primeiro 182 Que eles Examinem O fato De dizerem Que tais coisas Também Aconteciam Em outros Templos Como por exemplo No de Júpiter Em Tebas E no oráculo De Apolo Deixemos Que leiam A estranha História De Paulina Como narrada Por Joséfo Joséfo Antiguidade 18 3 E 4 E digam Se os sacerdotes De Isis Não se sentiriam Apoiados Por um costume Antigo E universal Quando Ousaram Exigir Que se tirasse Uma nobre E casta Matrona Romana De seu marido Para o deus Anubis Que a reflitam Sobre a história De Cassandra E outras semelhantes Presentes Na mitologia Clássica E sobre as inúmeras Alegações De deuses Que desciam A terra Relatadas Pelos heróis Da Grécia E Roma Somem-se a isso As muitas lendas Do mesmo tipo Que podem ser encontradas Nos registros Antigos De quase Qualquer nação Como o caso Dos Incubos E Súcubos E o preço Que dizem ter sido Pago por bruxas Medievais Em virtude De seu poder Sobrenatural Então Se com essas Dicas do passado Compararem A informação Que pode ser Extraída Da atual literatura Espiritualista Não deixarão de ver Que é um assunto Muito grave Sobre o qual Devem refletir Passemos Apressadamente A exemplos De práticas Mais conhecidas Do espiritualismo Não é difícil Descobri-las Pois Demônios Pitonistas Sibilas Ninfas Algures E adivinhos Estão continuamente Diante de nossos olhos Nos anais Da história Antiga Os astrólogos Das antigas nações Sobretudo Os dos caldeus São conhecidos Demais Para precisar De algo Além de uma Simples menção O estudioso Imparcial Não poderá Deixar De reconhecer A sabedoria E a pré-ciência Sobre humanas Em muitas Das respostas Dos famosos Oráculos Isso é especialmente Verdadeiro Com relação Aqueles De quem se dizia Serem inspirados Por Apolo Cuja capacidade De conceder Poderes De adivinhação É claramente Aceberada Na escritura Conforme Acabamos de ver Atos 16 16 Como exemplo Mencionaremos Uma amostra A famosa História De Cresso De Cresso E o oráculo De Delfos Segundo registrada Por Heródoto Heródoto Primeiro 46 a 51 A não ser Que categoricamente Neguemos a crença No sobrenatural Não há razão Para desacreditar Da história E os maravilhosos Presentes De Cresso Devem ter sido Vistos em Delfos Nos dias Do historiador Pouco mais De cinco séculos E meio Antes de Cristo O rei de Lídia Alarmando-se Com a expansão Do poder pérsio Pensava em uma forma De reprimir O crescimento Do estado rival Naturalmente Seu pensamento Voltou-se Para os oráculos As únicas fontes De direção divina Porém A qual deles Daria preferência O mundo Estava cheio De santuários De adivinhos Que se diziam Inspirados Ele decidiu Fazer prova Dos mais Conhecidos E deixar Que o resultado Decidisse Sua escolha Como consequência Enviou mensageiros A diferentes direções Alguns para Abai Em Fosses Outros Aos carvalhos E pombos Falantes De Júpiter Em Dodona Alguns para testar Os maravilhosos Sonhos proféticos Que depois Da devida purificação Poderiam ser experimentados Na tumba Do endeusado Anfiaral Outros A medonha Caverna De Trofônio Na qual Quem entrasse Emergiria Pálido E trêmulo De medo Alguns A Branchidai Em Mileto E outros Ao famoso Templo de Júpiter Amon Situado No meio Do deserto Na Líbia Em solitário Esplendor Por ora No entanto Estamos preocupados Apenas Com uma Dessas delegações Que foi enviada Ao grande Oráculo De Apolo Com as seguintes Instruções Deveria contar Cem dias A partir da data Da saída E então Perguntar ao Deus O que Cresso Filho de Eliates E rei da Lídia Estava fazendo Naquele momento Na hora Marcada Depois da devida Preparação Os emissários Amarraram O louro Místico Na cabeça E entraram No recinto Do santuário Assim que o Sacrifício De costume Havia sido Oferecido E as sortes Tiradas Foram para a frente Contemplando Maravilhados Os monumentos E esculturas Que ladeavam O caminho Até chegar Aos degraus Do nobre santuário O que se seguiu E as circunstâncias Assombrosas Da consulta Não poderiam ser Descritas De melhor maneira Do que no trecho Abaixo transcrito Do Arnold Price Eise De 1859 E agora As trombetas Jubilosas Do sacerdote Soaram Com notas Que reverberavam Por todo o vale E até entre as curvas Do rochedo Nimpeia Silenciado Pelo som Ele cruzou A soleira Ornamentada Aspergiu Sobre a cabeça Água benta Proveniente Das pias De ouro E entrou No pátio externo Novas estátuas Fontes frescas Engradados E taças Presentes De muitos Reis orientais Foi o que ele viu Paredes Brazonadas Com misteriosas Frases Apareciam Ao seu redor Enquanto Atravessava Em direção Ao Ádito Interno Santuário Santo dos Santos A música Então Tornava-se Mais alta O interesse Crescia E seu coração Batia cada vez Mais rápido Com som Como o de muitos Trovões Que chegou até A multidão lá fora A porta subterrânea Foi se abrindo A terra tremeu Os louros Balançaram Fumaça E vapor Misturado Surgiram E cercado Lá embaixo Dentro de um buraco Na rocha Talvez ele tenha Vislumbrado As esfígies Marmórias De Zeus E as medonhas Irmãs Um vislumbre De braços Sagrados Por um momento Contemplou Um abismo Fervente Um tripé Balançando E acima de tudo Uma figura Que com febre Na face E espuma Nos lábios Fixava um olho No espaço E jogava seus braços Para cima Na agonia De sua alma E com um grito Agudo Que nunca saiu De seu ouvido Pelo resto De sua vida Entoou De forma aguda E rápida Os sombrios Pronunciamentos Da vontade Do céu Quando os embaixadores De Cresso Aproximaram-se Do santuário A pitonisa Não lhes deu tempo Nem de formular A pergunta Mas imediatamente Dirigiu-se a eles Da seguinte maneira Posso contar Aos grãos de areia E sei as dimensões Do oceano Compreendo O mudo E ouço aquele Que não fala Meus sentidos Foram sutilmente Tomados Pelo sabor De uma tartaruga De casca dura Fervendo em um caldeirão Com a carne De um cordeiro De bronze É a poltrona Em que repousa E de bronze É o manto Que o cobre Correram para Sardes Antiga capital Da Lídia Afim De transmitir A estranha mensagem E o rei Ao ouvi-la Realizou Um ato De adoração E declarou Que o oráculo De Delfos Era de fato Digno de confiança No dia combinado Desejando fazer Algo inacreditável Despedaçou Com suas próprias mãos Uma tartaruga E um cordeiro Cozinhou os dois Juntos em um caldeirão De bronze Com uma tampa Do mesmo metal Cresso Enviou presentes Magníficos A Delfos E dali por diante Entregou-se Completamente A influência Do oráculo Que pouco tempo depois Por uma mensagem De sentido ambíguo Acabou levando A destruição Quando consultou A Pitonisa Com relação aos planos De invadir a Pérsia Sua resposta Ambígua foi Cresso Se atravessar Por Hális Destruirá Um grande império Naturalmente Concluindo Que o império Indicado Era a Pérsia Cresso Atravessou O ribeirão Fronteiriço Sofreu rápida derrota E percebeu Tarde demais Que a profecia Fora cumprida Com a destruição De seu próprio exército Ah, quem dera Que o destino De Cresso Servisse de aviso Aqueles que dão Ouvidos a espíritos Errantes E aos ensinamentos De demônios Ao contemplarmos As imagens De sacerdotes Fazendo passes E de pacientes Sob manipulação Encontradas Dentre as pinturas Dos templos Torna-se evidente Que o hipnotismo Era praticado No Egito Desde os tempos Mais remotos Há também Muitas dicas Históricas Deste mesmo Fato Algumas das quais Já mencionadas No capítulo Anterior Podemos agora Acrescentar A espantosa História De Ramsinitos Antecessor De Cheops Conforme narrada Por Heródoto Heródoto Segundo Cento e Vinte e Dois Dizia-se Que esse rei Desceu vivo Para o Hades E depois de jogar Dados com Demétrio Voltou ileso Essa é provavelmente Uma história Que pode ser explicada Como sendo A descrição De uma experiência Em transe hipnótico De fato Toda A misteriosa Sabedoria Do Egito Parece ter ligação Com as artes Proibidas E a frequência Com que seus sacerdotes As praticavam Pode ser deduzida Da sua dieta Tal qual A que Hipnotizadores E videntes Acham necessária Clemente de Alexandria Nos informa Que eles não podiam Comer carne Clemente Estromata 7-6 Os santuários Dos deuses Isis E Serapes Desfrutavam De uma reputação Mundial Pelas curas Por hipnose Lá realizadas E por prescrições Que parecem Ter sido ditadas Por videntes Da mesma forma Que o são hoje Sem dúvida O sono templário Frequentemente Mencionado Era um transe Hipnótico Induzido Às vezes Por passes Às vezes Por exalação De um tipo Específico De incenso Acompanhado Por música Na lira Estrabo Estrabo 17-1 Cita o templo De Serapes Em Canopus Como uma fonte Que proporcionava Casos tão sensacionais De curas Sobrenaturais Que os homens Mais famosos Criam nessas curas E dispunham-se A ser hipnotizados Em benefício próprio Ou de outros Pessoas eram escolhidas Para manter Um registro De curas Efetuadas E também Das respostas Oraculares Que haviam se Concretizado Entretanto O que mais impressionou O geógrafo Foi o grande Número De peregrinos Que continuavam Voltando ao santuário Pelo canal De Alexandria Fazendo-a Reverberar Com o barulho De suas flautas E danças Enquanto flutuavam A caminho Heródoto Heródoto Segundo 58 Supõe Que peregrinações Procissões E introduções Tenham surgido Com os egípcios O significado técnico Do último Dos três termos É incerto Mas provavelmente Se refere A admissão De peregrinos No santuário Onde era exibida Uma relíquia sagrada Ou a estátua Da divindade Por um Hierofante O historiador Prossegue Mencionando Cinco Peregrinação Anuais Dos egípcios A vários santuários Heródoto Segundo 59 60 Fornecendo Um animado Relato De uma peregrinação Bubastes E descrevendo A longa fila De barcos Lotados De homens E mulheres Alguns dos quais Tocavam instrumentos De sopro E castanholas Enquanto outros Cantavam E batiam palmas Os nativos Diziam Que mais ou menos 700 mil pessoas Excluindo as crianças Estavam normalmente Presentes Nessas festividades Outro lugar De grande frequência Era o templo Da deusa Isis Em Buziris Heródoto 2 61 Onde peregrinos Tanto homens Quanto mulheres Estavam habituados A bater em si mesmos Perante o santuário Depois de oferecer Um estranho sacrifício A maravilhosa popularidade Desta deusa É parcialmente explicada Pelo seguinte trecho De Diodorus Siculus Siculus Os egípcios Dizem que Isis Descobriu muitas poções Para prescrever Para preservar a saúde E que é muito hábil Na arte da medicina Dessa forma Tendo alcançado A imortalidade Seu maior prazer Consiste em curar mortais Para aqueles Que imploram Por sua ajuda Ela dita remédios Durante o sono Aparecendo abertamente E manifestando Beneficência Para com os suplicantes Acrescentam Que oferecem Como provas Não fábulas Como contam Os gregos Mas sim Fatos manifestos Quase o mundo inteiro Apoia seu testemunho Pelo zelo Com o qual os homens Cultuam Isis Em virtude De sua aparição Visível Quando está Efetuando curas Ela fica de pé Sobre o doente Enquanto este dorme E receita remédios Para suas doenças Os que seguem Suas instruções São inexplicavelmente Curados Muitos são assim Curados Depois de os médicos Terem-nos Designado Devido a malignidade Terem-nos Desenganado Devido a malignidade Da doença Muitas pessoas Totalmente privadas Da visão Ou incapacitadas São restauradas Ao estado De saúde original Assim que recorrem A esta deusa Dionísio Diodurus Siculus C1 1º 25 Vemos então Que as receitas Prescritas Por videntes Não são características Peculiares Da fase moderna Do espiritualismo É difícil Lermos algo Sobre A aparição De Isis E as peregrinações A seus santuários Sem nos lembrarmos Do que é agora Dito e feito Em conexão Ao monte santo De lá Salete Lourdes E outros lugares A influência De Isis Posteriormente Espalhou-se Até Roma Onde Nas eras Depravadas Dos primeiros Imperadores A deusa Acabou tornando-se A divindade Favorita A abominável Impureza Que caracterizava Seu culto No entanto Incitou Várias tentativas De abolí-lo E causou Repetidas Destruições De seus templos De fato Certa feita Tibério Chegou a crucificar Seus sacerdotes E a jogar Estátuas Da deusa No rio Tudo porém Foi em vão Isis Conservou Seu poder Na grande cidade Até que Com o passar Do tempo Pareceu Aconselhável Mudar seu nome E cultuá-la Com algumas Modificações Sob o título De Virgem Maria Mencionaremos Apenas Mais um incidente De espiritualismo No Egito A história Bem conhecida Da visita De Vespasiano Ao templo De Serapes Na Alexandria Foi registrada Nos relatos Históricos De Tácito E Seutônio E fornece-nos Um exemplo Antigo Do que agora É visto Como uma Ocorrência Comum A aparição De uma pessoa Viva Bem distante Do lugar Onde materialmente Se encontra Tácito Tácito Histórias 4 81 Conta Que dois Homens Um cego E outro Que sofria Por ter Uma mão Doente Foram enviados Pelo oráculo A Serapes A Vespasiano Que na ocasião Estava em Alexandria Foi-lhes prometido Que se o cônsul Romano Consentisse Em ungir Os olhos De um Com saliva E pisar Sobre a mão Do outro Ambos Seriam curados A princípio Vespasiano Hesitou Em atender Esses pedidos Esquisitos Mas enfim Cedendo A importunação Dos sofredores E a persuasão De seus cortesãos Fez o que Lhe era requerido Na presença De uma grande Multidão Imediatamente O cego Recobrou a visão E a mão Doente Ficou curada Depois de comentar Que essas curas Haviam sido Testemunhadas Por muitas pessoas Que não teriam motivo Para apoiar Uma mentira Vendo que a família De Vespasiano Estava na época Chegando ao fim Tácito Segue dizendo Tácito Histórias 4 82 Estes milagres Fizeram com que Vespasiano Se dispusesse A visitar O santuário Para consultar O Deus Com relação Ao destino Do império Assim Mandou Que esvaziassem No templo E encontrou Sozinho Então E encontrou Sozinho Então Enquanto estava Cultuando A divindade Viu em pé Atrás de si Um dos nobres Do Egito Chamado Basílides Que sabia Estar naquele momento Retido por doença A uma distância De alguns dias De Alexandria Perguntou Ao sacerdote De Basílides Se Basílides Se Basílides Havia entrado No templo Naquele dia E aos que Encontrava Se haviam visto O homem Na cidade Por fim Enviando Alguns cavaleiros Pôde certificar-se De que no momento Em que vira A aparição O enfermo Achava-se A uma distância De 129 Quilômetros De Alexandria Concluiu A partir disso Que a visão Era divina E inferiu A resposta Transmitida A partir Do nome Basílides Isso significava Que como a palavra Basílides Quer dizer Realeza Vespasiano Interpretou A aparição Como uma profecia De sua sucessão Ao trono do mundo Seu tônio Seu tônio Vespasiano VII Em sua versão Da história Acrescenta Que logo depois Chegaram cartas Anunciando a ruína E morte Do imperador Vitelli A frase abaixo Extraída Do anfitrião De Plauto Parece fazer alusão Ao hipnotismo E com a introduzida Incidental É introduzida Incidentalmente Testemunha Com solidez De preponderância Dessa arte Mais ou menos Dois séculos Antes da era cristã Provavelmente Também Se eu O alisar Para fazê-lo dormir Platão Anfitrião Anfitrião 160 Provavelmente Também Os bem conhecidos Tractatores Exerciam Um tipo De poder Hipnótico E muitos Imitadores Modernos Os imitam Pois Anúncios De hipnotizadores E massagistas Que curam E médicos Videntes Podem ser vistos Quase em todos Os períodos Os periódicos Espiritualistas Todavia Os exemplos Que citamos São o suficiente Para mostrar Que nos autores clássicos Abundam alusões Ao espiritualismo Portanto Devemos agora Passar Aos escritores Posteriores Primeiro Examinaremos Rapidamente Reconhecimentos E homilias De Pseudo Clemente Obras Que de forma Alguma Parecem ter Aparecido Depois do Terceiro século E talvez Sejam De uma Data Mais antiga Contém Muitas Passagens Dignas De consideração No início De cada Livro O autor Conta Que enquanto Era pagão Ficava Muito Perplexo Com dúvidas Relativas A imortalidade Da alma Como se propunha Resolver Suas dúvidas Deixaremos Que ele Mesmo Explique Com suas Próprias Palavras O que Então Devo eu Fazer Senão Isto Irei Ao Egito E cultivarei Amizade Com os Hierofantes Hierofantes E profetas Dos santuários Então Pedirei O mágico E quando Encontrar Induziluei A chamar Uma alma Do Hades Pela arte Da necromancia Oferecendo-lhe Uma grande Quantia Em dinheiro Como se desejasse Consultá-la A respeito De um assunto Qualquer Porém O que de fato Quero É descobrir É se a alma É imortal Não quero saber A resposta Sobre a imortalidade Da alma Apenas Por ela falar Ou eu Próprio Ouvir Mas simplesmente Por ela tornar-se Visível Depois de ver isso Com meus próprios olhos Terei prova suficiente E confiável De sua existência Só pelo fato De aparecer Então As palavras De dúvida Que meus ouvidos Ouvem Não poderão Mais subverter Aquilo De que meus olhos Se apropriaram Pseudo Clemente Homilias Primeiro 5 Essa proposição Assemelha-se De forma Estranha Ao argumento Muitas vezes Usado Pelos espiritualistas De que a existência De outro mundo É melhor comprovada Pela comunicação Com os demônios Que nele Residem Pouco tempo Depois Simão O Mago É apresentado E relato Uma história Que parece Muito Com inúmeras Narrativas De ajudas Espirituais Que povoam A literatura Da nova religião Como exemplo Usemos As seguintes Declarações Feitas Em uma Das reuniões Da Associação Nacional Britânica De Espíritas Senhor Mors Disse ter sido Informado De que mineiros Vinham Manifestações Nos poços Das Nos poços Das minas E que o menino Pequeno Entregado Em uma mina De carvão Glasgow Tinha o hábito De chamar Um espírito Para ajudá-lo A empurrar Seu vagão Quando estava Cansado O que geralmente Era feito Numa ocasião Foi dito Que o espírito Usou De tamanha Violência Que chegou A avariar Muito o vagão Senhor Latam Mencionou Um caso Em que os espíritos Fabricaram Pílulas Que mais tarde Foram tomadas Por uma senhora Conhecida Sendo-lhe Muito benéficas Doutor Gulli Disse Que em sua Casa Não era incomum Os espíritos Aparecerem A membros De sua família Afim de mover Objetos De um cômodo Para o outro Enquanto todas As portas Estavam trancadas Arrumar Sua cama À noite E subir E descer As escadas Com passos Tão pesados Quanto os De um homem Normal A história De Simão Era Uma vez Quando minha mãe Raquel Mandou-me ir Ao campo Para colher Vi uma foice No chão E ordenei-lhe Que fosse colher Colheu dez Vezes mais Que os outros Pseudo-clemente 2-9 A seguinte relação Dos prodígios De Simão Pode ser encontrada Na segunda homilia De Pseudo-clemente Disseram-me Que ele Faz estátuas Andarem por aí Rola sobre o fogo E não se queima E às vezes Até voa Transforma pedras Em pães Torna-se Uma serpente Transforma-se Em bode Fica Com duas caras E converte-se Em ouro Abre portas Trancadas Derrete ferro E produz fantasmas De todo e qualquer tipo Durante os banquetes Por último Faz com que os vasos De sua casa Sejam vistos Movimentando-se Espontaneamente Para servi-lo Sendo que os que carregam Não estão visíveis Fiquei atônito Ao ouvi-los Falarem dessa maneira Mas me asseguraram Que muitas coisas assim Foram feitas Sem sua presença Pseudo-clemente Homilias 2-9 Se pudermos Acreditar Nos espiritualistas Algum desses Prodígios Agora São eventos Diários Possivelmente Seja um pouco De exagero Mas podemos Inferir Da mera menção Que médios Poderosos Não eram desconhecidos Na época Em que as homilias Foram escritas Outro ato Realizado por Simão Mencionado Guarda uma semelhança Notável Com as práticas Modernas Ele até começou A cometer Assassinatos Conforme ele Mesmo nos contou Enquanto ainda Éramos amigos Por meio de Abomináveis Encantamentos Separou a alma De uma criança De seu próprio corpo Para que se tornasse Seu assistente Na produção De qualquer De qualquer Aparição De que pudesse Precisar Depois Fez uma imagem De menino E a manteve No cômodo Onde dormia Afirmando Que tendo-o Formado a partir Do ar Por meio De transformações Tais quais Os deuses induzem Pintou sua imagem E devolveu-o Ao ar Explica O que fez Da seguinte maneira Disse que em primeiro lugar O espírito De um homem Depois de ter sido Transformado em calor Atraiu a si mesmo E sugou o ar Ao seu redor Como uma cabeça Logo a seguir Converteu este ar Após ter sido Encerrado Sob a forma De espírito Em água Acrescentou Que em virtude Da consciência Deste espírito O ar Não podia escapar E por isso Ele o transformou Na natureza De sangue O que mais tarde Solidificou E fez carne Nesse momento A carne Estando assim Solidificada Exibiu um homem Feito Não de pó Mas de ar Desse modo Quando havia-se Convencido De poder Do poder De produzir Um novo tipo De homem Disse que reverteu As mudanças E desenvolveu Ao ar E devolveu Ao ar Pseudo clemente Homilias 2 26 A luz Do século XIX Podemos interpretar Essa passagem Sem muita dificuldade Parece que Pela hipnose Simão Havia extraído O espírito De um menino Para um estado Hipnótico Elevado E depois Deixou De chamá-lo De volta Tendo por fim Separado O espírito Do corpo Definitivamente Fez isso Com o propósito De obter Um guia espiritual A parte Final Dessa passagem Que descreve A produção De uma forma De espírito Temporária Harmoniza-se Exatamente Pelo menos Em termos De resultados Com as práticas De médios Modernos O que veremos No capítulo Seguinte Simão Pode talvez Ter negado O assassinato Do menino Afirmando Que havia apenas Separado Uma forma Espiritual Que ele mesmo Produzira Citaremos Mais uma história Deste famoso Mágico Extraída Das constituições Apostólicas Prova Que o que Hoje É chamado De levitação Não é algo Novo Mas uma ideia Que tem estado Na mente dos homens Há séculos Pelo menos Talvez também A explicação Dada pelo autor De constituições Possa ajudar Nos a entender O mistério Do senhor Rom Rom Não é totalmente Indigna De consideração A afirmação De que os milagres De Simão Foram usados Como credenciais De uma falsa religião Supostamente A história Relatada Pelo apóstolo Pedro Retratado Como se assim Falasse Agora Quando veio A Roma Muito perturbou A igreja Corrompendo Muitas pessoas E persuadindo-as A tomarem Seu partido Assombrou Os gentios Ao exibir Mágica E operação De demônios Tanto que Uma vez Fez apareceu No meio Do dia E ordenando Que me arrastassem Também Para seu teatro Prometeu Que iria voar Pelo ar Mas enquanto A multidão Estava em estado De suspense Mediante Essa oferta Audaciosa Fiquei orando Em secreto De fato Foi erguido Por demônios E começou A voar Pelo ar Gritando Enquanto Subia Cada vez Mais alto Que estava Retornando Aos céus E de lá Jogaria Bênçãos Para eles Enquanto As pessoas O glorificavam Como se fosse Um Deus Ergui Minhas mãos Ao céu De todo Meu coração E implorei A Deus Que por amor A Jesus Nosso Senhor Arremessasse Ao chão O impostor E cortasse O poder Dos demônios Pois o haviam Usado Para enganar E arruinar Homens Que ele Jogasse Simão Ao chão Sem no entanto Matá-lo Mas apenas O machucar Então Fixando os olhos No mago Respondi Se eu sou Um homem De Deus E verdadeiro Apóstolo De Jesus Cristo O mestre Da piedade E não enganador Como tu és Simão Ordeno Que os poderes Malignos Dos apostas Das da piedade Por meio De quem Simão O mago Está agora Sendo elevado Deixem de segurá-lo Para que caia Das alturas E seja exposto Ao ridículo Perante aqueles A quem logrou Assim que falei isso Simão Foi despojado Dos seus poderes E jogado ao chão Com grande estrondo Tendo sido Arremessado Violentamente Quebrou o quadril E as solas Dos pés A multidão Então exclamou Dizendo Há somente Um Deus A quem Pedro Merecidamente Diz ser Em verdade É ver Diz ser Em verdade O único Deus Muitos dos discípulos De Simão O deixaram Mas alguns Que mereciam A perdição Junto com ele Perseveraram Na doutrina Maligna Desta maneira A seita Mais A teia Dos simonitas Foi introduzida Em Roma E o diabo Continuou Trabalhando Por meio Do restante Dos falsos apóstolos Apostolical Constitutions Se examinarmos Os escritos De neoplatonistas Alexandrinos Cuja importante escola Foi fundada No início do século Terceiro Embasada Nas doutrinas Extraídas De antigos Eruditos Do oriente Descobriremos Que eram Acentuadamente Espiritualistas Ou talvez Devamos dizer Teosóficos Os neoplatonistas Amônio Sacas Plotino Jamblico E outros Foram poderosos Iniciados Famosos Por suas curas Hipnóticas E magia Em geral Como porém Não temos tempo Para comprovar Tais fatos Podendo fazer Apenas uma Declaração Concisa Sobre o assunto Utilizaremos Palavras De outra pessoa Cuja opinião Será menos Suspeita De parcialidade Do que a nossa Os seguintes trechos Foram extraídos Da ópera Alexandria E suas escolas De Cano Kingsley Puseram-se Então A fazer Prodígios E foram Mais ou menos Bem sucedidos Suponho eu Pois aqui Adentramos Uma terra De fantasia Desses mesmos Fenômenos Que tanto Nos deixaram Perplexos Nos dias De hoje Êstase Clarividência Insensibilidade A dor Curas Produzidas Pelo efeito Do que agora Chamamos de Hipnose Estes Enigmas Modernos Estão todos Ali Naqueles livros Velhos Dos que Buscavam Sabedoria Em tempos Passados Faz-nos Amá-los Enquanto Nos entristece Ver Que suas Dificuldades Eram as Mesmas Que as Nossas E que Não há Nada De novo De baixo Do sol De novo Estes Êstases Curas Curas E assim Por diante Rapidamente Nos levaram De volta As antigas Práticas Sacerdotais Os sacerdotes Egípcios Os encantadores Babilônicos Os judeus Haviam praticado Tais atividades Como comércio Por séculos E tinham-nas Aperfeiçoado A ponto de Transformá-las Em arte Ao dormir Nos templos Das divindades Após as devidas Manipulações Hipnóticas As curas Eram Efetuadas Certamente Os velhos Sacerdotes Eram as pessoas Procuradas Quando se queria Obter informações Os velhos Filósofos Gregos Eram veneráveis Quanto mais Aqueles do oriente Em comparação Aos quais Os gregos Não passavam De criança Além disso Se esses demônios E divindades Estavam tão perto Deles Não seria possível Contemplá-los Aparentemente Haviam deixado De importar-se Com o mundo E seu destino Efugerante Aditis Templisque Relictis De quibus Imperium Steret As antigos sacerdotes Costumavam fazê-los Aparecer Talvez pudessem Fazê-lo de novo Essas observações Essas observações Ilustram Contundentemente A tendência Do espiritualismo De induzir A idolatria Como poderia ser De outra maneira Sendo que O espiritualismo É o que Estabelece A comunicação Inteligente Com os próprios Demônios Que já foram Adorados Pelo mundo pagão No caso Dos neoplatonistas No entanto A influência Do cristianismo Foi forte demais Para admitir O retorno Ao paganismo Declarado Afim de que O culto A incontáveis Demônios As curas Hipnóticas Os êxtases Os êxtases E as aparições Pudessem Prosseguir Seria preciso Confessar O cristianismo E aderir A terminologia Cristã Então os lobos Se vestiram De cordeiros E no decorrer Do tempo O sistema Papal Foi criado Pensamos Agora Na passagem Da apologia De tertuliano Que pode ser Expressa Desta forma Além do mais Se até mágicos Produzem Aparições E enxovalham A reputação De homens mortos Se hipnotizam Meninos Para obter Uma resposta Oracular Se realizam Muitos prodígios De brincadeira Conjurando Ilusões E se até Enviam sonhos Com a ajuda Do poder De anjos E demônios A quem convocam Para assisti-los De uma vez Por todas E que por meio Desta influência Também bodes E mesas Já foram usados Para predizer Quanto mais O poder satânico Será zeloso Em fazer Com toda Sua força Por sua própria Vontade Para seus próprios Propósitos Aquilo que faz Para servir Aos fins De outros Tertuliano Apologia 23 Ora Não há razão Para que as aparições Aqui mencionadas Não tenham sido Produzidas Exatamente Da mesma maneira Que as formas Espirituais Dos nossos dias Tampouco Devemos sentir Qualquer espanto Pela próxima Cláusula Que evidentemente Se refere A necromantes Que se assemelham Aos médios modernos Aparentemente Espíritos de mortos Eram evocados E os próprios mortos Apareciam Se obedecessem Ao chamado Ou Os demônios Que os personificavam Eram culpados De pronunciamentos Vergonhosos E indignos A frase Seguinte Pode ser Interpretada De duas maneiras A primeira É Elidunt Isto é Eles Estrangulam Meninos Matam-nos Como sacrifício Ou para obter Presságios A partir De suas Entranhas Ou de seus Gestos Mas o segundo Elisunt É o mais Provável E tem o sentido De arrancar O espírito Por uso De hipnose Colocando O paciente No estado De clara evidência Para que possa Proferir Respostas Oraculares Os muitos Prodígios Dificilmente Poderiam Ser em maior Número Do que aqueles De que se tem Notícia Hoje em dia E cuja Veracidade É corroborada Por pessoas Competentes O que devemos Entender Por bodes E mesas Sempre foi Um mistério Mas podemos Sugerir o seguinte Como solução Já mencionamos Seirin E explicamos Que enquanto Normalmente Significaria Bodes A palavra Também Denotava Sátiros Ou alguma Ordem De demônios Talvez Tertuliano Pela falta De um termo Mais nítido Tenha utilizado O equivalente Literal Em latim Do termo Hebraico Neste caso A adivinhação Por demônios E mesas Ou seja Por mesas Que os demônios Faziam mexer Achará Seu contraponto Perfeito Nos dias De hoje Na comunicação Por meio De pancadas Na mesa Tal é o sentido Do que O apologista Africano Está dizendo O que se torna Bem claro Em uma estranha História Relatada Pelo historiador Romano Amiano Marcelino Este escritor Registra Que durante O reinado De Valentiniano Certos espiritualistas Foram detidos Na Antioquia Sob a acusação De terem Tentado Descobrir O nome Do sucessor Do imperador Através De magia A mesa Usada Foi levada Até o tribunal E colocada Na frente Dos juízes Depois que Dois Dos acusados Hilários E Patrícios Haviam sofrido Tortura Hilários Fez a seguinte Confissão Sob lúgubres Aos púcios Excelentíssimos E nobres juízes Nós construímos De galhos De louros E conforme O modelo Do tripé De Delfos Essa pequena Mesa A goureira Agora diante De vós Após ter sido Devidamente Consagrada Por invocações De encantamentos Místicos E muitos E muitas Prolongadas Manipulações Finalmente Conseguimos Que ela Se mexisse Sempre que Quiséssemos Obter Resposta A respeito De coisas Elas De coisas Conhecidas Fazíamos com que Se movesse Da seguinte Maneira Era colocada No meio Da casa Que havia sido Ritualmente Purificada De todos os lados Com incenso Árabe E um prato Simples E redondo Composto de muitas Substâncias Metálicas Era colocado Sobre ela Em sua Em sua Borda Circular Haviam sido Entalhadas As 24 Letras Do alfabeto Com muita Maestria Separadas Por intervalos Cuidadosamente Medidos Depois que a Divindade Que fornece As respostas Tivesse sido Aplacada Por meio De invocações Já prescritas Seguindo as Leis Da ciência Ritualística Uma pessoa Vestida De linho Branco Igualmente Calçada De chinelos Do mesmo Material Com um Turbante Envolvendo Sua cabeça E ramos De uma Árvore De bom Algúrio Fica de pé Sobre o tripé E balança Um anel Suspenso Por um pedaço Muito fino De corda O anel Previamente Submetido A uma Iniciação Com rituais Místicos Arremessa-se Em intervalos Bem definidos E bate Em cada Letra A qual É atraído Dessa forma Soletra Versos Heróicos Que acabam Sendo uma Resposta Adequada As perguntas Que são Colocadas São bem Perfeitas Com relação A número E ritmo Assemelhando-se De fato Aqueles Proferidos Pela Pitonisa Ou pelo Oráculo De Branchida Nesta Casa Então Na época Mencionada Estávamos Indagando Sobre quem Deveria Ser o Sucessor Do Atual Imperador Pergunta Esta Sugerida Pelo Anúncio Prévio De que Seria Uma Pessoa Muito Refinada De todas As Maneiras O Anel Arremessou-se A borda Do Prato E E Acrescentando-se Acrescentando-se A letra D Amianos Amianos Marcellinos 29 1º 29 Hilários Mencionou Também Que o próprio Teodoro Nada sabia A respeito Dessa Sessão Mesmo Assim Este Último Foi Rapidamente Capturado E Executado Sua morte No entanto Não serviu Para acalmar As suspeitas De Valentiniano Muitas Pessoas Inocentes Foram Posteriormente Executados Pelo Simples Fato De terem O nome Iniciado Pelas Sílabas Com as Letras Fatais T E O D Contudo A profecia Do anel E da mesa Não era Falsa Quando Da morte De Valentiniano Após Sua derrota Pelos Godos Em Adrianápolis O famoso Teodósio Foi Proclamado Imperador Do Oriente Essa incrível História Parece provar Que o tripé Tantas vezes Mencionado Pelos Escritores Clássicos Não estava Apenas Ligado A adivinhação Mas pelo menos Em certos Casos A adivinhação De um tipo Semelhante Ao que está Na moda Agora Pois parece Ter sido Necessário Impregnar A mesa Com algo Que lhe Conferisse Movimento Antes que Pudessem Fazer As consultas É muito Provável Que esse Movimento Fosse Produzido Da mesma Forma Que os Espiritualistas Hoje O fazem Podemos Apurar A partir Dos detalhes Dos trâmites Posteriores Que o Alfabeto Usado Na comunicação Com espíritos Com espíritos Geralmente Imaginado Como algo Tão Recente Era bem Conhecido Entre os Iniciados De 15 Séculos Atrás Por último O cerne Da história A sucessão De Teodósio É mais um Exemplo Da maravilhosa Apesar De instável Pré-ciência Dos demônios Meio século Depois Nos anais Da história Encontramos Agostinho Que vez Após vez Atribuiu A demônios A inspiração De oráculos E adivinhos Romanos Ele considera Os muitos Deuses Como espíritos Malignos E desmascara A influência Completamente Corrupta De sua Bem conhecida História E as cerimônias Obscenas De seu culto Público Apesar De proporem Hipocritamente Certos ensinos Obscuros Sobre moralidade De Civitate Dei 2 26 Ele narra Com indignação Que demônios Previram O sucesso Do monstruoso Ditador Silla Acompanhando Suas previsões De sinais Milagrosos Porém Nunca Bradaram Abstenha-se De suas maldades Silla De Civitate Dei A cidade De Deus 2 24 Discorre Sobre a afirmação De Hermes Trismegisto De que Imagens visíveis E tangíveis São como se fossem Apenas Corpos De deuses E que neles Habitam Certos espíritos Que foram Convidados A entrar Com poder De infligir Danos Ou satisfazer Desejos Daqueles por quem Honras e serviços Divinos Lhes são prestados Acredita Que estes Espíritos Malignos Eram capazes De produzir Aparições E visões Quando assim O determinassem E conclui A história Do touro Sagrado Dos egípcios Com esta Colocação O que homens Podem fazer Com substâncias E cores reais Os demônios Podem muito Facilmente Efetuar Mostrando Formas Irreais Cidade De Deus 18 5 É necessário Gastar mais tempo Provando um fato Tão óbvio Quanto o contínuo Relacionamento De espíritos Malignos Com os filhos Dos homens Os exemplos Que conseguimos São mais do que Suficientes Para o nosso Propósito E já excederam Seus próprios Limites Devemos Por conseguinte Passar pelos Mágicos Encantadores Astrólogos Magos Pelas bruxas Da época medieval Levitações Aparições E curas Milagrosas Papais Pelas histórias Do oriente Sobre demônios Pelos homens Óbida África Que parecem Até ter mantido O nome hebreu E pela grande Multidão De pessoas E incidentes Que chamariam A atenção Se tivéssemos Empreendido Uma exaustiva História Dos relacionamentos Com demônios Singular demais Para deixarmos De mencionar No entanto É o seguinte Trecho De um escritor Judeu Do início Do século XVII Citado por Delitzsch Em Psicologia Bíblica Fazemos a mesa Virar de brincadeira Por meio Da magia E sussurramos Nos ouvidos Uns dos outros Nomes de demônios E então A mesa pula Mesmo se carregada Com muito peso No ano de 1615 Zalman Zebi Defendeu esse movimento Da mesa Como tendo sido Feito pelo poder De Deus Não pela mágica A base De seu argumento É que enquanto Manipulavam Cantavam Músicas excelentes Como por exemplo O Senhor do Mundo Seja exaltado Ele insiste Que não poderia Haver nenhuma obra Do diabo Em curso Quando Deus É lembrado Esse pode Muito bem Ser o racional O raciocínio De certos Viradores De mesa Modernos Mas a história Provê Uma gama Infindável De evidências Que mostram Que os homens Estão constantemente Profanando O nome de Deus Ao usá-lo Em conexão Com atos Nefastos Não fica muito Claro também A quem se referem Quando invocam A Deus Pois não podem Estar chamando Por ele Que fez terra E céus Se estiverem Pedindo ajuda Para quebrar Suas leis Além do mais A dois senhores Do mundo Apesar de o reinado De um Estar quase no fim Apenas precisamos Acrescentar Que os relatos De viajantes Modernos Provam que o espiritualismo Especialmente Especialmente O culto A demônios Disfarçados De espíritos De ancestrais Ou parentes É quase Universal Entre os pagãos E tribos Bárbaras Quer seja No coração Da África Nos países Remotos Da Ásia Ou entre os Índios Da América Alguns anos Atrás Tais ideias Estavam quase Circunscritas Tão somente As regiões Mais ignorantes Da terra Agora A maré De demonismo Voltou a subir E está rapidamente Tomando conta Da cristandade O espírito maligno Está voltando Com outros Sete piores Do que ele E o resultado Será um paganismo Ainda mais sombrio Do que aquele Que o mundo Já experimentou Sendo que o paganismo Será recebido De volta Após julgamento E deliberada Rejeição Do Senhor Jesus Cristo Porque Se vivermos Deliberadamente Em pecado Depois de termos Recebido O pleno Conhecimento Da verdade Já não resta Sacrifício Pelos pecados Pelo contrário Certa expectação Horrível De juízo E fogo Vingador Prestes a consumir Os adversários Hebreus 10 26 e 27 A rápida Expansão Do espiritualismo Nos tempos modernos Capítulo 12 A rápida A rápida Expansão Do espiritualismo Nos tempos modernos As escrituras Contém muitos avisos Proféticos Sobre o poderoso Aumento da influência Demoníaca Nos últimos dias Culminando por fim Em uma manifestação Clara De poder satânico Examinaremos Uma dessas profecias Talvez A mais notável De todas Aparece Na primeira epístola De Paulo a Timóteo E normalmente Tem sido aplicada A heresia papal Por intérpretes Protestantes Tão ruim Quanto tenha sido Não se pode dizer Que tenha satisfeito As condições Desta profecia Primeiro Faremos uma tradução Literal Da passagem Seguindo a construção Mais simples E natural Do grego Depois Tentaremos apurar Sua importância Evidentemente Grande É o mistério Da piedade Aquele que foi Manifestado Na carne Foi justificado Em espírito Contemplado Por anjos Pregado Entre os gentios Criado No mundo Recebido Na glória Ora O espírito Afirma expressamente Que nos últimos tempos Alguns apostatarão Da fé Por obedecerem A espíritos Enganadores E a ensinos De demônios Pela hipocrisia Dos que falam mentiras E que tem Cauterizado A própria consciência Que proíbem O casamento Exigem Abstinência De alimentos Que Deus criou Para serem Recebidos Com ação de graças Pelos fiéis E por quantos Conhecem Plenamente A verdade Pois tudo Que Deus criou É bom E recebido Com ações de graças Nada é recusável Porque pela palavra De Deus E pela oração É santificado 1 Timóteo Capítulo 3 Versículo 16 Ao capítulo 4 Versículo 1 Ao 5 O verbo traduzido Por apostatarão Deve ser notado Pois é derivado Do substantivo Que expressa A apostasia No original Ao artigo definido Mencionada No segundo capítulo Da segunda epístola Aos tessalonicenses Evidentemente Ambas as passagens Referem-se Ao mesmo evento E na última Podemos ver Que desta apostasia Sairá o homem Da iniquidade O filho Da perdição Seu primeiro sintoma Seria a queda Da fé No grande mistério Da piedade Ou seja Na compreensão Do qual A um só tempo Estão a fonte E o amparo De toda a verdadeira Piedade Isso é explicado Como sendo O Senhor Jesus Manifestado Na carne Justificado No espírito Contemplado Por anjos Pregado Entre os gentios Criado no mundo E recebido Na glória A apostasia Por conseguinte Deveria começar Com um declínio Da fé em Cristo Não necessariamente Chegando A total negação Mas começando Com a incredulidade Nas circunstâncias Milagrosas De sua vinda No passado E gradativamente Obscurecendo O único centro E fonte De toda a aspiração Divina A palavra usada Para enganadores É mais comumente Empregada No sentido Devagar Ou perambular Muito adequado A este trecho Podemos comparar O relato Do próprio Satanás Dizendo que vinha De rodear a terra E passear Por ela Jó Capítulo 1 Versículo 7 Capítulo 2 Versículo 2 E seu nome Beuzebú Que lhe foi dado Por ser O maioral Dos demônios Mateus 12 24 Comprovado O significado De senhor De inquietação E com a descrição Que Cristo faz Do espírito Que sai do homem Andando por lugares Áridos Procurando repouso Porém Não encontrando Mateus 12 43 As cláusulas Seguintes Provavelmente Referem-se A demônios Não aqueles A quem enganam Pois por certo É a interpretação Mais simples Do original Qual é então O sentido Claro Da profecia Que nos últimos dias Haverá uma grande Deserção da fé Nas verdades Fundamentais Ligadas A encarnação De Cristo Que esta Deserção Acontecerá Acontecerá Em razão Dos ensinos Por demônios E espíritos Imundos Que apesar De terem A consciência Cauterizada Isto é Tendo sua própria Natureza Interior Deformada Pelo pecado Tão Indelevelmente Quanto um criminoso É desfigurado Por ferro em brasa Afetariam Bondade E santidade Afim de conseguir Credenciais Para as mentiras Que tentariam Propagar Finalmente Quer dizer Que duas características Proeminentes De sua doutrina Seriam a proibição De casar E a exigência Da abstinência De certos tipos De alimentos Em função Desses dois Últimos itens Muitos Têm se empenhado Em fixar A profecia Sobre a igreja De Roma Pois ela proíbe Seus padres De se casarem E separou Dias Para o jejum Todavia A declaração De Paulo Parece requerer Que aqueles De quem fala Recebam aberta E declaradamente Suas doutrinas De espíritos Que vagueiam O que não é O caso Dos papistas Tampouco O celibato Obrigatório Do clero romano Pode satisfazer Completamente As palavras Proibir o casamento Que naturalmente Apontam Para algo Bem mais Generalizado De fato Nada menos Do que um repúdio Total Da primeira Ordem De Deus Assim também A ordem Com relação A carnes Não parece Referir-se a dias Específicos De jejum Mas a uma Total abstinência De certos Tipos de alimentos Há no entanto Há no entanto Um engano Sendo rapidamente Disseminado Entre nós Que tem maior Chance De satisfazer Todas as condições Da profecia E ser sem dúvida Seu cumprimento Na história Este engano É o espiritualismo Cuja estranha Origem Na fase moderna Data apenas Do 48º ano Do século XIX Enquanto a tempestade Da democracia Abatia-se furiosamente Sobre os tronos Da Europa E os demônios Da anarquia Estavam quebrando Seus grilhões Um evento Aparentemente trivial Dava início A uma poderosa Revolução Na América No dia do Na noite Do dia 31 de março De 1848 Entre 70 E 80 pessoas Estavam congregadas Na casa De um tal De Fox Um fazendeiro De Idesville No estado De Nova York Haviam se ajuntado Com o propósito De investigar Certas perturbações E inexplicáveis Pancadas Que supostamente Vinham acontecendo No quarto De Margaret E Kate Fox Meninas de 12 E 9 anos De idade Essas crianças Haviam arquitetado Um meio De comunicação Inteligente Com o autor Dos barulhos Que responderiam A perguntas Numéricas Usando o número Correto de batidas E a outras perguntas Como a batida Para sim E silêncio Para não A Fox Mais jovem Havia descoberto Que poderia obter Uma resposta A gestos O que mostrava Que o espírito Podia ver Além de ouvir Dando continuação A esse experimento A multidão De vizinhos Conseguiu A seguinte comunicação O ente misterioso Era o espírito De um vendedor Ambulante Que havia sido Assassinado Cinco anos Antes Naquela casa Pelo então Inquilino Um ferreiro De nome Belco Seus restos Mortais Poderiam ser Encontrados Onde tinham sido Enterrados No meio Do porão Trezentos metros Abaixo da superfície Com alguma dificuldade Foi realizada Uma escavação No lugar indicado Depois de atravessar Uma prancha A profundidade De cento e cinquenta metros Os investigadores Encontraram pedaços De louça de barro Carvão Cal Virgem E finalmente Um pouco de cabelo E ossos humanos Esse resultado Estimulou a curiosidade E depois Que todos os esforços Para detectar fraude Falharam Muitos se interessaram Por isso Formaram-se Comitês de averiguação As manifestações Não mais Se atinham Apenas a pancadas E logo ficou claro Que uma tentativa Organizada Estava sendo colocada Em prática Pelos habitantes Do mundo dos espíritos De estabelecer Um método De comunicação Com os homens Em uma ocasião Foi proposto Que o alfabeto Deveria ser comunicado Ao outro mundo E que as inteligências invisíveis Deveriam ser convocadas A responder Com as letras necessárias Para soletrar uma frase A sugestão Foi acatada Com uma chuva De pancadas O que supostamente Indicaria Uma entusiástica Anuência A experiência Foi um sucesso E os presentes Receberam a primeira mensagem Com uma certa dose De reverência Somos todos Seus amigos Queridos E parentes Foi então Perguntando aos espíritos Que sinal Usariam no futuro Para indicar o desejo De utilizar De utilizar Esta forma De comunicação Responderam Dando cinco batidas Distintas Sempre que isso Era repetido Em sessões Posteriores Portanto Entendia-se Que desejavam Usar o alfabeto Dessa forma Um código Inteligível De sinais Foi instituído Assim Que ficou claro Que o poder De mediunidade De mediunidade Não se restringia Apenas aos foques E que outros espíritos Como o do vendedor Ambulante Estavam prontos Para se comunicar O entusiasmo Tomou conta E a nova fé Espalhou-se Pelos Estados Unidos Como uma influência Tão poderosa Que em 1871 O número De seus simpatizantes Era calculado Em torno De 8 a 11 milhões Nem as ondas Do Atlântico Impuseram limites A seu progresso Não demorou muito E seus apóstolos Estavam bem ativos No outro lado Do continente Onde pregavam Suas doutrinas E exibiam Seus prodígios Com tal efeito Que já contam Seus simpatizantes Por miríades Na Inglaterra E no continente Também conseguiu Estabelecer Uma firme base Nas colônias E dependências Do Império Britânico Todavia O Indostão E algumas outras Partes da Ásia São considerados Por seus devotos Como as antigas Habitações As quais Nunca renunciaram E onde os grandes Iniciados Nos mistérios Superiores Ainda podem ser Encontrados De fato Seu aparecimento Na América E Europa Acompanhado Como foi Pela doutrina Oriental Dos Vedas Na maior parte Transmitida Por meio Da filosofia Alemã Seguido Por doutrinas De evolução E reencarnação Por todos Menos por budistas Professos Pareceria Procedem uns aos outros Rapidamente E são frequentemente Bonitos E caros São muito fáceis De vender Um catálogo Recente Da Associação De Imprensa Dos Psicólogos Que é proprietária De três Das quatro lojas Estabelecidas Em Londres Com o propósito De disseminar Livros espiritualistas Apresenta uma lista De quatrocentos A quinhentas obras Dentre as quais Podem se encontrar Ataques ferrenhos A fé cristã De todos os cantos Imagináveis O maior número De críticos Parece ser budista Ou agnóstico Políticos Apenas aqueles Do partido Ao qual Todos os espíritos Que comunicam Parecem estar ligados Também tem entrada Pois o título Bem descritivo Do catálogo Inclui Assuntos liberais E de reforma A venda desse De outros livros Semelhantes Porém Não se restringe De forma alguma As lojas Exclusivamente Voltadas Para este assunto Não faz muito tempo Que um escritor Observou Um tratado Teosófico Em dois volumes Na vitrine De uma livraria Muito conhecida Em Picadilly Ao entrar na loja Viu uma ou duas Cópias Sobre o balcão Enquanto outras Estavam empilhadas No chão Uma olhada Na primeira página Revelou o fato De que na ocasião Estava em sua Quinta edição E no entanto O preço publicado Era de dois guineus Relativo A órgãos De praxe Um panfleto Espiritualista Lançado Alguns anos Atrás Afirmou Que a nova fé Era representada Naquele momento No continente E em algumas partes Da África E América do Sul Por nada mais Nada menos Do que 46 periódicos Nos Estados Unidos Existem muitos Sendo que Os mais conhecidos São dois jornais diários A muito estabelecidos O estandarte De luz Boston Revista religiosa E filosófica Chicago Uma revista Publicada em Boston É denominada Voz de Anjos Um jornal Quinzenal Editado E administrado Por espíritos Na Inglaterra Os órgãos Mais importantes São Revista De psicologia Luz O médium O arauto Do progresso Registro espiritual O último Mencionado Recentemente Foi denunciado Por um de seus Contemporâneos Quanto a propensão A igreja romana O teósofo Especialmente Dedicado ao Ocultismo E a religião De Buda É publicado Em Madras Mas parece Ter uma circulação Muito boa Na Inglaterra O precursor Da luz Jornal de Melbourne Foi fundado Há vários anos E também Achou o meio De entrar neste país Deixando de lado Por um momento O conteúdo geral Destes três Periódicos Dificilmente Poderemos Passar os olhos Pelas listas De associações E lugares De encontro Avisos De palestras Futuras Endereços De sessões E anúncios De médios E clarividências De todos os tipos Operadores De prodígios Profetas Detetives Médicos Sem admitir Que a nova religião Realmente Estendeu-se muito E já está Exercendo Mais baixa Da sociedade De certo Não é mais possível Considerá-la Como um mero Emburche vulgar E a confiança E expectativas De seus simpatizantes São bem ilustradas Nos seguintes comentários De Geralt Masen Não posso deixar De rir De mim mesmo Às vezes Ao pensar Sobre o que Esse espiritualismo Muito odiado E difamado Está prestes A realizar Aqui temos Nosso claro Afirmando Aqui temos Nosso clero Afirmando Domingo Após domingo Em nome de Deus O número de coisas Em que o número De ouvintes Não crê Mas já ouviu Repetido Tantas vezes Que já perdeu O poder De constetação De contestação Coisas essas Em que eles mesmos Não creem Se alguma vez Chegaram A questionar A própria alma Eis aqui Essa coisa nova Em nosso meio Que está destinada A dar nova alma À crença E a preceder Um dia de ressurreição É como observar As nuvens Pretas Carregadas De trovões Que galgam O céu De calma mortal Com uma pressa Deliberada Que faz com que você Segure a respiração Até que encontrem A ponta afiada Umas das outras Há então Pouca dúvida Quanto à rapidez Da expansão Do espiritualismo E o domínio Que consequentemente Exerce sobre Nossos pensamentos Mais sérios Propomos portanto Investigar Seus fenômenos Milagrosos E suas doutrinas Extraindo Nossa informação De livros E jornais Aprovados Pelos líderes Do movimento Depois Consideraremos Brevemente O sistema Análogo De teosofia E sua expressão Oriental A religião De Buda Que nos últimos Tempos Vem exercendo Uma poderosa Influência Sobre a cristandade Atraindo Por meio De seu sereno Encanto Muito dos Instruídos E refinados Finalmente Daremos Algumas razões Pelas quais Inferimos Que a revolução Que acontece Hoje No pensamento Religioso Pressagia As últimas Cenas Desta era Ora Com relação Ao primeiro ponto De dar uma perspectiva Ampla Dos fenômenos Milagrosos Não há nada Melhor Do que citar Um resumo Das manifestações Mais importantes Físicas E mentais Dos artigos Muito notáveis E idôneos Sobre espiritualismo Na revista Quinzenal De maio E junho De 1874 Posteriormente Publicados No volume Separado Foram escritos Pelo senhor A.R. Wallace Um escritor E naturalista Bem conhecido E parecem E parecem ser Um relato Justo E fidedigno Sobre o espiritualismo Em sua fase atual Segue o resumo Começando pelos fenômenos físicos Primeiro Fenômenos físicos Simples Produzir sons De todos os tipos Desde um delicado Tique A golpes Como de um martelo De forja pesado Alterando o peso De corpos Movendo corpos Sem ação humana Erguendo corpos No ar Transportando corpos A uma certa distância Para dentro Ou para fora De cômodos fechados Libertando médiuns De todo tipo De grilhão Até de argolas De ferro Soldadas Como já Aconteceram Na América Segundo Químico Resguardando-se Dos efeitos Do fogo Terceiro Desenho Ou escrita direta Produzindo escrita Ou desenho Em papéis Designados Colocados Em posições Tais Que nenhuma mão Ou pé Pudesse tocá-los Às vezes Um lápis Erguia-se Escrevendo Ou desenhando Aparentemente Por si só Visível Aos espectadores Alguns dos desenhos Coloridos Foram produzidos Em papel Designado No período De dez A vinte Segundos E as cores Ainda estavam Molhadas Veja a evidência Do senhor Coleman No relatório Dialético Página 143 Confirmado Por Lorde Butwick Página 150 A comunicação Normalmente É obtida Da seguinte maneira Um pouco De giz Um oitavo De polegada De comprimento É colocado Sobre a mesa Uma louça Limpa É colocada Numa sala Bem iluminada Depois O som De escrever Ao ouvido E em poucos Minutos Uma comunicação De tamanho Razoável É achada Por escrito Algumas dessas Comunicações São discussões Filosóficas Sobre a natureza Sobre a natureza Do espírito E da matéria Apoiando A teoria espiritual Normal Sobre o assunto Quarto Fenômenos musicais Instrumentos musicais De vários tipos Tocados Sem interferência Humana De um sino manual A um piano Fechado Com alguns médios E quando as condições São favoráveis Composições musicais Originais De alta qualidade São produzidas Quinto Aparições espirituais São de dois tipos Aparições luminosas Faíscas Estrelas Globos de luz Nuvens luminosas Ou mãos Rostos Ou até figuras Humanas inteiras Normalmente cobertas Por tecido flutuante Exceto por uma parte Do rosto E mãos As formas humanas São muitas vezes Capazes de mover Objetos sólidos E são Ao mesmo tempo Visíveis E tangíveis Aos presentes Em outros casos São visíveis Apenas aos videntes Mas quando o caso É este Às vezes acontece De o vidente dizer Que a figura Está erguendo Uma caneta Ou flor E os outros presentes Verem a flor Ou caneta Aparentemente Movendo-se sozinha Em alguns casos Falam claramente Em outros Todos ouvem O barulho Mas apenas O médium Vê a figura O manto Ondulante Dessas figuras Em alguns casos Foi examinado E pedaços Cortados Logo derreteram Flores também São trazidas Algumas das quais Murcham E somem Outras são reais E podem ser Mantidas Indefinidamente Não se deve Concluir Que quaisquer Dessas formas Sejam espíritos Reais Provavelmente Trata-se apenas De formas temporárias Produzidas por espíritos Com o propósito De testar Ou de ser reconhecido Por seus amigos Este é o relato Invariavelmente Dado por eles A partir da comunicação Conseguida De várias maneiras A objeção Portanto Antigamente Vista como Irrefutável De que não pode Haver fantasmas De roupas Armaduras Ou bengalas Deixa de ter Qualquer peso Sexto Fotografias espirituais Estas Demonstram Por meio De uma experiência Puramente física A confiabilidade Do grupo De observação Anteriores Chegamos agora Ao fenômeno mental Sendo que os seguintes São considerados Os mais importantes Primeiro Psicografia O médium escreve Involuntariamente Muitas vezes Sobre o que não está pensando Não espera E não gosta De vez em quando Informações corretas E claras São fornecidas A respeito de fatos Sobre os quais O médium Nunca ouviu falar antes Às vezes Eventos futuros São prognosticados Com precisão A escrita acontece Por uso da mão Ou de uma prancheta Em forma de coração Muitas vezes A escrita muda Às vezes É escrita De trás para frente Às vezes Em língua Que o médium Não compreende Segundo Vidência Ou clarividência E Clare audiência São de vários tipos Alguns médiums Vêm formas De pessoas mortas Que não conhecem E descrevem-nas Com detalhes Tão pormenorizados Que seus amigos As reconhecem De imediato Muitas vezes Ouvem vozes Por meio das quais Obtêm nomes Datas E lugares Ligados Ao ente descrito Outros Leem cartas Lacradas Em qualquer língua E escrevem Respostas Apropriadas Terceiro Médium falante O médium Entra num certo Estado De inconsciência E então fala Muitas vezes Sobre assuntos E no estilo Totalmente fora De sua capacidade Normal Assim Sargent Cox Um feroz juiz De estilo literário Diz Tenho um garçom Sem escolaridade Nenhuma Que quando se encontra No estado de transe É capaz de ter Uma conversa Com uma turma De filósofos Sobre razão E pré-ciência Arbítrio E destino E não perder Para eles Fiz-lhe algumas Das perguntas Mais difíceis Em psicologia E recebia Respostas E recebi Respostas Sempre ponderadas Frequentemente Cheias de sabedoria E invariavelmente Expressas em linguagem Elegante E primorosa Apesar disso 15 minutos depois Quando o liberado Do transe Era incapaz De responder A mais simples Indagação Sobre um assunto Filosófico E até lhe faltavam Palavras Para expressar Uma ideia banal O que sou eu Volume 2 Página 242 Que isso Não é Um exagero Eu mesmo A.R. O Alassi Posso testificar Por ter observado Repetidas vezes O mesmo médio Ouvi também Discursos De outros médios Falantes Tais como A Sra. 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 Que pelo alto grau De oratória E tempo de eloquência Ideias nobres E propósito moral Elevado Em muito suplantaram Os esforços De qualquer pregador Ou preletor De quem já tive Aparentemente É possuído Por outro ente Fala Parece E age Como a pessoa De maneira espantosa Às vezes Fala outras línguas Que não sabe falar Quando no estado normal Como no caso Já citado Da Sra. Doutorita Edmonds Quando a influência É violenta Ou dolorosa Os efeitos São tais Que no decorrer Da história Sempre foram Atribuídos À possessão Demoníaca Quinto Curas Há várias formas Às vezes Simplesmente Impondo às mãos Uma elevada Forma de cura Por hipnose Às vezes No estado De transe O médium Imediatamente Descobre O mal escondido Dá uma receita Para isso Descrevendo Muitas vezes Precisamente A aparência Mórbida Dos órgãos Internos Esses são Então Os fenômenos Milagrosos Apresentados Pelo espiritualismo Os que estão Intimamente Familiarizados Com o assunto Se sentirão Compelidos A admitir A veracidade Da conclusão Do Sr. Wallace Minha posição Portanto É de que Os fenômenos Do espiritualismo Como um todo Não requerem Maior confirmação São tão bem Comprovados Quanto qualquer Outro fato Nas outras Ciências Sendo no entanto Que a quinta Classe De fenômenos Físicos A aparição De formas Espirituais Tangíveis É importante Para um lado Do nosso próprio Argumento Algum exemplo Face necessário Nesse caso Ambos tendo Apareceria no meio Menina visível Bajúr Minuto depois Dessa 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 mesma Dessa mesma sessão Uma tal de senhorita No terceiro É descrito É descrito A senhorita Lenore Lenore Apareceu Apareceu entre nós Sem qualquer linha Sobre ela Todos nós Tocamos suas orelhas Não havia sequer Um buraco Em qualquer De suas orelhas E os lóbulos Eram muito finos E bem menores Do que os da senhorita Shoei A figura Tinha apenas Tinha apenas um dedão Enorme Em cada pé Os outros Quatro dedinhos Eram ossificações Não dedos Todos examinamos Seus pés Pequenos demais Com nossas próprias Mãos E nossos próprios olhos Não estamos Nem um pouco Enganados Ela nos disse Que seus pés Teriam sido aperfeiçoados Se houvesse mais poder Quando esta figura Se retirou Todos entramos No cômodo Sem luz E acordamos A senhorita Shoei Ela estava Com a linha Atravessando Sua orelha Exatamente Como estava Quando o primeiro Se deitou Cortamos a linha Perto de sua orelha E seguimos Seu rastro Até o prego Sem um nó Ou furo Os pés Da senhorita Shoei É desnecessário Dizer São perfeitos E foram examinados Estes casos Servem para ilustrar O que está agora Acontecendo Em muitas famílias Privadas Assim como também Em sessões De médios Confessos Em um livro Intitulado A mensagem De um anjo Do qual falaremos Mais a respeito Depois A aparição De mãos De espírito É explicada Da seguinte forma O anjo Declara Que o espírito Pode emprestar Emanações Da pessoa Do médio Ou de quaisquer Um dos presentes A sessão E condensando-as Para serem Bem sólidas E tangíveis Se isso Por verdade Pode-se concluir Então Que as formas Inteiras Exibidas Pelos espíritos São simples Revestimentos Materiais Fabricados Para si próprios Por esses desencarnados Tal conhecimento Antes Porém Salvo em alguns Poucos momentos Faltava-lhes A coragem Ímpia De usá-lo Se considerarmos A enorme Contribuição Do médio A forma Do espírito Seu transe Mortal Não parece Ser demais O cansaço E a exaustão Que sente Ao recobrar A consciência São descritos Muitas vezes Se formas Materiais Alguma vez Aparecerem Sem a ajuda De um médio Não podem ser Demônios Mas devem ser Anjos de Satanás E como já Demonstramos Não são espíritos Desnudos Mas possuem Corpos espirituais Que podem tornar-se Visíveis e tangíveis Quando quiserem O leitor agora Compreenderá melhor A quinta classe De fenômenos físicos Do senhor Wallace Porém Um pensamento Sombrio Se nos apresenta Se espíritos Caídos Estão dessa forma Abertamente Ativos Entre nós A que tempos De confusão Parece estarmos Impotentemente Sendo arrastados Quem pode Espantar-se Perante o entusiasmo Geral Que já está agindo Que já está agitando O mundo A rápida e inesperada Sequência de eventos O crescimento Ameaçador De exércitos E frotas O enorme aumento Na atividade mental Do homem As filosofias E credos Esquisitos Que estão brotando De tudo Quanto é lugar A disseminação E descontentamento Da insubordinação E ilegalidade O egoísmo A improbidade Falta de escrúpulos Imoralidade E outros sinais De má energia Que estão multiplicando-se Diariamente Ao nosso redor Essas demonstrações De poder sobrenatural Porém Apesar de ser bem loucas Às vezes Pois sessões São frequentemente Descritas Como cenas De um tumulto Verdadeiramente Demoníaco Tem um objetivo Bem definido Foram planejadas Para perturbar A mente dos homens E levá-la Do ceticismo À superstição Abalar sua fé Nas velhas crenças Dessa forma Reduzindo todas As diversidades De opiniões A um nível zero E propagando Mais rapidamente Os ensinamentos Que o príncipe Deste mundo Agora Gostaria de impingir Sobre seus súditos Humanos Por fim Os sinais E prodígios São feitos Para servir Como credenciais Destes ensinamentos Ensinamentos De demônios Passemos agora A segunda divisão Do nosso assunto No qual Examinaremos As doutrinas Que são abertamente Lançadas Como Ensinamentos De demônios Primeiro Observamos Que o próprio Fundamento Da nova fé É lançado Em direta oposição A lei De Deus Pois as escrituras Enfaticamente Proíbem Toda consulta A espíritos De mortos E qualquer tipo De relação Com eles Conforme Implora Isaías Quando vos Disserem Consultai Os necromantes E os adivinhos Que Chiureiam E murmuram Acaso Não consultará O povo Ao seu Deus A favor Dos vivos Se consultarão Os mortos Isaías 8 19 Se um israelita Por acaso Tivesse Perguntado Qual o possível Mal Em seguir O primeiro Caminho O profeta Talvez Tivesse Respondido Com as terríveis Palavras Da lei Quando alguém Se virar Para os necromantes E feiticeiros Para se prostituir Com eles Eu me voltarei Contra ele E o eliminarei Do meio Do seu povo Levítico 20 6 A grande Abominação Do espiritualismo Que era antigo Ou moderno É o fato De ser baseada Na substituição Idólatra De Deus Do Deus Eterno Por espíritos Dos mortos Daí Nada Poderia Ser mais Forte Do que O repúdio Bíblico De todo O sistema O Velho Testamento Como já Vimos Ordena Que sejam Inexoravelmente Destruídos Todos os tipos De magos Feiticeiros Os que lidam Com espíritos Guias Necromantes E mágicos Nem no Novo Testamento Seu destino É mais leve Pois aos Covardes Aos incrédulos Aos abomináveis Aos assassinos Aos impuros Aos feiticeiros Aos idólatras E a todos Os mentirosos A parte Que lhes cabe Será no lago Que arde Com fogo E enxofre A saber A segunda morte Apocalipse 21 8 Foi usada A ocasião Em que Jesus Falou a Moisés E Elias No monte Da transfiguração Para provar Que até mesmo O Senhor Revogou O estatuto De falar Com os mortos Já foi dito Que ele quebrou A lei Perante o próprio Legislador E com seu Exemplo Ensinou Seus discípulos Os futuros Proclamadores De sua nova Lei para o mundo A fazerem o mesmo Além disso Os discípulos Convocados A participar De algo Que teria trazido A pena de morte Sobre a cabeça De seus ancestrais Acharam tão bom Estar ali Que desejaram Construir tendas Para permanecer Com mortos Tão ilustres Este argumento É muito Utilizado Por espiritualistas Que parecem Vê-lo Como decisivo É apresentado Contudo Sem a menor Preocupação Quanto ao Contexto Da narrativa E outras Passagens Que a ela Se referem Nem quanto Ao simples Fato Aos simples Fatos Da história Se prestarmos Atenção A estes fatos Veremos Que a transfiguração Não pode De maneira alguma Ser associada A necromancia Mas foi planejada Para levar a cabo Os seguintes Propósitos Primeiro Cumprir a promessa Do Senhor De que iria Revelar-se Na glória De seu reino A alguns De seus discípulos Enquanto ainda Estivesse na carne Segundo Ensinar Que ele Era exaltado Muito acima De Moisés E Elias Os representantes Da lei E dos profetas Que eram servos Enquanto ele Era um filho amado Assim João Em uma explícita Referência A cena diz E vimos a sua glória Glória Como do unigênito Do pai Pedro Prova Que não estava Seguindo fábulos Engenhosamente inventadas Ao declarar Que ele mesmo Havia sido Testemunha ocular Da majestade Do Senhor Jesus Quando estava Com ele No monte santo E ouvir A voz do pai Reconhecendo Como seu filho Amado João 1 14 Segundo Pedro 1 16 A 18 Porém Os discípulos Insistem Acharam Tão bom Estar Na companhia De mortos Tão ilustres Que desejaram Permanecer ali Com eles É verdade Que Pedro Pode ter tido Sentimentos Semelhantes Aos de espiritualistas De hoje Quando diz Mestre Bom é estarmos Aqui Então Façamos Três tendas Uma será tua Outra de Moisés E outra de Elias Mas qual foi a resposta A sua proposta Em um instante A visão gloriosa Foi varrida De diante dele Por uma nuvem De dentro Da qual Ouviu-se A seguinte declaração Este é o meu filho O meu eleito A ele ouvi Quando ergueu O olhar Para ver A quem a avó Se referia Viu somente Jesus Ninguém mais Poderia ter havido Um aviso Mais claro Contra procurar Qualquer um Além do filho De Deus Por último A expressão Mortos Tão ilustres É totalmente Inapropriada Já que não parece Ter estado presente Na transfiguração Nenhum espírito Desnudo Certamente Elias Não era Já que nunca Morreu É também Muito provável Que Moisés Também Estivesse De corpo Presente Ou porque O arcanjo Miguel Disputaria Com Satanás O corpo De Moisés Judas 9 Porque ele Que tem o poder De morte Não teve Permissão De reduzi-lo A corrupção E lidar Com ele Como todos Os outros Corpos Não poderia Ser que Deus O preservara Exatamente Para este Momento Assim O Senhor De fato Demonstrou Como será Seu reino Pois Moisés E Elias Representavam Seus santos Ressuscitados E mudados Enquanto Ambos Estavam Revestidos De corpos Glorificados Como o dele próprio Além do mais O texto citado antes Apocalipse 21 8 Que condena os feiticeiros Ao lago de fogo Foi escrito Muito tempo Depois Da transfiguração Por alguém Que esteve presente Fica claro Fica claro Que João Não considerava Essa cena Como uma revogação Das condenações Anteriores Em relação A feitiçaria É possível Portanto Encontrar Na escritura Qualquer Sanção Para consultar Os mortos Que a seguinte Declaração Seja bem Ponderada Por aqueles Ainda abertos A convicção Ouvimos falar Da associação Ilícita Entre homens E demônios No Velho Testamento Temos seres Miseráveis Possuídos Por espíritos Impuros E a donzela Filipense Inspirada Pelo espírito Pitônico No Novo Sabemos Do espírito Que agora Trabalha Nos filhos Da desobediência De espíritos Que vagueiam E demônios Que ensinam Mentiras Na hipocrisia Dos três Espíritos Imundos Como sapos Os espíritos De demônios Que de agora Em diante Sairão A incitar Os que odeiam A Deus Em seu último Grande esforço Contudo Na Bíblia inteira Não há nem sequer Um exemplo De um espírito Influenciando os homens Para o bem Com exceção Apenas do Espírito de Deus Este fato Significativo Deve ser lembrado Com muito cuidado Pois os espiritualistas Têm a tendência De confundir A mente Dos incautos Ao ignorar Isso E argumentar Que as escrituras Sancionam Manifestações Demoníacas Porque registram A ação Do Espírito Santo E falam Sobre mensageiros Angelicais Porém O cerne Da questão É a legalidade Todas as obras Todas as obras Desta planta Primeiro Crônicas 28-19 Apesar de estar Bem claro Que os planos Do tempo Foram comunicados A Davi De alguma maneira Sobrenatural E mesmo que o modo De comunicação Possivelmente Pareça Com o de psicografia Em nossos dias Atuais Ainda assim Está explicitamente Dito Que a influência É a do próprio Jeová Não de espíritos De mortos O caso Da carta Que chegou A Georão Vindo de Elias O Tesbita Também está Fora dos limites Dessa controvérsia Mesmo que admitamos A hipótese De que Elias Já havia deixado A terra Não havia deixado Para trás Uma carta Mas voltado Para comunicá-la Ainda assim Permanece o fato De que ele nunca Passou pela morte Seria portanto Absurdo inferir Qualquer coisa Que seja referente A condição Dos mortos A partir do que Foi registrado Sobre um profeta Trasladado Podemos então Afirmar Com certeza Que a lei Peremptória Contra A consulta A consulta Aos mortos Nunca foi anulada Nem mesmo Suspensa As escrituras Frequentemente Falam Sobre o ministério De anjos Mas como já vimos Antes Esses não são Espíritos desencarnados Nem formas glorificadas De quem quer que seja Que tenha vivido Na carne Em nossa época O próprio Senhor Os caracteriza Como sendo Uma criação A parte E nos diz Claramente Que não poderemos Ser semelhantes A eles Até a primeira Ressurreição Que deve acontecer Na sua volta Da terra Lucas 20 35 e 36 Os espiritualistas Realmente tentam Contornar Essa dificuldade Ensinando Contrários As escrituras Que a ressurreição Acontece na morte E portanto E portanto Já se cumpriu E portanto já se cumpriu No caso De todos os mortos Podemos responder A isso somente Incluindo-os Na mesma categoria De Imineu E Fileto De quem Paulo afirma Que se desviaram Da verdade Aseverando Que a ressurreição Já se realizou E que estavam Pervertendo A fé A alguns Segundo Timóteo 2 17 e 18 Retomando O raciocínio Os anjos Trazem mensagens De Deus Palavras Infalíveis Que devem ser Recebidas Irrestritamente Como a verdade Absoluta Isso difere Muito das declarações Reconhecidamente Inconfiáveis Dos demônios Durante as sessões Pois os espiritualistas Admitem Que seus guias Espirituais Podem Via de regra Expressar Apenas opiniões Um de seus Princípios É que Comunicação Do mundo Dos espíritos Quer por impressão Mental Inspiração Ou qualquer outro Tipo de transmissão Não são necessariamente Verdade Infalível Pelo contrário Compartilham Inevitavelmente Das imperfeições Da mente De onde emanam E dos canais Através dos quais Passam e são Além do mais Sujeitos A deturpação Por aqueles A quem São endereçados Como os espiritualistas Nos dizem Que os autores Da bíblia Eram parecidos Com os médios De hoje É fácil ver Que sua doutrina De falta De confiabilidade Não apenas Prova o demérito De seus próprios Oráculos Mas também Mina A autoridade Das escrituras Assim Ela une Seus simpatizantes Irracionalistas E filósofos Infiéis Pois tende A imputar Tudo ao critério Da razão humana Podemos ainda Argumentar Que se não Considerarmos O caso De Samuel Enviado por Deus Em sua ira Não há Nas escrituras Nem a mais leve Alusão A possibilidade De comunicação Entre os que se foram No Senhor E os que ainda Permanecem na terra Não somente isso Mas tudo Peso de Mas todo o peso De evidência Está contra tal ideia Porque dentro Em poucos anos Eu seguirei O caminho De onde Não tornarei Como diz Jó 16 22 Eu irei a ela Porém ela não Voltará para mim Disse Davi Da criança Que perdera Segundo Samuel 12 23 Paulo Não consola Os tessalonicenses De sua perda Sugerindo comunicação São com espíritos Desencarnados Mas instando Com eles Para que Aguardem com entusiasmo A volta de seu Senhor E a ressurreição Quando mortos E vivos Se encontrarão De novo Para nunca mais Se separarem 1 Tessalonicenses 4 13 a 18 Os espiritualistas Não precisam Discorrer Sobre a dificuldade Envolvida Na crença Da ressurreição E na mistura Inextricável De átomos Qualquer um Dos quais Podendo ter ajudado A formar A parte material De muitos Homens e animais Se a dificuldade Existisse Seria suficiente Para aqueles Que creem em Deus Isto é Em o Deus De verdade E não apenas Na divinização De sua própria Pessoa finita Saber que ele Já se havia Encarregado Da solução Contudo As escrituras Nunca declaram Que ressuscitaremos Com o corpo De carne No qual Agora Residimos Aos que sugerem Tal ressurreição Paulo responde Com aspereza Insensato O que semeias Não nasce Se primeiro Não morrer E quando semeias Mas ligado A ele Como a arte Do trigo É ligada Ao grão Degenerado Do qual Saiu Nossa habitação Imortal Será composta De carne E osso Assim como O corpo Ressurreto De nosso Senhor Ele mesmo Declara em Lucas 24 39 Mostrando a Diferença Entre ele E um espírito Desnudo Estado intermediário Em que esteve Quando tendo Sido morto Na carne Mas vivificado Em espírito Desceu a escuridão Do Hades Não devemos No entanto Passar por cima De um versículo Muito citado Que supostamente Implica Em comunicação Com espíritos Desencarnados Disse João Amados Não deis crédito A qualquer espírito Antes Provai os espíritos Se procedem De Deus Primeiro João 4 1 Argumenta-se Que tal preceito Não apenas Prova a existência De espiritualismo Na igreja primitiva Mas também Da sanção Apostólica positiva A comunicação Com os mortos Em Cristo A partir da maneira Como João fala Podemos ver Que se refere Ao exercício De algum dom Familiar Ilícito Do qual podemos Esperar corretamente A menção Em outras partes Do Novo Testamento Tal menção De fato Encontramos Pois o apóstolo Está claramente Legislando Sobre os casos De profecias E falar em línguas Que eram comuns Na igreja E dos quais Paulo trata Extensivamente Na primeira epístola Aos Coríntios Porém Qual poder Produzir Essas manifestações Não por espíritos De mortos Mas pela atuação Direta do espírito De Deus Paulo Tem todo o cuidado De destacar Esse fato Em sua lista Preliminar De dons espirituais E não contente Em tê-lo Mencionado Seis vezes Conclui Com as seguintes Palavras Enfáticas Mas um só E o mesmo espírito Realiza todas Essas coisas Distribuindo-as Como lhe apraz A cada um Individualmente 1 Coríntios 12 11 A narrativa Do dia de Pentecostes Também Concorda com isso Ao dizer Que os discípulos Ficaram cheios Do espírito santo E passaram A falar Em outras línguas Segundo o espírito Lhes concedia Que falassem Atos 2 4 Como há apenas Um espírito Trabalhando Nos filhos De Deus Fica evidente Que a ordem De testar Os espíritos Refere-se Não a fonte De inspiração Mas aos espíritos Daqueles que dizem Ser impelidos Pelo espírito santo O plural Tendo sido usado Por Paulo Ao declarar Que os espíritos Dos profetas Estão sujeitos Aos próprios profetas 1 Coríntios 14 32 Essa interpretação Se adequa bem Ao contexto todo A advertência apostólica Não foi supérflua Como era fácil De prever Satanás Rapidamente Começou a falsificar As manifestações Do espírito Introduzindo Profetas Falsos E inspirados Por demônios Entre os verdadeiros Crentes Traços inconfundíveis Dessa diabrura Podem ser detectados No pedido afetuoso De Paulo Aos tessalonicenses A que não vos demovais Da vossa mente Com facilidade Nem vos perturbeis Quer por espírito Quer por palavra Quer por epístola Como se procedesse De nós Supondo que tenha Chegado O dia Do Senhor 1 Tessalonicenses 2 2 Os demônios Que ensinam Já estavam Se espalhando Por toda parte Os mistérios Da anarquia Já estavam Operando Mesmo Naquela época Por esse motivo O dever Inculcado Por João É o de testar Os espíritos Dos profetas Para descobrir Se são influenciados Pelo espírito De Deus Ou por demônios Os efésios Pareciam obedecer A esse preceito Quando testaram Aqueles que se diziam Apóstolos Mas não era E os acharam Mentirosos Apocalipse 2 2 Tivesse alguém Se apresentado Como um reconhecido Necromante Teria sido rejeitado Imediatamente Sem exame algum Pois os apóstolos Reconheciam Apenas a influência De um só E o mesmo espírito Da parte Do Senhor E sabiam Que todo necromante Era uma abominação Perante ele Finalmente A Bíblia Não nos dá Nenhuma razão Para supormos Que santos Já falecidos Possam sequer Ver o que está Acontecendo No mundo Há no entanto Um trecho em hebreus Muitas vezes explicado Como se desse a entender Que são usados Dessa forma Diz Paulo Portanto também nós Visto que temos A rodear-nos Tão grande nuvem De testemunhas Desembaraçando-nos De todo o peso E do pecado Que tenazmente Nos assedia Corramos com perseverança A carreira Que nos está proposta Olhando firmemente Para o autor E consumador Da fé Jesus Hebreus 12 1 e 2 Mesmo que Admitamos Que o espírito Dos que morreram Na fé Está aqui Apresentado Como a contemplar Nossas ações Sobre a terra Não há no entanto Nenhuma sugestão De comunicação Com tal espírito Legal Ou possível Muito menos De qualquer tipo De ajuda Que possa ser obtida Apenas a Jesus Somos instados A olhar Mortos Podem testificar De seu poder E amor Pelos registros De sua vida passada Se porém For permitido Aos espiritualistas Interpretarem O trecho De seu jeito Não podem achar Nenhum apoio Para a doutrina Fundamental Que defendem Contudo Tal explicação Apesar de colocar Diante de nós Uma metáfora Perfeita Não parece adequar Se a situação No tratado Sobre fé Do qual Esse versículo Inicia A aplicação Prática O verbo Da mesma raiz Da palavra Traduzida por Testemunhas É usado Cinco vezes Ocorrendo Finalmente Na própria Sentença Que precede O versículo Examinado Hebreus 11 39 Em cada caso É usado No sentido De testemunhar E não De presenciar Um espetáculo Não parece Também provável Que Paulo Ao inferir Sobre seu argumento Fosse de repente Mudar o sentido De uma palavra Tão importante Possivelmente Portanto As testemunhas Não são Espectadoras De nossa fé Mas testemunhas Da fé No sentido Abstrato Do que poderia Ser feito Pela fé Antes do Desabrochar Do amor De Deus O qual Sendo agora Conhecido Deveria agir Como um estimulante Muito mais poderoso Sobre nós Este sentido Tanto se encaixa Na linha De pensamento Quanto remove A necessidade De encontrar Neste trecho Uma doutrina Que não pode ser Descoberta Em qualquer outro Trecho da escritura Além do mais A palavra usada Martes O termo normal Para alguém Que testemunha A respeito De algo Sobre o qual Tem conhecimento Uma testemunha Não é Epóptis Como em Segundo Pedro 1,16 O termo Correto Para testemunha Ocular O caso Do Inigo Talvez Seja diferente Morrendo mais Sob a influência Daquele Que detém O poder Da morte Pode ser Que em certas Circunstâncias Ele alcance Seu principado Do ar Se isso For verdade Então Não é De todo Impossível Que as vezes Se comunique Com espíritos Compatíveis Ainda na carne Entretanto Isso não pode Ser provado E de fato Parece muito Improvável O homem rico No Hades Quando preocupado Com seus irmãos Fala sobre estes Como se estivessem Bem longe Sente sua incapacidade De ajudá-los E espera Que a condição Do justo Seja diferente Insiste Que Lázaro Seja enviado A eles O que se segue É notável E mais uma vez Lança uma escura Sombra Sobre a recriminação De Deus Quanto ao sistema Espiritualista Como um todo Abraão Responde Que eles tem Moisés E os profetas E eles devem Dar ouvidos Quando o homem rico Com o sentimento De um espiritualista Moderno Insiste em Afirmar Que se um deles Aparecesse dos mortos Eles se arrependeriam Finalmente É informado Que a misericórdia De Deus Já elaborou A mensagem Aos homens Caídos Mensagem Esta Que contém Tudo o que pode ser Efetivo De fato Para afastar Os homens De seus pecados Assim Se endureceram O coração Contra suas palavras Nada os salvaria Nem mesmo A volta De alguém Dos mortos Se contudo Se contudo os espíritos Dos perdidos Que já viveram Em nosso mundo Podem comunicar-se Com seus amigos Isso só acontece Em casos Excepcionais A não ser Que os poderes Da escuridão Já estejam Apressando o fim Derrubando as barreiras Dentro das quais Deus Os confinava Provavelmente No entanto Como já destacamos Anteriormente Os seres Que inspiram Os médios E fazem prodígios Para confirmar Uma mentira São relíquias Abomináveis De algum modo Anterior Por conseguinte Toda carga De evidência Bíblica Manifesta-se Contra a comunicação Com os mortos Mesmo admitindo Que haja Essa possibilidade Todavia Os demônios Revidam Pois seus ensinamentos São abertos E audaciosamente Contrários As doutrinas Da revelação E se prevalecerem Irão rapidamente Apagar os próprios Nomes do Pai Filho E Espírito Santo Substituindo-os Por uma humanidade Divinizada Isso nos esforçaremos Por provar Agora Citando opiniões De espiritualistas Importantes Sobre as grandes Verdades Fundamentais Do cristianismo Em primeiro lugar Então Perguntaríamos O que pensam Sobre Cristo Aparentemente Muito pouco Pois mesmo Por escritores Que declaram Que ainda O veem Como filho De Deus É explicado Como se fosse Uma mera Emanação divina Ou quase perdido No meio De uma nuvem De demônios Bonzinhos Porém A maioria Dos espiritualistas O considera Apenas Como um médium Muito poderoso E compara-o Como mestre A Buda Confúcio Ou Zoroastro Por outro lado Outros adotam Um tipo de Unitarismo Semelhante Ao de Swedenborg Famoso Vidente da época Fazendo Cristo E o Pai Uma só pessoa E em alguns casos Dando uma explicação Sobre a trindade Que é simplesmente Estarecedora Em sua blasfêmia Dentre os que falam Com reverência Encontra-se A senhora De Morgan Mas o que dizer A respeito Do seguinte trecho De seu livro Intitulado De Matéria A Espírito A palavra de Deus É então A frase usada Na escritura Para exprimir O derramamento Da emanação Vinda de nosso Pai Celestial Em sua energia Criadora Doadora de vida E inspiradora E em seu poder De redenção E santificação A Bíblia É a história Da palavra Em todos Seus graus De atuação E modos De manifestação Dos processos De cura Por hipnose Simples E clarividência A sua perfeita E total manifestação Na pessoa Do Salvador A palavra Encarnada A doutrina Predominante É no entanto Aquela Que considera Cristo Como Nada mais Do que um Médio Poderoso E grande Ênfase É dada Ao versículo Aquele que Crê em mim Fará também As obras Que eu faço E outras Maiores Fará João 14 12 O resto Da sentença Porque eu Vou Para junto Do pai Normalmente Não é Mencionado Visto Que enfatiza Demais O fato De que as Obras Só poderão Ser realizadas Em Cristo E por Meio de Cristo Muito Muito Menos Se acha Útil Citar A promessa Que vem A seguir Pois De que Maneira Poderia O senhor Mais enfaticamente Declarasse Deus Do que Pelas Palavras E tudo Quanto Pedires Em meu Nome Isso Farei Afim De que O pai Seja Glorificado No filho Se me Pedires Alguma Coisa Em meu Nome Eu Farei João 14 13 E 14 Não obstante A primeira Parte Deste Trecho É Muito Injustamente Mencionada Como Prova Que os Milagres De Cristo Não Eram Milagres Mas Simplesmente O Resultado Das Leis Naturais Das Quais Seu Poder Mediúnico Permitia Lançar Mão É Por Isso Aberta A Qualquer Médio De Hoje A Capacidade De Exibir Prodígios Semelhantes Com Isso O Abismo Que Separa Espiritualistas Da Fase Moderna Da Infidelidade Chamada Positivismo É Transposto E Não Há Problema Nenhum É Entender A Simpatia Que A Sociedade Dialética De Londres Recentemente Tem Espiritualismo O Positivista Nunca Teve Objeções Em Reconhecer Prodígios Se pudesse Ser convencido De que Fossem Resultados Das Leis Naturais A Nova Religião Irá Até Permitir Que Declare Uma Crença Nos Milagres De Cristo Sem Contudo Abrir Mão De Sua Doutrina Fundamental Desde Que Os Pais Dormiram Todas As Coisas Permanecem Como Desde O Princípio Da Criação Segundo Pedro 3 4 Em Londres Heterodoxa O Doutor Maurice Davis Relata Um Discurso Inspirado Na Senhora Cora Tapam Uma Médio Falante Muito Conhecida O Tópico Foi Escolhido Por Um Comitê Composto De Cinco Pessoas Da Plateia Escolhidas No Acaso Após O Início Da Reunião Incluía Três Que Não Eram Espiritualistas O Tópico Era Que Grande Mestre Produziu O Efeito Mais Potente Sobre A Sociedade E Por Que Num Discurso De Impacto Considerável Durante O Qual Ela Lançou Muitas Dúvidas Quanto As Circunstâncias Milagrosas Do Nascimento De Nosso Senhor A Oradora Sustentou Que A Vitória Fosse Conferida A Ele Mais Do Que A Buda Zoroastro Confúcio Sócrates Ou Aristóteles Ao Encerrar Sua Preleção Enquanto Ainda Sob Influência De Demônio Ofereceu Se Para Responder Qual Pergunta Da Plateia E Imediatamente Lhe Perguntaram Você Considera Cristo Como Deus De Fato Ou Apenas Um Mestre Humano A Isso Ela Respondeu De Maneira Evasiva Não Nos Foi Perguntado Sobre Nossos Pontos De Vista Teológicos Apenas Sobre Qual Grande Mestre Havia Tido A Maior Influência Sobre A Sociedade Humana Outra Pessoa Expressou Sua Surpresa Por Ela Não Ter Atribuído O Poder Superior De Cristo Ao Fato De Ele Ser Deus Sobre Isso Ela Teceu Os Seguintes Comentários Cremos Que Toda Verdade Vem De Deus E Que Cristo Incorporou Em Sua Forma Tanto A Divindade Quanto A Verdade Que Expressou Cremos Que Era O Filho De Deus E Que Representava As Possibilidades Do Homem Visto Que Prometeu Os Mesmos Dons A Outros Que Sobre O Credo Trinitário Ou Unitarista Ou Qualquer Forma De Controvérsia Teológica As Palavras De Cristo Ao Dizer Eu E O Pai Somos Um Não Queriam Dizer Que Ele Era Deus Se Ele Seu Pai Era Um Queria Apenas Dizer Que Eram Um Em Espírito E A Promessa Dada Aos Filhos Da Terra A Mesma Que A Cristo É Prova De Que Cristo Não Poderia Ser Uma Personificação Maior Da Divindade Do Que A Humanidade Divina E Perfeita Que Ele Representava Seria Supérfluo Comentar Algo Mais Pois A Voz Do Dragão Pode Facilmente Ser Detectada Nessa Resposta Como No Entanto O Ponto É Importante Citaremos As Opiniões De Outros Dois Líderes Do Movimento Diz Gerald Mas Eu Não Acho Que Cristo Reivindicou Para Si Mais O Que Ofereceu Como Possibilidade Aos Outros Ao Identificar-se Com O Pai Referiu-se A Unicidade Da Mediunidade Ele Foi O Grande Médio Ou Mediador O Respeito Do Espiritualismo Página 65 O Espírito Controlador De M.A. Oxon Exorta-o A discernir Entre A Verdade De Deus E As Falsas Interpretações Humanas Deveria Saber Que A Divindade Do Senhor Jesus É Uma Ficção Que Ele Gostaria De Desmentir E Que O Homem Impingiu Sobre Seu Nome Ensinamentos Espirituais Página 90 Outra Heresia A Respeito De Cristo Consiste Em Dizer Que Ele É O Pai Ignorando As Outras Pessoas Da Trindade Conforme Reveladas Na Escritura Jesus Deus Messias Que Mediador E Pai Também Diz O Poema Inspirado Ode A Idade Do Martírio O Autor Revela Mais Tarde O Que Chama De A Verdadeira Doutrina Sobre A Trindade Que Jesus É O Pai E Que Homem E Mulher Na Condição Eterna De Casamento São Filho E Espírito Santo Este Poema Contém Muitos Trechos Grandiosos E Lindos Mas A Blasfêmia Dão Início Ao Poema Não Tem Data Ou Lugar Este Poema Da Espiritual Região Nem Tampouco Poderá O Leitor Afirmar Conhecer A Fonte De Onde Provem Então Se Porém O Leitor Acreditar E Confiar Nisso Poderá Mais Tarde Vir A Conhecer O Autor Desprovido De Disfaces E Dissimulações E Passar Por Um Susto Pior Do Que Sofreu Do Profeta Velado Do Afeganistão Quando Finalmente Teve Um Vislumbre Da Face Que Tanto Quis Ver O Espaço Nos Permitirá Mencionar Mais Uma Ideia Com Relação A Cristo A Doutrina Desvairada Que Lhe Atribui Uma Natureza Dupla Deus Forma Tal Doutrina Forja Um Dos Elos De Ligação Entre Espiritualismo E Teosofia Esta Ideia Já Foi Apresentada Pela Seita De T.L. Arris Cujo Quartel General Situa-se Em São Francisco Com Ênfase Especial Mas Que Inclui Alguns Nomes De Ingleses Respeitáveis Entre Seus Seguidores Nas Visões Desse Vidente Cristo Quando Aparece Para Fazer Revelações É Descrito Como Evoluindo De Si Próprio Para Uma Forma De Mulher Chamada Iessa Que Permanece A Seu Lado Entre Os Espiritualistas Ingleses Tem Circulado Revelações Que Anunciam A Epifania Rápida De O Messias Feminino A Segunda Eva A Mãe De Todos Os Que Vivem De Fato O Messias Duplo Apesar De No Presente Ter Se Manifestado A Apenas Alguns Poucos Supostamente Já Voltou A Terra Como Pode Ser Visto No Estranho Relato Que Segue Não Ligada A Missão Espiritualista Cristã Círculo Secreto Do Mistério Da Presença Divina Em Acne Na Primeira Sessão 13 De Outubro De 1882 Alguém Que Se Auto Intitulava De O Mensageiro Chamado Para Proclamar A Real Volta De Cristo Para A Terra Leu A Primeira Parte Da Nova Revelação Que Explicava O Mistério De Deus Como Sendo O Elemento Feminino Da Divindade Escutavam Com Uma Atenção Elevada No Círculo Enquanto O Mistério Era Revelado E Prefigurado Perante Eles Nos Ritos Cerimônias E Visões Pelo Sacerdote Povo Patriarca E Rei No Velho Testamento Arauto Do Progresso 20 De Outubro De 1882 Ao Encerrar A Entrega Do Apocalipse O Senhor Apareceu De Pé Atrás Da Pessoa Que Estava Revelando Com A Personalidade Celestial Feminina Tanto Para Apoiar Seu Mensageiro Quanto Para Corroborar O Apocalipse A Revelação Com Sua Presença Gloriosa Uma Visão Infindável De Anjos E Espíritos Radiantes Acompanhantes E Espectadores Da Cena Estendiam Se Até Onde Alcançava A Vista Dessa Forma Cumprindo Mais Uma Vez A Escritura Referente A Segunda Vinda As Luminosas Não Temais Pois Eis Que Estou Convosco E A Influência Daquela Presença Era Exercida Sobre Todos Arauto Do Progresso 27 De Outubro De 1882 A Insolência Ímpia Desta E De Outras Tentativas De Introduzir O Elemento Feminino Da Divindade Exatamente O Contrário Do Que Diz Expressamente A Escritura Será Discutida No Próximo Capítulo As Aparições Relatadas Pois Não São Uma Ocorrência Isolada De Nosso Senhor Alguns Poucos Em Salas Fechadas Também São Um Grave Sinal Dos Tempos Por Quanto Provavelmente Nos Fornecem Uma Dica Quanto Ao Significado Das Seguintes Palavras De Aviso Proferidas Por Ele Portanto Se Vos Disserem Ele No Interior Da Casa Não Acrediteis Mas Então São Algumas Das Várias Maneiras Usadas Pelos Demônios Que Ensinam Para Tentar Obscurecer Ou Pelo Menos Desfigurar A Gloriosa Forma Do Filho Unigênito Do Pai Suas Doutrinas Sobre O Espírito Santo Não São Menos Perigosas Talvez O Erro Mais Comum Seja A fábula Blasfema De Que Ele É O Elemento Feminino Da Trindade Mas Isso Pertence Mais A Teosofia Do Que Ao Espiritualismo A Doutrina Mais Comum Do Último Credo Mencionado É O Que Owen Expõe Em Seu Terra Em Debate Ao Sugerir Que Espírito Santo Significa Sopro Santo E Declarar Que Nosso Senhor Não Quis Dizer Nada Mais Do Que Isso Quando Pronunciou Espírito Da Verdade João 16 13 Se No Trecho Citado Pelo Senhor Owen Nosso Senhor Prossegue Enfaticamente Ele Vos Guiará A Toda Verdade João 16 13 Apesar De A palavra Para Espírito Estar No Gênero Neutro Mas Gerald Mas Vai Além Falamos Sobre Acreditar Na Comunhão Do Espírito Santo De Uma Maneira Bem Geral Mas Que Comunhão Poderia Ser Mais Santa Do Que Aquela Entre O Filho Na Pais Que Já Se Foi Que Forma Mais Natural Do Que Essa Poderia Ser Assumida Pelo Espírito Santo Do Próprio Deus Eu Enviarei A Vós O Consolador Diz Jesus Cristo E Por Que Essa Promessa Não Poderia Ser Cumprida Pela Mãe De Luto Através Do Espírito Daquela Criança Que Julga Perdida Para Ela Por Ter Perdido De Visto O Rosto Amado Justamente Daqueles Que Já Morreram São Recebidos No Lugar Do Espírito Santo É Penoso Citar Esses Ensinamentos Dos Demônios Mas Multidões Que No Presente Não Tem A Menor Intenção De Negar Tanto O Filho Quanto O Espírito Santo Estão Envolvendo Se Com O Espiritualismo E O Que Mais Podemos Fazer Além De Soar O Alarme Um Pouquinho De Leitura Mostrará Que A Maioria Dos Escritores Espiritualistas Concorda Com O Sentimento Do Último Trecho Citado Com Respeito A Afeição Natural Parecem Considerá-lo Sempre Como A Coisa Mais Sagrada Enquanto Deus Ocupa No Máximo Apenas O Segundo Lugar Em Seus Pensamentos Assim Invertem Completamente A Ordem Da Escritura Que Coloca O Criador No Grande Centro Antes De Nós Apesar De A Bíblia O Dernar Nos De Fato A Termos Amor Dos Mais Ternos Por Nossos Parentes E Amigos Ensina Nos Mesmo Assim Que A Fonte De Nossos Afetos Deve Ser O Fato De Que Deus Uniu Seus Amados A Nós E Que Cristo Morreu Por Eles Mas Não Há Falta De Indícios Claros De Que Os Espiritualistas Estejam Avançando Em Direção A Negação Do Próprio Pai Assim Como Do Filho E Espírito Santo E A Atribuição Pública De Tudo A Seus Demônios Não Se Percebe Uma Forte Tendência A Isso Nos Seguintes Comentários Do Grande Naturalista Luiz Figuier Em Nossa Crença Consciente Nos É Transmitida Uma Impressão Por Um Ser Amado Roubado De Nós Pela Morte Pode Ser Um Parente Um Amigo Que Já Deixou A Terra E Que Se Digna Revelasse Para Nos Guiar Em Nossos Atos Traçar Nos Um Caminho Seguro E Trabalhar Pelo Nosso Bem Homens Covardes Perversos Desprezíveis E Mentirosos Existem De Quem Dizemos Que Não Tem Consciência Não Sabem Distinguir Entre O Bem E O Mal Falta Lhes Total Senso De Moral Porque Nunca Amaram Alguém E Sua Alma Desprezível E Viu Não É Digna De Ser Visitada Por Quais Quer Desses Seus Superiores Que Apenas Se Manifestam A Homens Parecidos Com Eles Ou Que Os Tenham Amado Um Homem Sem Consciência É Portanto Alguém Considerado Indigno Pela Essência Corrupta De Sua Alma Dos Conselhos Elevados E Da Proteção Daqueles Que Já Se Testemunha Da Presença E Do Poder De Deus A Consciência Deve Ser Considerada Não Mais Como Temor Do Todo Poderoso E De Seu Julgamento Vindouro Mas Como Uma Impressão Transmitida A Nós Por Algum Amigo Morto E Não É Só Isso Também Falam Que Os Espíritos Desencarnados Podem Dar Nos Conselho E Direção Contanto Que Mantenhamos O Culto A Sua Doutrina Figuer Em O Dia Após A Morte Menciona Os Seguintes Casos Cujo Atentei Cujo Autenticidade Ele Atesta Doutor V Um Materialista Confesso Alguém Que De Acordo Com A Frase Popular Não Acredita Em Nada Acredita No Entanto Em Sua Mãe Ele A Perdeu Cedo E Nunca Deixou De Sentir Sua Presença Ele Nos Disse Que Fica Mais Junto De Sua Mãe Agora Que Ela Está Morte Do Que Quando Estava Viva Esse Apóstolo Confesso Do Materialismo Médico Conversa Com Uma Alma Emancipada Sem Ter Consciência Disso Um Jornalista Muito Famos O Senhor R Perdeu Um Filho De Vinte Anos Um Jovem Charmoso E Gentil Escritor E Poeta Todos Os Dias O Senhor R Tem Uma Conversa Íntima Com Seu Filho Quinze Minutos De Meditação Solitária Abrem-lhe O Caminho Para Uma Comunicação Direta Que O Ente Amado Roubado De Seu Cuidado Senhor L Um Advogado Tem Conversas Constantes Com Uma Irmã Que Quando Vivia Possuía De Acordo Com Em Todas As Dificuldades De Sua Vida Sejam Grandes Ou Pequenas Outra Consideração Se nos Apresenta Em Apoio A Ideia Que Nos Ocupa No Momento Tem Sido Comentado Que Artistas Escritores E Pensadores Após A Perda De Alguém Querido Constataram Um Aumento De Suas Capacidades Talentos E Inspirações Podemos Conjecturar Que As Capacidades Intelectuais Daqueles Que Amavam Foram Adicionadas As Que Já Tinham Sei De Um Financista Que É Famoso De Um Financista Que É Famoso Por Seu Tino Para Negócios Quando Se Vê Em Apuros Ele Para Sem Se Preocupar Em Procurar Uma Solução Espera Sabendo Que A Ideia Que Falta Lhe Virá Espontaneamente E Às Vezes Após Dias Às Vezes Após Horas A Ideia Vem Como Esperava Este Homem Feliz E Bem Suscetido Já Passou Por Uma Das Tristezas Mais Profundas Que O Coração Pode Sentir Perdeu Seu Único Filho De 18 Anos Um Filho Dotado De Todas As Qualidades Da Maturidade Aliadas Aos Encantos Da Juventude Nossos Leitores Poderão Tirar Suas Próprias Conclusões Os Exemplos Acima Podem Ser Descritos Abomina Se Bênçãos Assim Podem Ser Conseguidas De Espíritos De Amigos Mortos Qual Propósito De Adorarmos A Deus Entre Os Que Creem Nisso Será Que O Culto Aos Mortos Não Irá Rapidamente Absorver Qualquer Outro Tipo De De Devoção Contudo Na Dissertação Do Senhor Wallace Sobre O Espiritualismo Moderno Encontramos Uma Declaração Ainda Mais Chocante Já Que Parece Insinuar Que Até As Orações Apresentadas Ao Altíssimo Em Nome Do Senhor Jesus Dependem Pelo Menos Às Vezes Da Boa Vontade Dos Espíritos Doar Para Serem Respondidas A Oração Muitas Vezes Pode Ser Respondida Mas Não Diretamente Pela Divindade A Resposta Nem Mesmo Depende Totalmente Da Moralidade Ou Da Religião Do Suplicante Porém Como Homens Tanto Morais Quanto Religiosos E Que Creem Firmemente Na Resposta Divina A Oração Oram Mais Frequentemente Com Mais Ardor E Maior Desinteresse Irão Atrair A Si Próprios O Número De Seres Espirituais Que Simpatizará Com Eles Assim Quando O Poder Mediúnico Necessário Fizer-se Presente Serão Capazes De Receber Resposta A Oração Sempre Que Quiserem Um Exemplo Notável Disso É O Do Senhor George Miller De Bristol Que No Presente Momento Tem Dependido Exclusivamente De Respostas A Suas Orações Para Seu Próprio Sustento E De Suas Obras De Caridade Maravilhosas Há Uns 40 Anos O Espiritualista Explica Tudo Isso Como Uma Influência Pessoal A Simplicidade Perfeita Fé Caridade Incomensurável E Bondade De George Miller Tem Arrolado Seres Da Natureza Semelhante A Sua Causa Seus Poderes Mediúnicos Permitiram Que Trabalhassem Para Ele Influenciando Outros A Enviarem Dinheiro Comida Roupa Etc Tudo Chegando Por Na Hora H Um Livro Inspirado Diz Não É Necessário Que Um Homem Ore Antes De Ser Ajudado Mas É Recomendado Porque Apesar De Seus Amigos Espíritos Conseguirem Ler Seus Pensamentos E Compreender Seus Desejos Ele Perde O Auxílio De Muitos Outros Que Não Podem Ler Seus Pensamentos Mas Que Seriam Atraídos A Ele Por Suas Orações E Ajudariam Se Soubessem Que Desejaria Ser Ajudado A Oração É Portanto Algo Como Anunciar Seus Desejos Nos Jornais Vida Além Túmulo Página 140 A 141 Os Os Que Conseguem Acatar Ensinamentos Como Os Que Citamos Acima Logo Devem Perder O Último Fragmento De Sua Vaga Crença Em Deus De Fato Um Escritor Espiritualista Revista Westminster Outubro De 1875 Não Exitem Expressar Se Da Seguinte Maneira Além Do Mais O Conceito De Um Reino Da Lei Harmoniza Se Com O Tecido Mental Da Época Enquanto Aquilo Que Suplanta Não Faz Deixamos De Incorporar O Conceito De Estado Numa Pessoa E Já É Hora De De Deixarmos Semelhantemente De Incorporar O Conceito Do Universo Lealdade A Um Governante Pessoal É Um Anacronismo Do Século XIX Mas O Sentimento Que Isso Inspirou Pode Encontrar Ampla Satisfação Na Devoção Desinteressada Ao Bem Estar Da Divina Irá Um Dia Extinguir Se Com A Manifestação De Um Sentimento Que Deveria Influenciar Nos Em Nossos Relacionamentos Como Um Todo Do Qual Somos Parte Insignificante Em Seu Lugar Será Ocupado Por Uma Conformidade Consciente E Alegre As Leis Necessárias Para O Bem Estar Do Universo Transferiremos A Comunidade Das Coisas A Sujeição Amorosa Que Éramos Obrigados A Render Ao Grande Rei Diz João Este É O Anticristo O Que Nega O Pai E O Filho Certamente O Espiritualismo Parece Estar Treinando Os Homens Para Os Ensinamentos Desse Ser Terrível Precisamos Agora Dedicar Alguns Momentos Ao Assunto Geral Da Comunicação Com Espíritos Grande Parte Desses É Um Absurdo Completo Ou Tão Lugar Comum Quanto Os Que Podemos Facilmente Ver Em Nosso Próprio Mundo Quando No Entanto Tentam Ser Didáticos Muitas Vezes Expõem Pontos De Vista Notavelmente Semelhantes A Certas Teorias Racionalistas Mas Também São Frequentemente Descritivas Com Relação A Terra Espiritual E Ao Estado Após A Morte Mais Uma Vez Podemos Perceber A Declaração De rebeldes Pois Deus Reteve Inteiramente Esse Tipo De Conhecimento A Bíblia Nunca Entra Em Detalhes Sobre O Estado Intermediário Não Agrupa Como Alcorão Tudo Que Agradável Ao Sentidos Terrenos Torpes E Balança Esse Retrato Como Um Prêmio Aos Que Triunfarem Não Não Revela A Natureza Do Que Nos Está Reservado Entre A Morte E A Ressurreição Nem Parece Como Logo Veremos Dar Uma Razão Conclusiva Para Tal Reserva Apenas Nos Diz Que Teremos Descanso Consolo E A Presença Daquele A Quem Nossa Alma Ama Só Revela Que No Próprio Dia Da Nossa Morte Nos Encontraremos No Paraíso O Maravilhoso Jardim Mas Apesar De Nunca Entrar Em Detalhes Descreve O Efeito Produzido No Único Homem Até Onde Nós Sabemos A Quem Foi Permitido Ver A Condição Dos Mortos Em Cristo E Voltar A Terra Plenamente Consciente Enquanto Ao Mesmo Tempo Dar Nos Pelo Menos Uma Razão Parcial Para Essa Falta De Mais Revelação Os Que Foram Ressuscitados Dos Mortos Por Nos Desde O Princípio De Que Vivessem De Novo No Corpo E Que Haviam Deixado Pode Ser Que Seu Espírito Tivesse Sido Mantido No Estado De Inconsciência Ou Se Por Um Pouco Se Demoraram Na Habitação Dos Mortos Impenetravam Esquecimento Caiu Sobre Eles Ao Voltarem Para Essa Vida E O Grande Segredo Foi Assim Ainda Preservado Contudo Paulo Sabia De Até O Terceiro Céu E Ao Paraíso Não Obstante Em Vez De Satisfazer Nossa Curiosidade Ele Nos Diz Que Seria Impossível Fazê-lo Pois Ouviu Palavras Inefáveis As Quais Não É Lícito Ao Homem Referir Dessa Forma Somos Categoricamente Proibidos De Investigar O Assunto Mas Pelo Menos Nos É Permitido Inferir Que O Que Paulo Viu Era Extraordinariamente Conceber Quando Voltou A Terra Estava Tão Enlevado Pelo Que Havia Experimentado Tão Totalmente Incapaz De Adaptar-se A Essa Vida Inferior Por Ter Saboreado Por Um Breve Momento O Que Está Por Vir Que Teria Ficado Inabilitado Para Servir Mais Neste Mundo Se Deus Não Tivesse Rebaixado A Seu Nível Anterior Por Meio De Uma Dor Um Espinho Na Carne Não Foi Portanto Nenhum Purgatório Que Paulo Viu Ele Não Teria Precisado De Um Espinho Na Carne Para Impedir Que Se Exaltasse Após Tal Visão Mas Um Paraíso De Beleza E Regozijo Muito Além Da Compreensão Humana Duas Razões Para A Menção Dessa Visão Parecem Óbvias Primeiro A Partir Da Experiência De Paulo Podemos Pelo Menos Ter Certeza De Que Mesmo Agora Enquanto Ainda Na Carne Devemos Apreciar De Todo Coração O Que Deus Nos Reserva Se Conseguirmos Ver E Compreender Segundo Podemos Descobrir Por Que Devemos Satisfazernos Com Generalidades No Presente O Conhecimento Total Da Alegria Que Logo Será Nossa Ocuparia Tanto Nossa Mente Que Nos Tornaria Inaptos Para Nossos Deveres Diários E Deus Seria Compelido A Visitar Nos Com Dores Bem Mais Pesadas E Penosas Do Que São Agora Necessárias Por Misericórdia Então É Que Esse Conhecimento Nos É Vedado Em Quais Das Providências De Nosso Grande Pai Poderemos Penetrar Sem Logo Descobrir Que Ele É Amor As Comunicações No Entanto Que Deus Nos Nega E Que Por Intermédio De Paulo Foram Declaradas Como Ilícitas Os Demônios Estão Sempre Dispostos A Revelar Por Conseguinte Se Considerarmos A Bíblia Como A Revelação Da Mente Do Todo Poderoso Teremos Outra Prova De Que A Sabedoria Dos Espiritualistas Não É A Que Vem Lá De Cima Os Ensinamentos Proibidos Foram Encarregados De Descrever Suas Experiências A Seus Amigos Muitas Vezes Começam Dando O Relato Da Própria Morte E O Que Sentiram Imediatamente Após A Dissolução Mas A A Alegria Que Sentem É Invariavelmente Atribuída As Suas Próprias Obras E Virtudes Não Ao Sacrifício Expiatório De Cristo Em Vislumbres De Uma Terra Mais Brilhante O Livro Ditas Por Um Anjo Após Sua Emancipação Do Corpo Os Fios Que A Ligavam Ao Barro Frágil Foram Facilmente Cortados Deus Habitou Sempre Em Sua Mente Você Procurou Fazer A Sua Vontade E A Agradar Lhe Sinceramente Enquanto Ainda Aqui Na Terra Com Ternura Você Deu Copo De Água Fresca Ao Sedento E Curou As Feridas Dos Doentes Com Alegria Você Derramou Óleo E Bálsamo Sobre As Mentes Perturbadas E Agora Receberá Seu Prêmio Alegria Maior Do Que Qualquer Que Você Tenha Imaginado Lhe Está Reservada Puro Como O Lírio Assim Será Seu Nome De Espírito Pérolas São O Emblema Apropriado Para Sua Mente Espiritual As Descrições Do Reino Do Ar Consistem Em Uma Paisagem Mansões Particulares São Tais Que De Fato Poderiam Ser Atribuídas A Sombra De Quince Ou Ao Autor De Noites Árabes As Formas Dos Habitantes Flutuam Por Todo Lugar Vestidas De Mantos Soltos De Branco Mais Puro Ou Das Cores Mais Brilhantes Com Cintos De Pedras Preciosas E Coroas De Glória E Frequentemente São Citadas Conversas Nas Quais Os Espíritos De Grandes Personagens Mortos Às Vezes Ficam Em Evidência O Seguinte Trecho De Vislumbres De Uma Terra Mais Brilhante Pode Servir De Exemplo Das Cenas Apresentadas Aqui Encontrei Outros Companheiros Que Bondosamente Me Acolheram Numa Mansão E Belos Jardins As Flores Eram Mais Brilhantes Seu Perfume Mais Delicioso E Árvores E Arbustos Mais A Mansão Em Que Agora Moro É Espaçosa E Posso Entreter E Receber Meus Amigos Reunimos Muitas Vezes E Esforçamos Para Instruir Uns Aos Outros Em Doce Conversa Partilhando Do Conhecimento Que Separadamente Havíamos Obtido Às Vezes Nossos Anjos Da Guarda Nos Convidam Para Um Banquete De Sabedoria Encontrávamos Nos Num Templo Bem Espaçoso Encontramos Num Templo Bem Espaçoso Com Paredes De Cristal Puro E Transparente Um Emblema Da Pureza Da Sabedoria E Verdades Celestes A Cúpula Era De Ouro Puro Assim Como Os Pilares Que A Sustentavam A Calçada Era Branca Como Um Desenho Em Escarlate Sobre Ela Nossos Assentos Ficavam Redor Do Prédio No Centro Estava Uma Plataforma Ligeiramente Levantada Na Qual Nossos Instrutores Ficavam De Pé Enquanto Nos Comunicavam Conhecimento De Vez Em Quando Enquanto Falavam Havia Um Jogo De Luz Sobre Eles E Acima Deles Nuvens Rosas Enchiam O Edifício E De Tempos Em Tempos Palavras De Amor E Sabedoria Divina Apareciam Como Se Tivessem Sido Escritas Com Letras De Fogo Ao Redor Do Céu Aberto Consiste Em Uma Série De Mensagens Citadas Como Se Tivessem Vindo De Jovens Membros Da Família Do Autor Incluindo Alguns Que Haviam Morrido Na Infância Descrevem Sua Nova Existência E A Esfera Infantil Da Terra Dos Espíritos Um Deles Uma Menina De 16 Anos De Idade Logo Após A Morte Encontrou Se Num Sofá De Essência Floral Sobre Seus Olhos Apresentou Se Para Levá-la A Conhecer Os Jardins Que O Cercavam Os Espíritos Pequenos Sentam Nas Flores Os Espíritos Grandes E Expertos Formam Todo Tipo De Plataforma E Carruagens De Flor E Carregam Os Pequenos Por Último Quando O Ar Se Movimenta As Flores Cantam Enquanto Pequenos Pássaros Levam As Orações Dos Espíritos Sobre Suas Asas Uma Tia Descrita Tendo Várias Mansões Numa Cidade De Sião Outra Num Retiro Maravilhoso Do Interior E Assim Por Diante Os Demônios Que Personificam Essas Crianças Também Insistem Em Afirmar Que Estão Constantemente Presentes Com Seus Amigos Na Carne E São Seus Conselheiros E Protetores Naturais A Influência Que Resulta É Naturalmente Enorme E É Claro Que Os Que Já Estabeleceram Tal Contato Não Deixarão De Tirar Vantagem Total De Seu Poder Porém Essas Infantividades Não São As Decepções De Demônios Mais Sérias A Doutrina Bíblica De Que Agora É O Tempo Aceitável E Único Dia Da Salvação É Totalmente Descartada Por Esses Mensageiros O Aviso De Nosso Senhor Que Até No Deus Aguardando A Ressurreição Dos Justos Ou Nas Prisões Dos Perdidos Temendo O Julgamento Do Grande Trono Branco É Totalmente Rejeitado Os Demônios Removem Esse Terror Do Senhor Que Tem Sido O Princípio Da Sabedoria A Tantos E Substitui Pela Antiga Doutrina Babilônica Das Sete Esferas Celestes Como Preferimos Porém Que Os Próprios Espiritualistas Discorram Sobre Sua Crença Acrescentamos A Declaração Da Senhorita Hugton A Esse Respeito Os Espíritos Habitam Várias Regiões Os Espíritos Infelizes Moram Em Lugares De Escuridão E Miséria Além Do Alcance Da Imaginação Do Homem Ali Permanecem Até O Arrependimento Pelos Pecados Começar A Despertar Aí Eles Desejam Luz Que Eles Que Lhes É Imediatamente Outorgada E A Escuridão Que O Cerca Fica Menos Densa Espíritos De Um Nível Mais Elevado Podem Ser Então Ouvidos Ao Tentarem Transmitir Ensino Para Fortalecer Os Sentimentos De Arrependimento Mas Que Falta De Sorte Seus Companheiros Na Miséria Muitas Vezes Não Estão Dispostos A Testemunhar De Uma Melhora Da Qual Não Estão Dispostos A Participar E Tentam Impedi-los De Um Progresso Para Cima Muitas São Tribulações As Quais Devem Ser Sujeitados Enquanto Sobem Pelos Diferentes Graus Rumo A Próxima Esfera Celeste Havendo Sete Esferas E Sete Graus Em Cada Os Espíritos Que Ainda Permanecem Nas Esferas Inferiores Tem Pouco Poder De Locomoção Mas Nas Mais Eterizados Apenas Por Seu Próprio Progresso Para Cima Ao Ficar Cada Vez Mais Eterizados Devido Ao Seu Próprio Senso De Felicidade Que Vai Aumentando A Medida Que Avançam Pelos Vários Graus Das Diferentes Esferas Podem Subir A Regiões Mais Rarefeitas Para Estar Sempre Chegando Cada Vez Mais Perto Da Luz Perfeita Do Próprio Céu Um Brilho Cerca Cada Espírito Maior Ou Menor De Acordo Com A Esfera Que Alcançaram Esse Brilho Tem Certas Nuances Para Cada Esfera Aumentando Gradativamente Em Tamanho E Alterando Um Pouco Sua Forma A Cada Grau Os Espíritos Das Duas Esferas Inferiores Não Tem Brilho Sendo Que A Única Diferença É Um Grau Menor De Escuridão Na Terceira Um Tipo De Luz Assim A Terceira É Marrom Lentamente Ficando Mais Clara E A Quarta É Cinza Na Quinta O Tom Verde Da Esperança Pode Ser Visto E Na Sexta O Violeta Na Entrada Da Sétima Esfera Há Uma Luz Azul Brilhante Gradativamente Adquirindo Tons Vívidos Do Arco Íris Que Depois Acabam Se Fundindo Numa Luz Tão Vívida Que Quase Nenhuma Cor Pode Ser Vista Tudo Sendo Gloriosamente Misturado Em Muitas Comunicações Espíritos Que Se Passam Por Habitantes De Esferas Mais Elevadas Narram Suas Decidas As Inferiores Para Despertar E Ajudar Aos Não Arrependidos O Evangelho Que Pregam Não É Porém O Do Senhor Jesus Mas De Tudo Que Já Conseguimos Ler Consiste Meramente Em Admoestações Ao Pecador Para Que Se Arrependa Olhe Para Deus Que Assim Será Atraído A Ele E Faça O Que Puder Pelos Que Estão Ao Seu Redor Nunca Encontramos Nem Sequer Um Relato De Um Espírito Descendo As Esferas Inferiores Com As Boas Novas Creia No Senhor Jesus Cristo E Será Salvo Pelo Contrário Entre Os Espiritualistas Assim Como Teosofistas E Budistas O Pecado Pode Ser Espiado Apenas Por Meio Do Sofrimento Pessoal Esse Dogma É Muitas Vezes Imposto Com Muita Fúria Como É De Se Esperar Da Inveja E Raiva Afoitas Daqueles Seres Caídos Cuja Natureza O Senhor Não Tomou Sobre Si E Cujo Testemunho Ele Não Aceitou Pecado Grita O Guia Espiritual De M.A. Oxon É Remediável Por Meio De Arrependimento E Expiação E Reparação Obtidas Pessoalmente Pela Dor E Humilhação Não Por Súplicas Covardes De Nossa Com Declarações Que Deveriam Provocar Arrepios Ensinamentos Espiritualistas Página 78 Acrescentamos Mais Dois Exemplos Desse Tipo De Doutrina Numa Estranha Narrativa Ocultista De Nome Terra Fantasma Página 43 A Alma Voadora De Um Assassino É Interrogada E Conta O Seguinte Ali Também Eu Vi A Alma A Viva E Radiantemente Gloriosa De Meu Velho Pastor Michael H Seriamente Mas Com Tristeza Ele Me Disse Que Eu Havia Cometido Um Crime Irreparável E Grande Que Todo Crime É Imperdoável E Poderia Ser Apagado Apenas Por Expiação Pessoal Não Vicária Como Ele Havia Ensinado Falsamente Na Terra Que Meu Único Meio De Expiação Seria Sofrendo E Isso Em Conexão Com Meu Crime Horrendo A senhora Harding Briten Milagres Do Século XIX Em Milagres Do Século XIX Conta Uma Estranha História Envolvendo A Mesma Doutrina Cujo Narrador Declara Ó Céus Se Esse For De Fato Um Retrato Verdadeiro Da Vida Após A Morte Não Deveria Dar Medo De Fazer Coisas Erradas Mas Acima De Tudo Que Fraude Cruel E Destruidora Da Alma Tem Sido A Farsa Clidical Sobre A Salvação Por Expiação Vicária Damos Graças Ao Deus De Todo Conforto Quebrantado E Contrito Ao Ouvirmos A Sincera Admissão Do Imperador De Que Aos Mensageiros Ou Messias Ele Recomenda Não Poupar O Pecador Mas Deitar O Chicote Neles Ensinamentos Espirituais Página 159 Vem Sobre Nós Inenarrável Gratidão Aquele Que Levou Sobre Si O Castigo Que Nos Traria A Paz E Suportou Cruéis Pisaduras Para Que Fossemos Sarados Quanto A Fingir A Nuância É Um Velho Truque De Retórica Mentirosa Levantar Uma Imagem De Sua Própria Fabricação Para Produzir Um Grande Efeito Ao Derrubá-la Contudo As Escrituras Nunca Prometeram Salvação Aquele Que Finge Acreditar Em Cristo Pelo Contrário Afirmam Que A Esperança Do Hipócrita Perecerá Tenho Cuidado De Destacar Que Apesar De Sermos De Fato Salvos Só Pela Fé Esta Fé Não Pode Existir Em Nós A Não Ser Que Se Traduza Em Obras No Lugar Do Evangelho Todavia Encontramos Histórias Tolas Sobre Luzes Que Aparecem Aos Que Se Arrependem Gradativamente Gradativamente Assumindo A Forma De Cruzes E Anjos Instruidores Às Vezes São Apresentados Com Cruzes Flamejantes Em Suas Mãos No Panfleto Céu Aberto Mencionado Acima Algumas Das Comunicações São Intercaladas Com Cruzes Ao Que O Autor Assim Comenta Fui Informado Por Meus Guias Espirituais Que As Cruzes Conforme Se Encontram Nas Mensagens São Sinal Da Verdade Da Mensagem E Santidade Do Espírito Um Espírito Maligno Não Pode Dar O Sinal Da Cruz Realmente Essa Última Frase Contém Um Maravilhoso Fragmento De Informação Mas Que É Difícil De Reconciliar A História Mundial No Uso Do Emblema Da Cruz E Há Muitas Delas Da Tendência Dessa Nova Fé De Unir-se Ao Catolicismo Sem Dúvida Também O Leitor Terá Observado Que A Doutrina Das Sete Esferas É Quase Idêntica A Do Purgatório Como O Espiritualismo É Meramente Um Renascer Da Influência Que Primeiro Produziu O Paganismo Enquanto O Papado Nada Mais Que Eventualmente Esses Dois Sistemas Não Encontrarão Nenhum Obstáculo Para Sua Amalgamação Já Percebemos A Notável Anuância Do Espiritualismo Ao Método De Positivismo Também Não É Muito Difícil De Ver Seus Pontos De Afinidade Com Outras Crenças Sobretudo Com É A Intenção De Seus Membros Podemos Ver Na Enumeração Das Missões Do Espiritualismo Feita Pelo Senhor Herbert Nois Cuja Décima Sétima É Separar Trigo Da Verdade Do Joio Da Teologia E Reconciliar Credos Antagônicos Eliminando Seus Erros E Tornando Manifestas As Verdades Espirituais Que Jazem Sob Todos Os Sistemas De Crença Religiosa Do Mundo Um Trecho Extraordinário Do Ensino Do Senhor O Alas Convenientemente Ilustra O Poder Destrutivo Que O Espiritualismo Já Está Exercendo Sobre Os Outros Credos E O Método Pelo Qual Parece Estar Reduzindo As Várias Religiões Aquele Nível De Morte Que Precisa Ser Alcançado Antes Que A Grande Apostasia Possa Dominar Sem Rival Sobre A Cristandade E O Mundo Quase Todos Os Médios Têm Sido Educados Em Algumas Das Crenças Ortodoxas Comuns Como É Que As Crenças Ortodoxas Comuns Relacionadas Ao Céu Nunca São Confirmadas Por Meio Deles Nos Inúmeros Volumes E Panfletos De Literatura Espiritualista Que Eu Li Não Encontrei Nenhuma Afirmação Em Que O Espírito Descrevesse Anjos Alados Ou Arcas De Ouro Ou O Trono De Deus Aos Quais Mesmo O Mais Humilde Dos Cristãos Ortodoxos Acha Que Será Apresentado Ao Chegar Ao Céu Não Há Oposição Mais Radical E Assustadora A Ser Encontrada Dentre Os Credos Religiosos Mais Diversos Do Que As Crenças Nas Quais A Maioria Dos Médios Foi Educada E A Doutrina Quanto A Vida Futura Entregue Por Eles Mesmos Não Há Nada Mais Maravilhoso Na História Da Mente Humana Do Que O Fato De Que Quer No Interior Da América Ou Em Pequenas Cidades Da Inglaterra Homens E Mulheres Ignorantes Quase Todos Educados Com As Noções Sectárias Comuns De Céu E Inferno Uma Vez Invadidos Pelo Estranho Poder Da Medinuidade Profiram Ensinamentos Sobre Esse Assunto Que São Filosóficos Em Vez De Religiosos E Que Diferem Totalmente Daquilo Que Estava Tão Firmemente Arraigado Em Sua Mente Essa Declaração Não É Afetada Pelo Fato De Que As Comunicações Simulam Ser De Espíritos Católicos Ou Protestantes Maometanos Ou Indus Porque Enquanto Tais Comunicações Mantém Certos Dogmas E Doutrinas Especiais Ainda Assim Confirmam Os Próprios Fatos Que Realmente Constituem A Teoria Espiritual E Que Em Si Próprios Contradizem A Teoria Dos Espíritos Sectários O Espírito Católico Romano Por Exemplo Não Se Descreve Como Estando No Purgatório Céu Ou Inferno O Dissidente Evangélico Que Morreu Na Firme Convicção De Que Iria A Jesus Com Certeza Nunca Se Descreve Como Como Estando Já Ouviu Etc Nada É Mais Comum Do Que As Pessoas Religiosas Presentes Nas Sessões Fazerem Perguntas Sobre Deus E Cristo Em Resposta Nunca Conseguem Mais Do Que Opinião Ou Mais Frequentemente A Declaração De Que Eles Os Espíritos Não Sabem Mais Sobre Esses Assuntos Do Que Sabiam Quando Estavam Na Terra A Tendência Geral Desse Parágrafo É Bem Óbvia Em relação Aos Específicos Podemos Comentar Que Uma Mudança Nas Opiniões Daqueles Que Acabaram De Ser Possuídos Por Demônios De Maneira Alguma Pode Ser Considerada Maravilhosa A Causa Alegada É Mais Do Que Suficiente Para Explicar O Efeito Considerando Que Os Médiuns São Influenciados Por Grupos Espirituais Organizados Do Reino De Satanás Nos Quais Apesar Da Ausência De Que Todos Os Ensinamentos Apontem Para A Mesma Direção O Fato De Os Demônios Se Apresentarem Como Protestantes Papistas Maometanos Hindus E Assim Por Diante Apenas Prova Que A Ordem Dos Jesuítas Não É A Única Sociedade Que Vê As Vantagens De Professar O Credo De Outros Com Proposto De Propagar O Seu Parece Nos Muito Estranho Que Nenhum Dos Espíritos Em Comunicação Fale Em Estar Perto Do Trono De Deus Com Relação A Cristo Contudo A Regra Estabelecida Pelo Senhor Wallace Tem Muitas Exceções Em Céu Aberto Por Exemplo Há Uma Descrição De Cristo E Ele É Apresentado Como Dando De Mamar Aos Espíritos Nenês Por Último Se Os Demônios Podem Dar Apenas Opiniões Ou São Obrigados A Confessar Que Não Sabem Mais Do Que Nós De Que Serve Perder Tempo Consultando Os Se Insistirem Que Tem Informações Sobre Outras Coisas E Apenas Não Sabem O Que Se Refere A Deus E Sua Redenção Da Humanidade Diremos Que Mais Do Que Suspeitamos Daqueles Que Substituiriam As Afirmações Positivas Das Escrituras E A Salvação Gloriosa E Gratuita Comprada Pelo Sangue De Cristo Por Vans Filosofias Precisamos Agora Encarar Nossos Comentários Sobre O Assunto Geral De Ensinamento De Demônios Cremos Que As Citações Acima Formam Uma Declaração Justa Do Desenvolvimento Doutrinário Do Espiritualismo É Claro Que A Falta De Espaço Nos Constrange A Omitir Muitos Outros Pontos Que Demonstram Seu Extremo Antagonismo Com A Escritura Mas Certamente O Que Foi Dito É Suficiente Para Colocar Em Guarda O Mais Incauto Dos Cristãos Demonstrar Que A Grande Apostasia Já Pode Ter Começado Que Os Espíritos Enganadores Talvez Já Estejam Engajados Em Sua Missão Final De Engano A Proibição Do Casamento E A Ordem De Abster Se De Carnes Dois Aspectos Proeminentes Da Última Apostasia No Entanto Eram A Proibição Do Casamento E A Ordem De Abster Se De Carnes Isto É Certos contato direto com demônios. De fato, não é impossível que a permissão para comer carne, dada como foi imediatamente após a transgressão angelical, possa ter sido concedida com a intenção de tornar o homem menos capaz de relacionar-se consciente e inteligentemente com seres sobrenaturais e, por conseguinte, ser menos exposto a sua astúcia. Se isso for verdade, é fácil compreender o desejo por parte dos demônios de remover em tal aspecto. O seguinte trecho de Asp, a nova Bíblia, parece confirmar esse ponto de vista. Em verdade, vos digo, vós não cumpristes a primeira lei, que é de fazer limpo seus próprios corpos materiais, porque vós vos enchestes de alimento carnal. Meus santos anjos não podem se achegar. Livro do Julgamento, capítulo 18, 11. O contexto mostra que devemos entender alimento carnal em seu sentido literal de carne. Seja como for, esse sinal predito da apostasia final certamente está manifestando-se dentre os espiritualistas. Ao mesmo tempo, como veremos no próximo capítulo, constitui uma lei fundamental de teosofia. Na primeira página de OSP, a nova Bíblia, lemos o seguinte. Mas a besta disse, não pensem que vim para dar paz à terra. Não venho para trazer paz, mas espada. Venho para trazer divisão entre o homem e seu pai e a filha contra sua mãe. Aquilo que encontrar para comer, seja peixe ou carne, isso coma, sem considerar o amanhã. E o homem comeu peixe e carne, tornando-se carnífero, e a escuridão lhe sobreveio, e não mais ouviu a voz de Jeová, ou creu nele. Essa foi a quinta era. Há pouca necessidade de tecer comentários sobre esse texto profano. O leitor notará a distorção de duas frases de nosso Senhor, a origem atribuída a elas, e a maneira como foram usadas para lançar dúvidas sobre o pacto com Noé. Poucas páginas depois, somos informados de que o Espírito do Homem assume seu lugar no primeiro céu, de acordo com a sua dieta, desejos e comportamento. No livro do julgamento, aparecem os seguintes versículos. Todos os homens professam um desejo de ressurreição, gostam de subir as esferas celestiais exaltadas. Muitos, no entanto, nem mesmo se esforçam para exaltar a si próprios. No decorrer dos últimos anos, porém, uma segunda razão para a abstinência de carne tem surgido e ganhado proeminência. Teorias que, em princípio, restringiam-se apenas à evolução física, têm sido aplicadas à alma, fazendo com que a transmigração torne-se comum, como a doutrina dos espiritualistas mais intelectuais. Dessa forma, a grande barreira entre ideias budistas e ocidentais foi varrida do mapa e induzido um horror a qualquer comida que envolva o sacrifício de uma vida. Pois que homem devoraria o corpo de uma existência destinada, talvez, muito em breve, para ser seu próprio filho? Ou quem, violentamente, arrancaria o espírito pecador e decadente de um ancestral? Todavia, essa doutrina diz respeito mais à teosofia. Iremos, portanto, adiar tal discussão, apenas anexando um trecho de Dia Após a Morte de Figer, o qual o leitor poderá comparar com a teoria ocultista mais elaborada a ser descrita. Pensemos a respeito das emanações de almas habitando no Sol e descendo à Terra através de raios solares. A luz dá vida às plantas e produz vida vegetal acompanhada de sensibilidade. As plantas, tendo recebido esse germe sensível do Sol, comunicam-no a animais auxiliadas pelo calor emanado do Sol. Pensemos nos germes das almas colocados no peito dos animais, desenvolvendo-se, aperfeiçoando-se gradativamente de um animal a outro e, no final, tornando-se encarnado num corpo humano. Pensemos, então, no ser sobre-humano que virá após o homem, surgindo nos vastos campos de éter, iniciando uma série numerosa de transmigrações que, de um passo para o outro, levá-lo-ão ao ápice da escala de perfeição espiritual e no ponto em que a alma, assim exaltada ao mais puro grau de sua essência, penetrará na habitação suprema da alegria e de poder intelectual e moral, o Sol. Tal pode vir a ser o círculo infinito, tal a corrente ininterrupta, unindo todos os seres da natureza e passando do mundo visível para o invisível. A segunda doutrina especial, predita de ensino de espíritos, a proibição do casamento, tem ganhado força há alguns anos e é propagada de duas maneiras, ambas as quais, veremos já, levam ao mesmo objetivo, uma repetição do crime antidiluviano. A primeira maneira é a da proibição direta. Castidade é muito ensinada entre os espiritualistas e em alguns dos seus grupos, tais como Irmandade da Nova Vida e a Igreja Milenar, parece ser vista como pelo menos uma condição para ser membro e, em última instância, indispensável. Assim, na Nova Bíblia, a castidade é apresentada significativamente como uma condição mais elevada, enquanto, dentre os teosofistas, afirma-se ser absolutamente necessária para a perfeição e, portanto, um estado que todos devem atingir no presente ou em alguma vida terrena futura. Porquanto, como insiste o doutor Wilde, se a mulher, como forma, for cultuada no lugar do espírito, que é o essencial, isso gerará a idolatria da matéria. Dessa forma, o amor a uma mulher é a substituição de prazeres externos pelos internos, o que atrairá os ciúmes da Divina Sofia, com quem são unidos aqueles que, com profunda reverência, cultuam Deus como espírito, invocando o seu centro espiritual e, achando o Logos, esses sabem que há um casamento espiritual incompatível com o carnal. Teosofia e a vida elevada, páginas 8 e 9. A última frase parece dar-nos uma dica quanto à razão para a castidade. Os que a praticam estão preservando-se para visitantes aéreos diz T.L. Arris. Não creio que a falta de sexualidade caracterize o homem em sua evolução final e mais elevada. Sobre esse assunto, é claro, desejamos falar e citar o mínimo necessário, mas devemos, pelo menos, resumir o que é necessário saber. Seguindo os ensinamentos de Jacobi Bomi, cujas doutrinas parecem ter sido derivadas, pelo menos parcialmente, daquelas dos antigos mistérios, muitos espiritualistas têm feito distinção entre a criação do homem mencionada no primeiro capítulo de Gênesis e a descrição encontrada no segundo capítulo. No primeiro, as palavras a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, são interpretadas por eles como se o homem fosse originalmente hermafrodita. Dois em um, a parte feminina saindo do lado masculino e a parte masculina saindo do lado feminino, cada um à sua escolha, fazendo de si mesmo objeto. Palavra de Deus para Mulheres da doutora Kate Bushnell. A queda supostamente tenha causado a separação desses dois princípios, assim fazendo do casamento uma necessidade para aliviar temporariamente a condição de separação. Porém, já chegou a hora da restauração ao estado original de perfeição e precisa haver um cessar completo do antigo princípio de geração antes de poder haver uma regeneração seguindo a ordem e o padrão do reino de Deus. Devemos juntar todas as gotas derramadas do mar da vida de onde toda a humanidade toma sua existência e preservar a vida para formações mais elevadas como agradaria aquele que tem o poder de formar com suas próprias mãos um povo para si que não pecará nem morrerá. Isso só poderá ser cumprido pela involução de uma natureza espiritual do Senhor. Ele mesmo assumindo humanidade aqui e acolá entre os poucos escolhidos que o recebem em toda sua constituição física corpo e alma consagrados a ele para que possa formar dentre eles o elo perdido que é sua vida contrapacial trazida de volta a eles a fim de que possam ser recriados a sua imagem dois em um como no início não apenas numa forma transitória como vemos em médios de hoje que podem ser durante o transe muitos espíritos entrando e saindo como se fossem a porta de saída e isso apenas por um pouco tempo mas quando cada um tiver sido recriado regenerado receberá a sua contraparte para estar com ele e nele assim como o controlador está no médium e é capaz às vezes de fazer-se objeto ou em outras palavras materializar-se para que outros possam vê-lo e conversar com ele igualmente T.L. Arris escreve pensamos que as gerações devem cessar até que os filhos e as filhas de Deus estejam preparados para uma geração mais elevada por evolução a uma plenitude estrutural e bissexual acima do plano de pecado doença ou mortalidade natural a doutrina da humanidade divina dois em um em cuja semelhança física e espiritual buscamos renascer é o pivô de nossa fé e a força diretriz de nossa vida as eras aguardam a manifestação dos filhos de Deus assim somos adventistas não no sentido sectário mas no sentido de involução divina consequentemente de um novo grau de evolução humana sermões por T.L. Arris página 13 o senhor Arris não afirma encontrar sua doutrina na escritura diz ele se acharmos um veio de conhecimento ou possivelmente a suposição correta de Swedenborg acharemos outros veios em Spinoza bom ou conte o leitor que tiver lido com atenção o oitavo capítulo do tomo 1 facilmente compreenderá o rumo desse ensino com respeito ao glorioso casamento de terra e céu enquanto parece provável que apenas demônios e não anjos de satanás façam acontecer a teoria do dois em um ainda assim o objetivo seria preparar o mundo para o crime final os próprios anjos caídos não habitarão em corpos humanos nem tão pouco até onde sabemos seu relacionamento se estenderá além das filhas dos homens mas quando por meio do poder que ainda tem apesar de por pouco tempo eles se apresentarem em aparente glória celestial ensinamentos e eventos prévios farão com que os abandonados de Deus os recebam como anjos de luz ou talvez assim parece sugerir a citação que acabamos de mencionar como o próprio senhor a condessa de Caetnes diz essa nova dispensação ou quarta geração é agora declarada aberta a todos os que estão prontos para entrar no gozo de seu senhor assim ela está esperando a manifestação tanto dos filhos quanto das filhas de Deus em quem a nova vida já se iniciou em quem a palavra divina já se tornou carne poderia haver blasfêmia maior se tais sentimentos estão sendo abertamente disseminados é de se admirar que as terríveis profecias do apocalipse ainda estejam esperando seu cumprimento de acordo com a mesma senhora o ano de 1881 foi o último do velho estado de coisas e 1882 deu início ao novo ciclo ou dispensação espiritual nesse caso então as previsões vindas de tantos lugares de que a era se encerraria no ano de 1881 foram afinal inspiradas como os oráculos de antigamente e não pelo espírito de Deus isto é por demônios se cremos na condessa e em outros espiritualistas estas previsões foram eram de maneira alguma falsificadas assim agora está aberta aos que estiverem prontos para se unir a seres de outra esfera do que já foi dito torna-se evidente que a doutrina dos dois em um não é nova de fato alguns traços podem ser observados em Platão e muitos outros autores mencionaremos apenas um exemplo um texto famoso citado na assim chamada segunda epístola do romano clemente como segue pois o próprio senhor tendo sido inquirido por certa pessoa sobre quando seu reino viria respondeu quando os dois forem um e o que está fora como o que está dentro e o masculino com o feminino nem masculino nem feminino temos de dizer que fora é usado com relação ao homem e dentro com relação a mulher e o leitor verá imediatamente que cada palavra desta passagem refere-se a doutrina que estamos analisando seu significado é que assim que a raça humana recobre sua suposta condição original e seus membros individuais recebem a vida contraparcial do céu o reino de Cristo terá vindo é fácil ver como esse texto poderá ser usado em breve para glorificar o reino do anticristo os espiritualistas gostariam que o aceitássemos como escritura mas sua origem não é nada satisfatória Clemente de Alexandria que tem o cita num trecho de Júlio Cassiano o líder de seta informa-nos que a pessoa que fez a pergunta era Salomé e que não encontramos essa fala nos quatro evangelhos que chegaram até nós mas no evangelho dos egípcios Clemente de Alexandria Estromata 3.13 agora o último era uma obra agnóstica não cristã e a seita específica que o tinha em alta conta era a dos encrátitas a respeito a respeito deles aprendemos com Hipólito que eram muito vaidosos considerando-se melhores do que outros homens por nunca comer carne de qualquer coisa que tivesse vida não beber nada além de água e ter abjurado do casamento o bispo prontamente refuta seus ensinamentos citando a profecia que consta em primeiro Timóteo Hipólito Refutação de Todas as Heresias 8.13 a doutrina então que era tão agradável aos encrátitas poderá também sê-lo a seus imitadores de hoje porém nem por sua aparente origem e seguidores nem por sua tendência ela é digna de confiança para os cristãos agora Platão os líderes gnósticos e os neoplatonistas teúrgicos eram iniciados nos mistérios como a maioria dos homens cultos de sua época como então todos parecem ter conhecimento da teoria do dois em um não seria possível que o alcançar desse estado pudesse ser a consumação dos mistérios o relato do próximo capítulo apoiará tal conclusão e o livro citado aqui o caminho perfeito contém um esboço de um baixo relevo no templo do sul na ilha Elefantine no Nilo que reforça ainda mais isso o assunto dessa obra de arte antiga é uma cena de iniciação o candidato está de pé segurando uma cruz junto à sacerdotisa da iniciação da deusa Isis que segura o rosário das cinco feridas de um lado e o representante masculino do deus Hermes do outro um tipo óbvio de junção do masculino com o feminino sobre sua cabeça paira uma pomba talvez para o espírito que está para entrar e possuí-lo e ao fundo está uma sacerdotisa assistente segurando a cruz em uma mão e na outra o cálice da existência ou encarnação fixado sobre o cajado de Hermes a vestimenta das sacerdotisas aparentemente consiste apenas de um enfeite no cabelo e uma gola enorme contudo se pudermos interpretar esta cena como a união de um demônio com o iniciado de acordo com a teoria do dois em um aparentemente poderemos aprofundar-nos mais nisso sobre tal suposição será que esse não é o crime específico a que se referiu Paulo ao falar a respeito do mistério da anarquia que operava em segredo nos dias em que viveu mas que mais tarde quando o obstáculo fosse removido seria revelado a todos à medida que chegasse perto o tempo da revelação do iníquo tal conclusão está muito longe de ser improvável se estiver correta segue que Satanás está agora lançando mão do seu último recurso e que o grande segredo guardado com o tamanho ciúme por tantos séculos finalmente foi revelado ao mundo há ainda outro ponto que pode ser ilustrado pela cena de iniciação descrita acima o fato de que muitos espiritualistas e teosofistas estão à procura de alguma forma de advento de uma mãe divina ou messias feminino para presidir a nova era no baixo relevo a mulher está tomando o lugar de Isis como a iniciadora enquanto o representante de Hermes ocupa uma posição secundária esse arranjo provavelmente indica alguma expectativa talvez acomodada a mentes ocidental pelo anúncio de um messias masculino e outro feminino em segundo uma segunda Eva para complementar o segundo Adão porém devemos deixar de lado esse tema medonho que já tratamos embora diga respeito talvez mais ao próximo capítulo as bases do mundo estão tremendo mas o Senhor conhece os que são seus e os livrará de toda obra maligna e os preservará para seu reino celestial temos ainda de considerar a segunda maneira em que o casamento é proibido não diretamente mas por estranhas doutrinas referentes e afinidades facultativas e alianças espirituais que tendem a total rejeição do matrimônio conforme ordenado por Deus apesar da expressão apesar da expressa declaração contrária a nosso Senhor os espiritualistas da escola com que agora temos de lidar ensinam que o casamento entre masculino e feminino é a grande instituição da próxima vida e que cada pessoa tem uma afinidade com aquele que será seu cônjuge por toda a eternidade porém ensinam que nesse tempo presente há muitos erros e que por conseguinte porque os que não tem afinidades espirituais para unir-se não conseguirão concordar a viver em união isso declaram ser a causa de todos os infortúnios da vida conjugal em alguns de seus livros a vítima de um casamento inadequado é exortada a aguentar sua calamidade e consolar-se com a certeza de receber seu próximo cônjuge no próximo mundo apesar de ocasionalmente serem dadas dicas de que o alívio poderá ser conseguido na vida presente todavia fora a oposição à escritura quão improvável é que uma ideia como esta possa aliviar a irritação de casais que não combinam muitos espiritualistas no entanto vão além e declaram que o casamento deve durar apenas enquanto as partes se dispõem a viver juntas ou seja que o primeiro mandamento de Deus como todas as outras restrições deve ser rompido assim que se tornar cansativo deixe o leitor julgar o que seria o resultado provável se as seguintes opiniões viessem a ser a norma esses trechos foram extraídos de um ensaio sobre relacionamentos matrimoniais e reformas sociais lido pelo senhor Herbert nós diante da sociedade dialética de Londres após expressar sua opinião de que o divórcio deveria ser rápido e grátis sempre que desejado mutuamente e conseguido sob certas condições e salvaguardas mesmo quando exigido apenas por uma das partes o senhor nós comenta que o maior obstáculo para esse estado de coisas consiste nos ardis eclesiásticos indefensáveis ele então dá voz aos seguintes sentimentos todas as invenções nocivas profanamente atribuídas ao todo poderoso e publicadas como sua palavra duvido que existam a mais prejudicial e equivocada do que o texto que afirma que não haverá casamento no céu garanto que as igrejas estão totalmente corretas em dizer que o verdadeiro casamento é indissolúvel completamente erradas ao afirmar que seus próprios rituais são o suficiente para constituir um verdadeiro casamento é minha firme convicção que a afeição e a afinidade são indispensáveis a um casamento indissolúvel e que paixões animais temporariamente exacerbadas não são indicadores confiáveis desses elementos indispensáveis no verdadeiro relacionamento matrimonial estou inclinado a pensar que num casamento real entre homem e mulher não somos apenas uma só carne mas praticamente um só espírito e uma só alma um no tempo e um para a eternidade creio que quando começarmos a elevar a arte do hipnotismo ao status de ciência a ciência da alma começaremos a compreender os mistérios que podemos apenas vislumbrar agora a adventícia santidade do casamento derivada de cerimônias eclesiásticas está fadada a ser ignorada por gerações vindouras a verdadeira santidade do relacionamento matrimonial baseado nas leis divinas da natureza humana precisa ser reconhecida em seu lugar quando a raça futura estiver totalmente iniciada nos mistérios da vontade seria totalmente inútil multiplicar o número de citações sobre um assunto tão doloroso o que demos aqui servirá de bom exemplo das opiniões que já há algum tempo vem se espalhando e desenvolvendo diremos apenas que os espiritualistas americanos estão mais avançados do que os seus irmãos ingleses a impressionante oposição de tais opiniões à doutrina da bíblia não precisa ser demonstrada a lei de deus decreta que homem e mulher quando se unem tornam-se uma só carne não um só espírito Gênesis 2 24 e que nenhum dos dois pode deixar o outro salvo pelo único caso de relações sexuais ilícitas Mateus 5 32 até que a morte corte o laço e o sobrevivente fique livre porém o ensaio todo de onde extraímos este trecho e sobretudo a parte que trata dos mistérios da vontade é um presságio sombrio de uma onda de anarquia que se aproxima e que por um tempo poderá quase varrer da face da terra a instituição primeira do criador os espiritualistas são firmemente apoiados por inúmeros secularistas em suas ideias sobre o casamento e o divino direito da vontade humana de cujas fileiras estão recebendo adesões contínuas o senhor A. Conan Doyle e a senhorita e a senhora B. Sante eram exemplos proeminentes o programa da liga internacional inclui a abolição do casamento Estranho que aqueles que desdenham os milagres de Deus deem atenção aos de Satanás como as palavras de nosso senhor parecem mais uma vez se aplicarem Eu vim em nome de meu pai e não me recebeis Se outro vier em seu próprio nome certamente o recebereis João 5.43 Entretanto como já vimos os espiritualistas ensinam que todos se casarão no próximo mundo mesmo que não façam neste e que o casamento de verdade dura pela eternidade A inferência natural é de que o cônjuge verdadeiro de alguns já está na terra dos espíritos a tal ponto essa inferência elevada que muitos relatam receber visitas e comunicações dos entes espirituais com quem devem unir-se para sempre Um poema inspirado de T. L. Arris totalmente devotado ao assunto do casamento espiritual apresenta essas linhas O dia se vai A púrpura crepuscular acaba Cada árvore da floresta torna-se cada vez mais radiante aos olhos Um paraíso celestial se estende acima Anjos descem para envolver seus amores da terra num doce abraço Com ouro e ametista Suas formas imortais estão vestidas Enfim se eleva aquela paisagem celestial mas ainda é o Éden e o coração toma do amor divino sua porção O casamento cerimonial entre uma mulher e um demônio é algo já conhecido nos Estados Unidos Se isso já ocorreu na Inglaterra não podemos dizer Contudo há um livro chamado A Mensagem de um Anjo que diz ser comunicação de um espírito que declara ter se tornado um anjo com uma senhora inglesa destinada a ser sua noiva por toda a eternidade Essa blasfêmia composição poderá enganar muitos por sua aparente santidade e pelas verdades com as quais a estranha doutrina é frequentemente misturada Mas nos recordemos da previsão de que demônios enganadores iriam falar mentiras com hipocrisia Lembremos-nos de que o que empurrar a taça envenenada tomará cuidado para que o veículo de sua droga mortal seja vinho bom Alguns trechos das comunicações revelarão o abismo para o qual os seguidores do espiritualismo estão aparentemente se apressando o que nos imporá uma inferência terrível O demônio que se comunicou descreve-se como o espírito de um homem com profundos sentimentos religiosos que durante sua jornada na carne estava acostumado a visitar a casa do pai de uma médium apesar de naquela época não sentir atração nenhuma pela médium em si Eventualmente morreu assim como a mãe da moça logo após a morte da última sua filha começou a receber comunicações que entendia virem de sua mãe e dentre elas as seguintes com as quais nos ocupamos agora Eu tenho visto quão feliz a tenho feito com tudo que já foi escrito Ame e abençoe aquele que lhe mostrou querida que você tem alguém que ama aqui O querido W vê que você ama sua memória Ele via que antes de eu contar lhe de seu amor por você minha querida criança já o tinha em autoestima mas agora que me foi permitido contar a ela certamente acreditará que é verdade Irei agora contar-lhe mais sobre W Vejo que isso abre seu coração a ele que a ama mais do que posso dizer-lhe pois ele é seu próprio W seu parceiro conjugal aquele que o céu tensionava para você por toda a eternidade Vejo que agora você está agradecida por nunca ter formado nenhum vínculo com ele no mundo Agora irei dizer-lhe algo que lhe dará maior confiança O próprio W escreverá por seu intermédio por sua própria mão Vejo que lhe dei grande alegria Não tenho mais nada a dizer Quando você começar novamente W escreverá por seu intermédio Dali por diante o amante demoníaco inspirou a médium e depois de uma conversa fiada sobre as falhas e como resolvê-las desfez-se da dificuldade da declaração de nosso Senhor de que no céu nem se casam nem se dão em casamento comentando que os saduceus fizeram sua pergunta de maneira natural e que o Senhor lhes respondeu da mesma forma pois no mundo uma mulher pode ter sete maridos e no entanto não ser unida espiritualmente a nenhum deles pode não ter havido união de alma com nenhum dos sete ou pode ter havido com um mas apenas um e ela certamente será sua esposa no céu nenhuma outra tornam-se os dois uma só carne não o separe o homem o leitor não deixará de notar a audaciosa aplicação errônea dos textos citados assim como na inferência que por sua vez é sugerida desse modo as barreiras de Deus sobre moralidade estão sendo quebradas para que a enchente de corrupção possa fluir aqui escreve essas linhas é minha esposa mais do que possa ser imaginado por aqueles que não sentiram abrir em si mesmos um estado semelhante ela não é assim para seu corpo natural mas para seu corpo espiritual pois há um corpo natural e um corpo espiritual um está dentro do outro como a semente dentro da casca mas esse estado pode chegar à percepção externa apenas daqueles que já estão abertos ao relacionamento com espíritos nem outro pode perceber durante sua vida no mundo da natureza aquilo que só pertence ao espírito este estado é o de medinuidade pois ela que é minha não é apenas uma médium que escreve mas também é suscetível a impressões bem palpáveis de minha presença com ela somos um e ela recebeu a convicção da verdade por nenhum outro meio que não seja de ser informada disso por tais escritos há muito mais nessas mesmas linhas mas o que citamos já é o suficiente para revelar o perigo que pode estar ameaçando muitos só mostraremos mais um pouco da forma que as manifestações muitas vezes tomam extraindo do relato mencionado sobre a relação da médium com o demônio representado como o espírito de sua mãe ela recebeu carinhos ardentes de sua amada mãe espírito quando no estado de comunhão aberta mas isso também foi antes de seu foi antes de sua psicografia ter começado numa ocasião a visitação foi precedida pela aparição de uma pomba branca de aspecto muito brilhante sentada numa proeminência e olhando para ela com calma contemplou essa visão e comentou consigo mesma como era bela estando perfeitamente acordada no entanto com seus olhos corporais selados para que não o pudesse abrir mesmo desejando muito fazê-lo quando a pomba desapareceu ela foi palpavelmente abraçada mas não viu forma alguma seus olhos espirituais podiam ver a pomba mas não o ente angelical que se encheu a ela em seguida bem que sabia ser o espírito daquela que amava pois eu era desconhecida para ela até então com clareza pôde perceber a esfera de amor ardente palpavelmente sentiu o sopro vivo claramente ouviu a voz sussurrando mas não conseguiu discernir as palavras pois seu ouvido espiritual não estava suficientemente aberto rapidamente aquela forma angelical passou sobre seu corpo passivo e ela abriu seus olhos para o mundo natural cheios de lágrimas de júbilo pois bem sabia que se tratava de uma visitação angelical também recebeu beijos na testa quando estava tão acordada que pediu que fossem repetidos e foram repetidos tão claramente quanto antes a sensação era exatamente como se sua testa tivesse sido pressionada por lábios humanos apesar de não haver ninguém com ela também sentiu gotas de água cristalina caírem sobre sua testa pedindo que fosse repetido o que foi feito esses últimos casos ocorreram quando ela estava totalmente acordada pois no último instante estava pronta para levantar-se já que o sol da manhã havia avisado que era dia o que então diremos sobre isso tudo não há nada de novo debaixo do sol será que os assim chamados mitos de Leda de Europa e de Ilia são histórias reais será um fato literal que um espírito maligno amava Sara filha de Raquel será que o papa inocente oitavo teve um vislumbre da verdade quando detonou seu decreto contra relações com os incubos e sucubos será que os nefilins estão de novo ameaçando descer ao mundo e repetir o grande pecado de eras antigas a não ser que estejamos preparados para estigmatizar grandes números de companheiros como impostores deliberados somos quase forçados e forçados a esta conclusão no 12º capítulo de apocalipse é claramente anunciado que antes do desenvolvimento do anticristo e os infortunios sem precedentes do fim satanás e seus anjos serão expulsos do céu varridos de suas habitações aéreas e confinados aos estreitos limites da terra então todos os nefilins que ainda estiverem livres estarão entre os homens e rapidamente os farão sentir o significado daquela declaração horrível ai da terra e do mar pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera sabendo que pouco tempo lhe resta assim não apenas os demônios mas também os grandes anjos da escuridão os principados os poderes e os governantes deste mundo enfurecidos pela perda eterna de seus lindos reinos e da proximidade do senhor que completará sua destruição acabarão em sua fúria com qualquer limitação e irresponsavelmente satisfarão todos seus maus desejos assim no sentido mais aterrador a terra do novo será corrupta e cheia de violência o espiritualismo parece estar preparando o caminho para essa terrível incursão o exército de demônios foi enviado antes para promover a apostasia universal de Deus e a negação de Cristo para estabelecer uma comunicação geral entre os poderes da escuridão e os filhos da desobediência anos atrás esses demônios previram a aparição futura de seres espirituais em corpos materiais na terra qual tem sido seu objetivo exceto abrir o coração dos homens para receber os anjos banidos manifestações estão aumentando constantemente em poder aparições de formas tangíveis do mundo invisível estão se tornando corriqueiras mulheres estão sendo ensinadas que são esposas de anjos o mundo está acostumando-se com visitantes sobrenaturais certamente o príncipe do ar ouviu que as legiões de Miguel estão em marcha e está preparando seu lugar de retirada teosofia capítulo 13 teosofia um renascimento da filosofia comunicada pelos nefilins nos últimos anos surgiu outra estranha linha de pensamento nas pegadas do espiritualismo igualmente destrutiva para a fé e confessando sua origem pagã com ousadia estamos falando da teosofia hoje um tópico comum de conversa e que de várias maneiras tem estado presente sempre em periódicos e outros estilos de literatura atual uma vez que entendemos ser um renascimento da filosofia comunicada pelos nefilins e cremos que os sinais da última apostasia podem ser detectados em seus ensinamentos admitimos a importância de examinarmos esse assunto mais a fundo o que tentaremos fazer agora por muitos séculos a verdadeira natureza dos antigos sistemas religiosos era isenta de suspeita por parte dos cristãos tem sido normal considerar o paganismo como uma mera adoração bruta de pedras e troncos como uma craça superstição tão completamente destituída de intelectualidade que uma vez banida nunca mais conseguirá voltar e de novo enganar o mundo esclarecido e culto por descuido assumiu-se que brotou da ignorância e incapacidade mental porém seu maravilhoso poder de adaptação à mente carnal deveria ter sugerido em vez disso uma emanação das potestades do ar que fora a causa da queda de nossos primeiros pais supor que qualquer coisa que venha de tal fonte necessariamente seja desprovida de vigor intelectual e beleza seria uma loucura tão grande quanto a que apresenta o decaído filho da manhã à guisa de um monstro chifrudo há pouca chance de escaparmos de suas artimanhas a não ser que reconheçamos o fato de que os recursos do intelecto ainda estão sob o comando dele e de suas hostes que ainda há algum sopro de grandeza nas coisas malignas podemos portanto esperar encontrar pelo menos um leve reflexo dessa grandeza naqueles que foram inspirados por anjos decaídos e que aprenderam a reconhecê-los como seus senhores tal expectativa não será frustrada pois se investigarmos o antigo paganismo à luz de descobertas recentes logo perceberemos que muitos de seus sacerdotes e iniciados eram reconhecidos como filósofos e homens de ciência porém e isso é mais estranho ainda se depois de nossa investigação olharmos para o mundo de hoje veremos homens do século XIX voltando-se para a sabedoria de eras há muito passadas e o pensamento moderno apoiando-se nas asas do saber da antiguidade além disso quase todas as características da antiguidade parecem estar surgindo novamente o relacionamento direto com os demônios está sendo renovado em uma escala sem precedentes no próprio coração da cristandade e até mesmo dentro os protestantes saduceus grupos numerosos estão praticando artes mágicas há muitas tentativas de restaurar a influência daqueles mistérios antigos que dizem ter sido mantidos vivos por uns poucos iniciados curas por magnetismo são novamente efetuadas astrônomos e astrólogos aumentaram muito em número ao passo que muitos estudantes amadores estão zelosamente ajudando a restabelecer o poder da astrologia sobre a raça humana o uso da varinha da rabdomante e inúmeras outras práticas de eras primitivas e medievais estão tornando-se mais uma vez comuns por mais incrível que isso parecesse há alguns anos todas essas superstições estão flutuando de volta até nós na onda do pensamento moderno não vem mais em voltas por um véu de mistério nem tão pouco se dizem milagrosas ou divinas contudo de acordo com o espírito da época apresentam-se como frutos da ciência evidências do progresso do conhecimento em termos das leis de mundos visíveis e invisíveis assim diz o autor de Isis desvelada a não ser que nos enganemos quanto aos sinais está chegando o dia em que o mundo receberá provas de que apenas as religiões antigas é que estavam em harmonia com a natureza e de que a ciência antiga abarcava tudo o que pode ser conhecido uma época de desilusão e reconstrução logo começará minto já começou o ciclo já quase terminou o seu curso o novo está por iniciar e as páginas futuras da história poderão estar repletas de evidência e comunicar prova completa de que se podemos crer em qualquer parte do que nos falaram os antepassados espíritos desceram até aqui e conversaram com o homem e encontrar e contaram a eles segredos de um mundo desconhecido ísis desvelada volume 1 página 38 isso pode bem ser verdade pois o apocalipse prevê uma temporada ainda por vir de anjos decaídos aqui na terra um evento que rapidamente dispersará qualquer ceticismo quanto ao passado entretanto mesmo agora a ampla evidência que pode ser encontrada não apenas nos relatos bíblicos sobre os nefilins mas nos mitos de todas as nações por exemplo que importância devemos dar a história de que a séries a deusa da fecundidade e da agricultura instruiu os homens sobre técnicas agrícolas porque a música é atribuída ao deus Apolo e a eloquência a mercúrio de onde veio a lenda do grande titã prometeu que desafiando os eus disseminou as artes civilizadoras entre os homens ensinou-lhes medicina astronomia e adivinhação e também roubou o fogo dos céus para dar-lhes ou mais uma vez não haverá nenhuma base de fato para o catálogo de artes que dizem ter sido introduzidas aos homens pelos nefilins contido no misterioso livro de Enoque ou livro dos segredos de Enoque 2.8 nenhuma verdade no apelo de Miguel e seus companheiros quando dizem veja então o que Azazel fez como ensinou toda a maldade para a terra e revelou os segredos do mundo que foram preparados nos céus livro de Enoque 2.9 se no entanto o filósofo antigo extraiu suas primeiras informações de tal fonte deixamos de maravilhar nos com sua abrangência as dicas do conhecimento da forma esférica da terra e de seu movimento em torno do sol citado como se tivesse sido encontrado nos Vedas os quatro livros sagrados dos hindus não são mais incríveis podemos ouvir com serenidade as revelações de astronomia da grande pirâmide nem mesmo ficamos desnorteados com a afirmação de que muitos dos resultados da ciência moderna estavam incluídos na instrução concedida aos iniciados dos mistérios órficos herméticos eulesinianos e cabalísticos e os magos caldeus sacerdotes egípcios ocultistas hindus essênios terapêuticos gnósticos e neoplatonistas teúrgicos estavam familiarizados com eles como também nos foi dito que todas as sociedades ocultas têm se associado e portanto de alguma maneira têm levado adiante um estudo contínuo somos obrigados a admitir que já deve fazer muito tempo que ultrapassaram os limites da ciência moderna uma vez que estes têm a experiência acumulada de relativamente poucas gerações no entanto ainda devem ter progredido na metafísica e psicologia estudos que sempre reputaram como sendo os mais importantes nas palavras de ap cinete existe assim algo além de um mero interesse arqueológico pela identificação do sistema do ocultismo com as doutrinas das organizações de iniciados em todas as épocas da história mundial e nesta identificação encontramos a chave para a filosofia do desenvolvimento religioso o ocultismo não é apenas uma descoberta isolada mostrando que a humanidade possui certos poderes sobre a natureza o que um estudo menos abrangente da natureza só deixou de desenvolver do ponto de vista material é uma luz lançada sobre todas as especulações espirituais prévias de algum valor de um tipo que une alguns sistemas aparentemente divergentes isso é para a filosofia tanto quanto o sânscrito foi considerado ser para a filologia comparativa é a matéria prima das raízes filosóficas judaísmo cristianismo budismo e teologia egípcia são dessa maneira arrebanhados numa única família de ideias o mundo do ocultismo página 6 a última frase sem dúvida é verdadeira contanto que nos lembremos de que o judaísmo neste caso confere-se a cabala e que o cristianismo não significa a fé pura e simples exposta no novo testamento mas o conjunto eclesiástico do paganismo pelo qual os autores do livro caminho perfeito assim expressam francamente sua obrigação pois como os puritanos que envolveram com o gesso e de várias maneiras cobriram e esconderam da vista imagens e decorações sagradas que lhes eram ofensivas a ortodoxia pelo menos preservou no decorrer das épocas os símbolos que contém a verdade sob os erros com os quais foram acumulados quando o verdadeiro significado destes símbolos torna-se público o objetivo dos iniciados de empolos sobre a igreja ficará bem aparente a revelação de sua verdadeira natureza esmagará a fé daqueles que calcam sobre tais símbolos na otimista ilusão de que são cristãos e aplainam muitos lugares ásperos para o avanço da grande apostasia dessa forma por meio de várias associações secretas o ocultismo parece ter chegado até nós nos dias de hoje a partir da época dos mistérios a única irmandade agora mencionada no mundo exterior é a que alastra suas filiais por todo o oriente e cujo quartel general dizem ser no Tibete está aberta a qualquer pessoa que puder provar-se apta para tornar-se membro o neófito ou xela porém deve submeter-se a uma disciplina de muitos anos e passar por terríveis provações antes de ser totalmente iniciado essas provas assim dizem não são arranjadas por capricho nem projetadas para apoiar uma invejosa exclusividade mas são necessárias para o próprio aluno e tem a finalidade de prepará-lo para a tremenda revelação que finalmente o recompensará por sua bem sucedida perseverança a sociedade dos irmãos e seus objetivos todavia conforme fomos informados por aqueles que dizem ter autoridade para fazer tais afirmações uma vez que os avanços da ciência moderna e sobretudo a expansão da filosofia evolucionária haviam preparado o mundo para um ensinamento mais profundo os irmãos decidiram que havia chegado a hora de comunicar-se com tais coisas e influenciar abertamente a religião e filosofia no entanto eles ficaram tão eterizados por suas práticas que se tornaram incapazes de suportar o contato com a natureza humana bruta ficou sendo assim necessário o uso de intermediários a primeira pessoa que conhecemos escolhida para este propósito foi madame Blavatsky uma aristocrata russa neta da princesa Dolgoruk do lado mais antigo da família e viúva do general N.V. Blavatsky governador da Crimeia na época da guerra e de Erivan na Armênia por muitos anos esta senhora depois de devotar-se ao ocultismo por uns 30 anos foi a um retiro himalaico onde passou sete anos sob a instrução direta dos irmãos foi iniciada e recebeu ordens quanto a sua missão foi então despachada para o mundo exterior e tendo ido para a América atraindo ali um número de mentes simpatizantes organizou a sociedade teosófica em Nova York sob a presidência do coronel Olcott o que se deu no ano de 1875 então após passar para a Inglaterra e estabelecer a sociedade naquele país também voltou a Índia onde a adulação dos nativos e ódio dos governantes britânicos aliados a sua nacionalidade fizeram com que fosse vista como espiã e não sem razão finalmente percebendo seu erro mudou suas táticas e conseguindo apresentações aos oficiais britânicos em Smila começou a ter algum progresso os objetivos da sociedade foram dispostos da seguinte forma formar o núcleo de uma irmandade universal da humanidade estudar literatura religião e ciência arianas reivindicar a importância dessa investigação explorar os mistérios escondidos da natureza e os poderes latentes no homem posteriormente um quinto objetivo foi revelado a destruição do cristianismo mais tarde determinou-se espalhar entre os pobres pagãos incultos tantas evidências quantas fossem necessárias quanto aos resultados práticos do cristianismo para pelo menos dar ambos os lados da história às comunidades dentre as quais os missionários trabalhavam tendo isso em vista estabeleceram-se por todo o oriente relações com associações e indivíduos aos quais são fornecidos relatos legítimos de crimes e delitos eclesiásticos dissidências e heresias controvérsias e litígios diferenças doutrinárias críticas e revisões bíblicas as quais proliferam na imprensa cristã europeia e americana constantemente a cristandade há muito tem sido informada detalhadamente quanto a degradação e a brutalidade às quais o budismo o bramanismo e o confucionismo tem lançado seus devotos iludidos e muitos milhões tem sido esbanjados nas missões estrangeiras sobre essas falsas representações a sociedade teosófica vendo exemplos diários desse mesmo estado de coisas com a consequência de ensino e exemplo cristãos deste último especialmente achou que faria justiça perfeita ao divulgar esses fatos na palestina índia ceilão cachemira tartária tibé china e japão países onde tem correspondentes influentes poderá com o tempo vir a ter muito a dizer sobre a conduta dos missionários para com aqueles que contribuem para seu sustento ísis desvelada volume 1 páginas 41 e 42 torna-se claro portanto que esse inimigo já fez uma declaração formal de guerra por volta do outono de 1883 já existiam 70 sucursais da sociedade na índia e muitos milhares de maometanos budistas hindus parses cristãos oficiais e não oficiais governadores e governados têm sido unidos por sua instrumentalidade dicas sobre teosofia esotérica número 1 página 18 como provas de seu poder nivelador os seguintes incidentes serão de grande significado para aqueles que conhecem o povo da índia no ano de 1880 uma delegação mista de hindus e parses foi incumbida pela sucursal de Bombain de dar assistência aos fundadores da organização de sucursais budistas no ceilão em 1881 os budistas retribuíram a ajuda enviando representantes a Tineveli com a finalidade de dar assistência na organização de uma sucursal hindu e estes budistas junto com o coronel Oukot foram recebidos elevadamente dentro do mais sagrado templo hindu onde plantaram uma árvore de cacau com em comemoração a sua visita dicas sobre teosofia esotérica número 1 páginas 18 e 19 satisfeitos com esses resultados e sucesso em outros países a irmandade autorizou AP Sinet a revelar algumas partes de sua filosofia ao mundo ocidental o que fez na primavera de 1883 em um livro intitulado Budismo Esotérico porém um livro ainda mais notável fora publicado no ano anterior cujas inspirações internas o senhor Sinet supunha serem idênticas às de sua própria obra parecia ser no entanto mais uma produção de ocultismo ocidental do que oriental chama-se caminho perfeito ou encontrando Cristo e seus autores anônimos pois reivindicam inspiração e recusam ser considerados autores certamente exibem habilidade considerável embora no caso das escrituras em hebraico e grego mostrem um conhecimento bem menos preciso do que aquele que alegam ter com relação as doutrinas dos mistérios às vezes também para servir seu propósito atribuem significados estranhos algumas palavras sem se dignar sem se dignar a dar uma dica quanto ao processo pelo qual chegaram a essa conclusão mais uma vez dois ou três anos antes do surgimento da citada obra foi publicado em Paris os quatro evangelhos explicados em espírito e em verdade de M. Hustang este senhor afirmava ter escrito o que lhe fora ditado pelos quatro evangelistas e outros apóstolos que lhe foram enviados para comunicar-se com ele tem muitos admiradores e representantes na Inglaterra dentre os quais as mais conhecidas são a condessa de Kytnes e a senhorita Anna Blackwell seu trabalho elabora ainda mais a filosofia de Allan Kardec cujos livros tem tido uma imensa circulação por toda a França um desses o livro dos espíritos foi traduzido algum tempo atrás pela senhorita Anna Blackwell a doutrina da evolução da alma agora a teoria fundamental presente em todos estes livros apesar de diferirem entre si quanto a detalhes comparativamente insignificantes é a doutrina da evolução da alma por meio de repetidas encarnações ou como foi dito pelos autores caminho perfeito a pré-existência e perfectibilidade da alma para discorrer sobre essa doutrina usaremos como livro texto o último tratado que mencionamos os autores explicando sua posição declaram a identificação de seu ensinamento com que era dado aos iniciados nos sagrados mistérios da antiguidade porém prosseguem hoje como nos tempos idos aqueles mistérios compreendem duas classes de doutrina das quais apenas uma classe aquela que pertence aos mistérios menores sendo história e interpretativa pode ser livremente apresentada a outra conhecida como mistérios maiores é reservada para aqueles que devido ao desabrochar interior de sua consciência tem em si mesmos o testemunho necessário devido a essa reserva necessária os autores não podem dar um relato preciso quanto a origem dos fragmentos inspirados que frequentemente citam como legítimos o que pretendem dizer com o desabrochar interior da sua consciência ou capacidade de intuição logo se torna claro no decorrer dos anos que atravessamos em inúmeras encarnações aquilo que em nós percebe e lembra permanentemente é a alma apesar de estarmos obscurecidos devido a espessura de nossa natureza presente e termos perdido o uso dos tesouros da memória ainda assim tudo o que ela aprendeu está a serviço daqueles que a apropriadamente cultivam relações com ela The Perfect Way página 4 de fato o homem que cultiva tais relações com sucesso parece adquirir poder ilimitado ele não lê apenas sua própria memória enquanto assim dotado o próprio planeta do qual é filho é como ele próprio uma pessoa que também possui um meio de memória aquele a quem a alma empresta seus olhos e ouvidos pode obter conhecimento não apenas de seu próprio passado mas também do passado do planeta conforme contemplado nas imagens impressas na luz magnética que constituem a memória do planeta por quanto de fato há espectros de eventos espíritos de circunstâncias passadas sombras no espelho protoplásmico que podem ser invocados o caminho perfeito páginas 8 e 9 a intuição é então aquele uso da mente pelo qual somos capacitados a adquirir acesso a região interior e permanente de nossa natureza e ali tomarmos posse do conhecimento do qual nos idos dos tempos a alma apropriou-se caminho perfeito página 13 e 4 a memória intuitiva deve ser desenvolvida e de outras formas assistida pelo único modo de vida compatível com aspirações filosóficas sólidas o modo portanto invariavelmente seguido desde o começo por todos os candidatos a iniciação nos mistérios sagrados da existência apenas vivendo a vida poderá o homem conhecer a doutrina o caminho perfeito página 4 todavia se pescrutarmos as regras desta vida o sistema todo é instantaneamente condenado pela resposta o casamento é proibido ao neófito que deve apester-se de carne e álcool imediatamente reconhecemos a apostasia que Paulo escreve a respeito e vemos que a assim chamada memória intuitiva não é a repercussão de um conhecimento oculto ao homem mas uma inspiração de demônios que falam mentira com hipocrisia declarando então que sua informação foi obtida por meio da memória intuitiva os autores dão início ao ensino de que o homem possui uma natureza quádrupla e que os quatro elementos que o constituem são contando de fora para dentro o corpo material o fluídico perispírito ou corpo astral a alma ou indivíduo e o espírito ou pai divino e vida de seu sistema o caminho perfeito página 5 fornecem então sua teoria evolucionária do qual o seguinte é um breve resumo o éter interplanetário conhecido na terminologia ocultista como fluido astral é a primeira manifestação da substância que suporta todos os fenômenos sua expressão máxima é o que chamamos de matéria há apenas uma substância portanto espírito e matéria não são duas coisas mas duas fases da mesma coisa assim como o gelo sólido palpável incompreensível é sob outras condições igual ao fluido invisível e compreensível vapor como há apenas uma substância logo a substância da alma e de todo o resto e a substância da divindade são uma só dessa substância da vida a qual também é chamada de Deus que como substância viva é ao mesmo tempo vida e substância um porém dois ou dois em um o que sai desses dois sendo teologicamente conhecido como filho e palavra é necessariamente a expressão de ambos e potencialmente o universo pois ele cria a sua imagem divina por meio do espírito que recebeu agora a substância divina é em sua condição original homogênea cada monade portanto possui potencialidades de todo cada alma individual em sua condição original é composta de tal monade o universo material consiste na mesma substância projetada sobre as condições mais baixas no entanto não sofre nenhuma mudança radical quanto a natureza a ser projetada mas sua manifestação em qualquer esfera que esteja acontecendo está sempre como uma trindade em unisono em uníssono a forma na qual a substância se manifesta é a evolução de sua trindade assim contando de fora para dentro e de baixo para cima no plano físico estão a força o éter universal e seus rebentos o mundo material no plano intelectual encontram-se a vida a substância e o fenômeno no plano espiritual ponto original de radiação encontram-se a vontade a sabedoria e a palavra em todos os planos de alguma maneira então o pai a mãe e o filho o caminho perfeito páginas 17 e 18 citamos as últimas frases sem abreviá-las em função de sua importância elas claramente expõem a falsa trindade conforme é ensinada em todos os sistemas pagãos explicaremos a seguir sua oposição irreconciliável e blasfema à revelação bíblica agora porém daremos prosseguimento a nosso resumo as monades da substância divina são primeiro aprisionadas sem individualização em algo material não há nenhuma forma de matéria na qual o potencial de personalidade e portanto de homem não subsista para cada molécula existe uma forma de consciência universal sem consciência não há ser pois consciência é ser a mais primitiva manifestação de consciência aparece na obediência às leis de afinidade gravitacional e química que formam a base para as leis orgânicas de assimilação nutritiva que se desenvolveram posteriormente a percepção a lembrança e a experiência representadas no homem são um acúmulo de longos anos de luta e raciocínio gradativamente avançando por meio do desenvolvimento da consciência e de combinações orgânicas até Deus esse é o sentido oculto da velha história de mistério que relata como Deucalião e Pirra sob a direção da deusa Temes sabedoria produziram homens e mulheres de pedras povoando assim a terra renovada o caminho perfeito página 19 saindo eventualmente então do reino mineral a monade se manifesta nas formas mais baixas da vida orgânica e é nesse ponto que ocorre a individualização por autogeração transformando-se em alma ou núcleo da célula na qual se manifestou uma vez formada ao dividir-se é capaz de informar outra célula o caminho perfeito página 18 assim progride em uma série de vidas de vegetal a animal e de animal para o humano após experimentar muitas existências no último estado a ser mencionado as condições para cada renascimento são determinadas pelos resultados ou karma da vida anterior elevando-se ao sobrenatural assim afinal renuncia sua existência pelo ser de onde originalmente foi projetado mas retorna com individualidade consciente de toda vantagem de suas experiências ao retornar volta a unir-se a divindade portanto devemos conceber Deus como um grande vasto corpo espiritual constituído de muitos elementos individuais todos com apenas uma vontade e assim sendo um essa condição de unidade com a vontade e os seres divinos constitui o que no misticismo hindu chama-se de nirvana celestial contudo apesar de transformar-se em espírito puro ou Deus o indivíduo retém sua individualidade por isso ao invés de todos os seres finalmente fundirem-se no um o um se torna muitos dessa forma Deus vem a ser milhões Deus é multidões e nações e reinos e línguas e a voz do Senhor é como a voz de muitas águas o caminho perfeito página 46 esse é um esboço da audaciosa tentativa de negar tanto o pai quanto o filho e de colocar diante dos homens de maneira especialmente sedutora a velha tentação e sereis como Deus Gênesis capítulo 3 era um dos segredos ensinados aos iniciados de antigamente e vários dos grandes sábios dizem ter se lembrado de encarnações prévias especialmente Krishna Pitágoras Platão Apolônio e o Buda Gautama este último o mensageiro que cumpriu para os místicos do oriente a parte que 600 anos mais tarde Jesus cumpriu para os místicos do ocidente é citado como tendo reavido as lembranças de 550 de suas próprias encarnações o propósito principal de sua doutrina era o de induzir os homens a viverem de maneira a ponto de reduzir o número e a duração de seus dias na terra aquele dizem as escrituras hindus que recupera em sua vida a lembrança de tudo que sua alma aprendeu já é Deus o caminho perfeito páginas 22 e 23 desde que o príncipe deste mundo aparentemente determinou que já havia chegado a hora de conseguir a mesma unanimidade em seu reino humano quanto em seu reino espiritual e portanto propagar essa filosofia evolucionária em terras que há muito tem sido influenciadas pela revelação de Deus é necessário produzir testemunho a favor disso nas escrituras cristãs citaremos alguns exemplos que permitirão ao leitor avaliar o valor de tal apoio no discurso apaixonado de João Batista aos judeus preconceituosos ele aponta para as pedras nas margens do Jordão e exclama pensam vocês que Deus não pode ficar sem vocês por serem filhos de Abraão se tivesse necessidade disso seu poder poderia num instante transformar cada uma dessas inúmeras pedras num filho de Abraão o caminho perfeito página 20 e mais uma vez quando nosso Senhor quis mostrar aos fariseus que os propósitos de Deus são irresistíveis disse eu vos digo que se esses se calarem as pedras clamarão essas duas passagens supostamente fornecem evidência clara de que tanto João quanto nosso Senhor estavam cientes da presença de mônades divinos nas pedras mônades que seriam educados através de várias incorporações até poder assumir a forma humana de outra feita Daniel recebe a promessa de que descansará e levantará para receber sua herança no fim dos dias quando acontecesse a ressurreição que acabara de ser lhe revelada isso supostamente indica reencarnação o Senhor diz a respeito de João se eu quiser que ele fique até que eu venha que tens tu com isso o comentário é Jesus insinuou que ele deveria ficar perto do alcance da vida terrena para reencarnação ou mentepsicose até chegar a hora determinada o Senhor é descrito por Paulo como o capitão da nossa salvação aperfeiçoado por meio do sofrimento tal expressão obviamente implica numa trajetória de experiências muito além de qualquer coisa que possa ser prevista para uma carreira única e breve assim o misterioso mestre gnóstico corpacrates estava certa ao ensinar que o fundador do cristianismo também era apenas uma pessoa que tendo uma alma muito antiga e num alto grau de purificação pôde recuperar a memória de seu passado por meio de seu modo de vida é verdade que nosso Senhor ao falar do homem cego enfaticamente negou que havia nascido assim em função de um pecado cometido em uma existência anterior porém isso não prova nada já que sua recusa em satisfazer a curiosidade de seus discípulos é facilmente compreensível com base na suposição de que não estava disposto a falar sobre o assunto de outras almas finalmente a condessa de kaitnes audaciosamente declara que nosso Senhor ensinou a doutrina da reencarnação quando disse a não ser que um homem nasça de novo não verá o reino de Deus cartas sérias a amigos sérios página 129 Nicodemus no entanto é censurado por compreender as palavras exatamente nesse sentido e muitas outras passagens mostram que o renascimento acontece quando há conversão e que o rito inicial do batismo expressa a morte e o sepultamento do homem para a velha vida e ressurreição para a nova na qual é exortado andar de agora em diante além disso temos a enfática afirmação de Paulo de que ao homem está ordenado a morrer uma só vez esses são então alguns dos melhores argumentos que os teosofistas conseguem apresentar tirados da Bíblia para apoiar sua teoria fundamental a mera menção de tais argumentos é refutação suficiente não nos surpreende achar outros pontos de vistas expostos por esses filósofos francamente opostos à revelação divina a queda do homem de acordo com eles não significa como se fala normalmente uma queda por meio de um ato específico de determinados indivíduos no estado original de perfeição significa a inversão das relações entre alma e corpo de uma personalidade já tanto espiritual quanto material a ponto de envolver a transferência do sistema de vontade central em questão da alma que é o lugar apropriado para o corpo e a sujeição consequente da alma ao corpo a obrigação do indivíduo ao pecado a doença e a todas as outras males que resultam de tais limitações a matérias o caminho perfeito página 215 ligada a essa explanação a seguinte doutrina estranha conduzido como todo paganismo faz a adoração da grande deusa a mãe e a criança e também a reversão da ordem de deus na criação qualquer que seja o sexo da pessoa fisicamente cada indivíduo é dualista composto de exterior e interior da personalidade manifesta e da individualidade expressa de corpo e alma que são masculino e feminino um para o outro homem e mulher ele o exterior e ela o interior o caminho perfeito página 186 para resumir o restante do parágrafo assim como a mulher é para o homem nos planos intelectual e espiritual assim também ela o é nos planos físico e social ela é a verdadeira cabeça da criação a submissão do feminino ao masculino no indivíduo acontece na queda a submissão da mulher ao homem no mundo é o sinal externo e visível da queda somente por meio de uma restauração completa coroamento e exaltação da mulher em todos os planos poderá haver redenção agora já vimos que os teosofistas descrevem o homem como sendo composto por quatro elementos dois dos quais são o corpo e o perispírito que perfazem o princípio masculino enquanto o terceiro é a alma que é feminina a parte restante é o espírito que sendo como uma emanação de Deus é portanto Deus dessa forma cada homem tem Deus dentro de si a alma portanto é colocada entre o elemento divino e o corpo e para realizar plenamente sua função em relação ao homem e atrair seu respeito para cima até ela ela própria deve aspirar continuamente o espírito divino dentro de si o sol central de si mesmo assim como ela o é para o homem o caminho perfeito página 188 se falhar nisso ela cai une-se ao corpo e o homem total é como o primeiro Adão terreno da terra o resultado por outro lado da aspiração constante da alma por Deus o espírito isto é dentro dela e sua consequente ação sobre o corpo é que também se torna tão permeado e inundado pelo espírito a ponto de enfim não ter vontade própria mas de serem todas as coisas um com seu espírito e alma e constituir com estes um sistema perfeitamente harmonioso do qual cada elemento está sob total controle da vontade central essa unificação que ocorre dentro do indivíduo é que constitui a expiação e naquele em que isso ocorre mais plenamente a natureza consuma o ideal para alcançar aquilo para o qual ela primeiro veio de Deus o caminho perfeito página 217 o casamento do espírito e da noiva já foi realizado e o resultado é um novo nascimento o homem é nascido da água e do espírito sendo a água o símbolo da mulher dizem que este homem que é nascido de novo em nós a partir da água nosso próprio eu regenerado Jesus Cristo e filho do homem que ao salvar-nos é chamado de capitão da nossa alma é aperfeiçoado pelo sofrimento este sofrimento deve ser suportado para cada homem privar alguém disso ao deixar outros carregarem as consequências de seus atos além de não o ajudar estaria privando dos meios de redenção o caminho perfeito páginas 217 e 218 apesar de a redenção como um todo ser única o processo é multifacetado e consiste em uma série de atos espirituais e mentais o caminho perfeito página 220 o espaço não nos permitirá entrar em uma descrição específica podemos apenas mencionar que foram declarados como tipificados pelos seis atos dos mistérios maiores e menores os três primeiros destes o noivado ou purificação inicial pelo batismo a tentação ou prova a paixão ou renúncia pertencem aos mistérios da humanidade racional diferente diferente daqueles da humanidade espiritual o ato específico pelo qual a paixão é consumada e demonstrada é chamado de crucificação esta crucificação significa uma renúncia completa e sem reservas à morte se necessário sem oposição mesmo em termos de desejo da parte do homem natural o caminho perfeito página 220 é o último estágio dos mistérios menores que pertencem à câmara da rainha na grande pirâmide e encerram a iniciação assim que libera o espírito ou renuncia de uma vez por todas a vida inferior o Cristo entra em seu reino e o véu do templo é rasgado de alto a baixo este véu é aquele que separa o lugar coberto do santo dos santos ao ser rasgado indica a passagem do indivíduo para dentro do reino de Deus ou da alma tipificada na câmara do rei os últimos três atos o sepultamento para o qual o caixão encontrado na grande pirâmide foi usado foi muito usado a ressurreição e a ascensão pertencem aos mistérios maiores da alma e do espírito sendo o espírito sem o rei e Adonai central do sistema e o esposo da noiva ou alma o caminho perfeito página 249 o sétimo e último ato do processo todo segue o cumprimento dos três estágios dos mistérios maiores do rei ou espírito e é chamado de consumação das bodas do filho de Deus neste ato o rei e a rainha o espírito e a noiva são unidos indissoluvelmente o homem torna-se puro espírito e o humano é finalmente elevado ao divino no caminho perfeito página 250 este é o sabá dos hebreus o nirvana dos budistas e a transmutação dos alquimistas o caminho perfeito página 251 o homem que alcançar a consumação dos mistérios maiores será então não apenas um iniciado mas também um Cristo tal honra no entanto apesar de ser potencialmente franqueada a todos é de fato no presente momento franqueada a tão somente alguns poucos que não são necessariamente apenas aqueles que tendo passado por muitas transmigrações e avançado muito no caminho da maturidade tem diligentemente tentado aperfeiçoar sua vida por meio do desenvolvimento constante de todas as faculdades e qualidades superiores do homem estes que ao mesmo tempo não declinando das experiências do corpo fizeram do espírito não do corpo seu objetivo e alvo o caminho perfeito página 226 e 227 para atingir esse fim submeteram-se a rigoroso treinamento e disciplina física intelectual moral e espiritual assim foram Osíris Mitras na verdade todos seus ensinamentos são manifestamente direcionados a um mesmo ponto como já vimos eles gostariam de fazer-nos crer que a vida de nosso senhor nos evangelhos apesar de talvez ter alguma base histórica deve basicamente ser entendida como uma representação dos esforços de um homem típico para crescer até finalmente ele alcançar o nirvana além disso acrescenta que os principais eventos daquela vida são meras transcrições dos atos dos mistérios cujo objetivo era simbolizar os vários atos no drama da regeneração conforme ocorre no interior e nos lugares escondidos da existência do homem o caminho perfeito página 238 como havíamos comentado antes nada pode ser conhecido é claro com relação aos mistérios salva aquilo que os iniciados acharam apropriado revelar porém se esses atos realmente correspondem aos principais eventos da vida de nosso senhor não vemos motivo para surpresa acreditando como fazemos que muito da sabedoria primitiva foi comunicada aos anjos caídos e que esses mesmos anjos embora assumamos que eles não tenham nenhuma outra fonte de informação com sua visão penetrante e seu conhecimento colateral facilmente decifrariam os planos de Deus a partir de suas profecias não temos por que nos admirar por eles terem usado o que assim descobriram para seus próprios propostos que plano mais sutil poderiam ter concebido do que fazer com que as declarações do próprio todo poderoso servissem de base para seus ensinamentos usando-as assim para induzir os homens a rejeitarem o filho de Deus e confundindo sua mente semelhantemente assim como o rei romano fez com que fizessem onze escudos exatamente como aquele que caiu do céu a fim de que ninguém pudesse descobrir de qual dos doze dependia o destino da cidade imperial igualmente os defensores dos mistérios falam sobre onze outros messias além do senhor jesus e declaram que desde o início estes foram escolhidos para aparecer periodicamente um a cada período cíclico chamado de naros ou seja a cada seiscentos anos tramaram entretecer histórias semelhantes aos fatos da vida do senhor na vida de muitos desses falsos cristos especialmente com relação à virgem mãe mencionada como já vimos na primeira das profecias onze desses mensageiros já apareceram e de acordo com Keniali seus nomes são Adão Enoque Forre Brigo Zoroastro Hermes Tote Moisés Lao Tse Jesus Maomé e Gengis Khan estes mensageiros em sua maioria afetaram apenas determinadas nações e devido a corrupção e a ignorância de seus seguidores seus ensinamentos muitas vezes parecem contraditórios pareceria porém que a missão correta do 12º mensageiro seria harmonizar todos os ensinamentos pervertidos dos poderosos que o procederam em um só dessa forma ele conseguiria estabelecer uma religião universal que reconhecerá o messias de todas as nações mais uma vez os mensageiros que já apareceram Moisés Maomé e Gengis Khan eram cabire isto é vingadores ou destruidores enquanto os outros oito eram proeminente messias ou pacificadores porém o 12º deverá concentrar as duas posições não duvidamos disso como predito por Daniel ele primeiro destruirá os poderosos e o povo santo Daniel 8 24 e deitará por terra a verdade Daniel 8 12 e todo mundo se maravilhará dele e o adorará dizendo quem é semelhante a besta quem pode pelejar contra ela Apocalipse 13 3 e 4 neste 12º mensageiro esperado reconhecemos o anticristo o iníquo a besta da bíblia o Parazurama dos hindus o Mardi dos maometanos a quem o poder será dado sobre todas as tribos e povos e línguas e nações e que conseguirá unir leste e oeste numa adoração blasfema a si próprio até que os céus sejam fendidos com relâmpagos para revelar a terrível majestade do Deus Eterno os teosofistas porém dão um pormenor relacionado ao esperado 12º mensageiro de interesse especial para aqueles que estudam os avisos proféticos de nosso Senhor Jesus encontra-se no seguinte trecho extraído do caminho perfeito o homem que procurar ser um hierarca não deve morar em cidades poderá começar sua iniciação na cidade mas não poderá completá-la ali não deve respirar ar morto e queimado ou seja ar do qual a vitalidade foi extinta deverá ser um nômade um habitante da planície do jardim e das montanhas deverá ter comunhão com os céus estrelados manter contato direto com as grandes correntes elétricas do ar vivo com a grama selvagem e a terra do planeta andando descalço e banhando seus pés com frequência nos lugares não frequentados nas terras misticamente chamadas de oriente onde as abominações da babilônia são desconhecidas onde a corrente magnética entre terra e céu é forte onde o homem que busca poder e que realiza a grande obra deve concluir sua iniciação o caminho perfeito páginas 229 230 não foram então palavras vãs ou especulativas que ele cuja volta aguardamos expressou ao dizer porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar se possível os próprios eleitos vede que volutenho predito portanto se vos disserem eis a que ele está no deserto não saiais ou eilho no interior da casa não acrediteis porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente assim há de ser a vinda do filho do homem Mateus 24 24 a 27 há mais uma doutrina da teosofia para a qual ainda não achamos um lugar mas que precisa ser mencionada antes de encerrarmos este capítulo consideramos as sutilezas pelas quais tendo dispensado o Cristo as esperanças do mundo são voltadas para a vida do anticristo será bom saber o que os teosofistas dizem a respeito do próprio príncipe da escuridão somos informados de que não há um diabo pessoal aquilo misticamente chamado de diabo é a negação e o oposto de Deus e enquanto Deus é o eu sou ou ser positivo o diabo é o não sou o caminho perfeito página 69 mas o diabo não deve ser confundido com Satanás apesar de às vezes serem mencionados na Bíblia como se fossem idênticos nesses casos no entanto a escritura representa apenas a crença popular a verdade concernente a Satanás pertence aos grandes mistérios cujo conhecimento é reservado apenas a alguns a lei antiga referente a isso ainda está valendo o caminho perfeito páginas 70 e 71 sim mas provavelmente não será sempre assim a educação mundial está progredindo rapidamente e logo os homens estarão prontos para receber o grande segredo que provavelmente terá alguma ligação com o assunto mencionado nas páginas iniciais deste livro há pouca dúvida quanto a culminação dos mistérios ser a adoração do próprio Satanás muitos fatos apontam para isso e dentre eles podemos mencionar o sistema dos gnósticos no qual Demiurgo visto como criador do mundo atual e inspirador da Bíblia é uma divindade inferior sujeita a outro num plano muito distante pareceria então que desde as mais remotas eras provavelmente do tempo em que os nefilins estavam sobre a terra existia uma associação com o príncipe da escuridão uma sociedade de homens conscientemente do lado de Satanás e contra o Altíssimo quando sentimentos de reverência e piedade tiverem sido suficientemente submersos pela inundação de influência demoníaca que está agora sendo derramada sobre nós o mundo será convidado a unir-se a esta associação rejeitar Deus e seu ungido e adorar o anticristo e aquela velha serpente chamada de diabo e Satanás que lhe dará seu poder um dos grandes segredos da falta de lei já foi oferecido e aceito pela humanidade os encantamentos pelos quais os espíritos podem ser chamados do mundo invisível são conhecidos de todos e essas formas sobrenaturais que em épocas passadas eram projetadas do vazio apenas nos labirintos cavernas e câmaras subterrâneas dos iniciados agora estão manifestando-se em muitas salas de visitas e salas de estar privativas homens enamoraram-se de demônios e muito em breve receberão o príncipe dos demônios como seu Deus mas então o vermelho amanhecer do dia da ira começará a aparecer e o senhor se levantará para abalar terrivelmente a terra Budismo capítulo 14 Budismo sua origem doutrina e implicações nos tempos finais vimos que o crescimento do espiritualismo o que nada mais é do que uma volta a relações com demônios e realização de prodígios de eras antigas logo resultou no reflorescimento do ocultismo ou filosofia pagã esses sistemas portanto não são realmente antagônicos embora estejam em desacordo quanto a um ou dois pontos sem importância são apenas aspectos diferentes da mesma fé e sem dúvida continuarão a existir lado a lado assim como fizeram no velho mundo pagão com a teosofia transformando-se no credo dos cultos e intelectuais enquanto o espiritualismo influenciará o povo em geral a teosofia entretanto identifica seus ensinamentos com os dos mistérios e declara ser um sistema que todas as grandes religiões do mundo tem tentado expressar sob vários disfarces e com diferentes graus de sucesso com certeza então o motivo que impele o príncipe do ar a fazer reflorescer tal sistema em países que por 300 anos professaram o nome do Senhor Jesus é suficientemente óbvio a hora de seu breve triunfo que a hora do seu breve triunfo está próxima ele está começando a unir os homens numa aliança por meio dos ensinamentos dos nefilins gigantes que tiveram sucesso nos tempos antediluvianos e em Babel esta está organizando suas forças com a intenção de erguer novamente o estandarte da rebelião universal contra Deus e seu Cristo iniciará portanto o processo de unir as grandes religiões no coração da cristandade para dessa forma por meio da combinação de seus esforços conseguir sobrepujar e destruir a única comunidade irreconciliável a igreja do Senhor Jesus assim vemos tanto espiritualistas quanto teosofistas e até mesmo agnósticos estendendo a mão direita ao budismo grandeando tanta simpatia para ela em nosso próprio país que não devemos encerrar o livro sem antes fazer alguns comentários quanto a origem e a doutrina dessa religião se estão oferecendo a mão direita ao budismo a esquerda está ao mesmo tempo estendida ao islamismo como já mencionamos as seguintes palavras do prefácio de E. Arnold para pérolas da fé também ilustrarão o sentimento generalizado a este respeito desse modo aquele mestre maravilhoso e talentoso Maomé criou um vasto império de nova crença e nova civilização e preparou um sexto da humanidade para os progressos e reconciliações que eras futuras trariam pois o islamismo deve ser conciliado não pode ser jogado fora com desprezo nem erradicado ele divide a tarefa de educar o mundo com as religiões irmãs e contribuirá com sua eventual parte para aquele evento divino longínquo para o qual toda a criação se move quando a aliança rebelde dos filhos de Noé foi dispersa pela confusão de línguas parece que os ancestrais das nações arianas deixaram a planície de Chinar em massa e foram em direção ao oriente aparentemente falavam uma mesma língua e sem dúvida carregavam consigo a religião e a filosofia que talvez tivessem lhe sido transmitidas de épocas antediluvianas por Khan ou revelada pelos próprios nefilins após o dilúvio provavelmente viajaram pela Ásia até alcançarem a Báctria e no período em que estiveram naquele país parecem ter conseguido consideráveis avanços em termos de civilização pelo menos no que pudemos descobrir ao examinar as raízes comuns a todas as línguas arianas depois talvez devido ao aumento numérico ou por outras razões aparentemente se separaram em várias tribos algumas dos quais vagaram rumo ao ocidente de lugar em lugar até se fixarem na Europa e eventualmente ficaram conhecidos como gregos romanos eslavos e teutões outros foram para o planalto do Irã uma terceira multidão invadiu o vale do Indo e fixou-se entre os sete rios sobre esses últimos contudo novas tribos vinham de trás pressionando-os afinal começaram a ultrapassar os limites de Punjabi avançando para dentro da terra dos Ganges empurrando os dravidianos ou dravidicos e colarianos à sua frente onde estabeleceram o grande reino de Magadã após isso veio um tempo de relativa paz em que os novos habitantes se acomodaram e começaram a investir em ocupações mais tranquilas por força das circunstâncias logo se dividiram em três classes distintas ou castas a nobreza militar ou sátrias castrias foi naturalmente vista como sendo primeira imposição social ao final da longa guerra os brâmanes ou sacerdotes e menestréis vieram a seguir e por último havia os agricultores e camponeses que lavravam a terra e não iam à guerra a não ser em casos de emergência esses eram chamados vazias e compunham a terceira castra além dos imigrantes arianos havia também uma população de turanianos obrigados a viver entre seus conquistadores como inferiores e escravos estes sob o nome de sudras compunham a quarta castra a qual era totalmente excluída de todas as questões de religião e não era reconhecida nem na ava na avesta ou lei do irã oriental nem na do ganges por alguns séculos os sátrias mantiveram sua supremacia ao longo do tempo porém a astúcia e concessões os brâmanes conseguiram ser reconhecidos como a primeira casta e dali em diante tomaram toda e qualquer precaução para fortalecer e perpetuar a instituição de castas disso decorrem as leis rígidas que proíbem casamentos entre castas e inexoravelmente confinavam cada homem a casta na qual nascera ao passo que para controlar o descontentamento natural resultante os brâmanes obtiveram um auxílio poderoso na doutrina da transmigração afirmavam ser necessário que cada ser ao caminhar rumo à perfeição passasse sucessivamente por todas as castas ou seja em vidas subsequentes um sudra exemplar se tornaria um vésia e um vésia um sátria e assim por diante os espiritualistas compreendem que as forças que eles estão ajudando a pôr em movimento efetuarão um controle semelhante mais uma vez necessário para o mundo ser preservado da anarquia torna-se claro que a mente de alguns deles por conseguinte está voltando-se ao budismo no seguinte trecho extraordinário a exibição de nossa fé doentia murchando e perecendo no meio intelectual hostil é o quadro mais desolador que qualquer mente sincera pode contemplar estamos aparentemente chegando a uma época em que a hipocrisia organizada de nossas igrejas será um escândalo tão grande a inteligência humana quanto o monasticismo o foi para a moral humana três séculos e meio atrás quando chegarmos a isso será um período de sublevação em mais de uma direção é quase certo que a incredulidade positiva que está visivelmente se estendendo da aristocracia intelectual até a multidão reagirá com força destrutiva sobre arranjos políticos e sociais poderá apenas sugerir a reforma das desigualdades neste mundo para aqueles que perderam a irreal esperança de compreensão no próximo muita mente contemplativa deve ter pensado nisso com ansiedade sem ver de que lado a reconstrução de uma fé religiosa sobre uma base permanente poderia vir será que ao registro inocente e isento de sangue do budismo acrescentar-se a essa reivindicação de gratidão humana e amor em C.C. Massey em Luz 16 de junho de 1883 os livros sagrados desse povo eram os quatro Vedas Hig Veda Ior Veda Sama Veda Atara Veda cujo conteúdo prova que a religião Brahmani é uma das mais inclusivas jamais instituída cada um deles consiste em três partes os mantras os brâmanas e os upanashad ou upanashadis dos quais os mantras são os mais antigos estes são hinos de louvor de oração alguns dos mais antigos sem dúvida comuns a toda a família ariana possivelmente entoados em eras remotas por nossos próprios ancestrais enquanto os outros foram acrescentados mais tarde suponha-se que se recitados ou entoados de maneira correta exerceriam um poder mágico ao qual nem mesmo os deuses conseguiriam resistir ainda hoje são usados como feitiços para imprecação ou com propósito de afastar a influência de espíritos malignos em verso que às vezes se eleva a um sublime estilo inculcavam uma adoração aos poderes da natureza e testificavam de um medo de demônios malignos exatamente semelhante àquele expresso nos feitiços mágicos caldeus os assuntos são variados de acordo com Lili os Vedas contém a ideia essencial da maioria dos dogmas e ritos religiosos do mundo revelam a trindade em unidade e a partir das iniciais de um conjunto de seus nomes Adit Varuna Mitra é provável que tenha se originado a palavra mística a um ou como às vezes é escrita om a maioria dos mantras parece ter sido usada enquanto os arianos demoravam-se no vale do indo mas as brâmanas são de uma data posterior elas marcam de forma bem clara a mudança da religião do profeta ou rishi a do sacerdote e expandem o sistema sacrificial e ritualístico dos brâmanes desenvolvidos após a migração para a terra dos ganges por último os Upanishad chamados de Janakandar ou departamento do conhecimento contém a filosofia Brahman e aparentemente datam somente do sexto século antes de Cristo estes escritos elaboram a doutrina a apenas um ser não há segundo nas palavras de Monier Williams ou seja nada realmente existe além do único espírito universal e qualquer coisa que parece existir independentemente é idêntica àquele espírito o resultado das controvérsias emergentes desses tratados panteísticos foi o budismo a não ser que achemos preferível dizer que tanto o Upanishad quanto o budismo foram resultado daquela onda de pensamento que na época assolava o mundo civilizado Buda no Indostão não foi o único grande mestre de sua época neste mesmo período Zoroastro parece ter comunicado sua filosofia aos persas enquanto Pitágoras instruía os homens na Grécia e Confúcio na China no início do sexto século portanto os brâmanes estavam no auge do seu poder e os homens contorciam-se sob a tirania da casta atormentados pela necessidade de purificações e sacrifícios expiatórios infindáveis que se negligenciados poriam em perigo a liberdade e a vida presente além de devolver castigos horrendos nos muitos infernos sobre os quais os sacerdotes ensinavam e nas encarnações futuras porém mentes ponderadas começaram a refletir sobre a miséria do mundo e a perguntar-se se as doutrinas que produziram frutos tão amargos poderiam possivelmente ser verdadeiras um líder fazia-se necessário para inaugurar uma nova ordem e apareceu na pessoa de Buda casta sacrifício ritual e sacerdócio foram rapidamente solapados e abolidos o budismo alcançou a supremacia no indostão e manteve tal posição por muitos e longos séculos até que finalmente após ter sido corrompido gradativamente deu lugar àquele misto com o brahmanismo que podemos chamar de hinduísmo seus triunfos contudo não se restringiram apenas ao indostão seu poder foi reconhecido desde o Volga até as ilhas japonesas entrou na África e penetrou em Alexandria as sociedades secretas dos terapeutas e essênios inspiraram-se nele os gnósticos foram seus filhos ademais investigações recentes tornaram provável que Buda tenha sido um deus do norte da Europa e que seu nome seja filologicamente idêntico ao do deus Oden ou Odin do qual onde extraímos o nome do quarto dia da semana em inglês Wednesday enfim parece estar demonstrado que no quinto século alguns budistas chineses conseguiram chegar a América e estabelecerem sua fé naquela terra remota mais do que 900 anos de qualquer pensamento sobre sua existência ter entrado na mente de Colombo mesmo nos dias de hoje o budismo domina por volta de uns 500 milhões de almas ou cerca de 40% de toda a raça humana e permanece sem rival a religião mais espalhada pelo mundo e em termos de números a mais bem sucedida aqueles que adoram maiorias já estão começando a citar esses mesmos fatos como prova da superioridade de Buda sobre Cristo no entanto estudiosos das escrituras não se preocupam com tal argumento mas estão bem cientes da característica desta era conforme prevista por seu senhor ou seja estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos os que acertam com ela também se lembram de seu aviso disse-vos agora antes que aconteça para que quando acontecer vós creiais eles sabem que seu pequeno rebanho deve aguardar seu retorno para tomar seu reino com paciência então tudo será revertido e ele enfim terá a supremacia em números assim como em todas as coisas é claro que não temos espaço para discutir a história de Buda mas é provável que haja muito pouca história com relação ao alegado paralelismo com a vida de Cristo já comentamos que Satanás deveria conhecer as profecias de Deus a respeito de Jesus também deveria estar bem ciente de seu próprio papel não tão pequeno assim nesse assombroso drama e que dentro de certos limites ser-lhe-ia permitido orquestrar as tentações quer fosse no deserto no jardim ou na cruz de acordo com seus próprios planos não temos nesse caso nada que nos cause surpresa se com um propósito que agora está se tornando bastante evidente ele ensaiou algumas das cenas de antemão com toda sua semelhança não obstante há uma diferença inexprimível entre as lendas sobre Buda e a história de Cristo e forneceremos um ou dois exemplos nos evangelhos as circunstâncias da concepção são narradas com a dignidade e reserva apropriadas a um mistério tão transcendente Buda porém desce do céu entra no útero de sua mãe na forma de um elefante branco com a cabeça da cor da coxinalha e presas de ouro e estes não são os únicos detalhes revelados mais uma vez a história do nascimento de nosso senhor e de seu berço na manjedoura por não haver lugar na hospedaria tem o selo de autenticidade a mãe de Buda por outro lado estava no bosque de Lumbine quando ele nasceu cercada por 60 mil lindas ninfas da nuvem ela caminhou até uma árvore imponente que imediatamente baixou seus galhos para saudá-la e fazer-lhe sombra de acordo com a versão tibetana assim que o infante Buda tocou o chão uma grande branca flor de lótus brotou ele sentou-se nela e gritou sou o chefe do mundo este é meu último nascimento em palavras que saíram pelos mundos afora em poderoso som então dois reis serpentes Nanda e Upananda apareceram no céu e fizeram chover água sobre a criança não precisamos falar mais sobre isso já ficou bastante claro que essas histórias orientais são totalmente diferentes dos evangelhos poderíamos no entanto argumentar são apenas lendas porque não lidamos com a história de Buda infelizmente os dados históricos disponíveis fornecem uma descrição muito vaga e se abandonarmos as lendas deveremos descartar a concepção milagrosa e todos os principais pontos do pretenso paralelismo com a vida de Cristo nem é necessário acrescentar que nenhuma profecia detalhada sobre a vinda de Buda foi proclamada séculos antes de ele aparecer como no caso de Cristo o sistema de Buda poderá ser resumido como segue primeiro não há Deus exceto aquele que o homem pode ser por si mesmo segundo o estado de Nirvana ou perfeição é alcançado por meio de transmigrações ou uma sucessão de vidas terrenas terceiro enquanto o homem conservar qualquer desejo por coisas terrenas deverá continuar renascendo nesta terra quarto assim sendo o caminho mais curto para o Nirvana é o ascetismo repressão de toda ação meditação abstrata e concentração de todos os desejos sobre a extinção da vida terrena quinto sacrifícios de animais e todo tipo de sofrimento vicário são vãos e devem ser abandonados sexto todos os homens são iguais logo o sistema de casta deve ser abolido esses são os pontos principais dos ensinamentos de Buda Sakiamuni fundador do budismo por enquanto não poderemos comentar mais nada as circunstâncias que levaram a ascensão do budismo como descrito acima e suas doutrinas resultantes naturalmente caíram nas graças do espírito iconoclasta e niveladora a solta nos dias de hoje seu rigoroso ascetismo não serve de empecilho para isso já que nessa época indulgente nada é mais comum do que ouvir homens adotarem com fervor uma teoria sem nenhuma intenção de colocá-la em prática seu ateísmo virtual torna-o atraente aos secularistas seu misticismo e introspecção fascinam as mentes dispostas ao quietismo em sua essência sua doutrina é esotericamente idêntica a da teosofia sobre a qual já comentamos em ambos somos indubitavelmente confrontados com o plano de salvação de satanás comunicado desde tempos remotos provavelmente pelos nefilins aqueles que poderiam ser seus portadores e preservados nos ensinamentos esotéricos dos rishis brâmanis e budistas do oriente e os mistérios do ocidente o plano é que sem deus ou salvador os homens precisarão apagar seus próprios pecados e assim que conseguirem ter seão transformado em deuses todavia se os ensinamentos esotéricos do budismo coincidem com os da teosofia sua prática em geral afina-se muito mais com o espiritualismo porquanto a adoração entre os budistas se é que se pode chamar assim está bastante ligada ao culto aos mortos que acreditam ter o poder de auxiliar e abençoar aqueles que os buscarem um acréscimo foi feito a essa doutrina adotada pelos romanistas e está começando a aparecer por meio de médiuns na igreja e outras facetas do espiritualismo enquanto o espírito da pessoa morta não deveria permanecer no cadáver evidentemente havia uma crença de que um certo magnetismo animal ou alguma força oculta facilitava a volta do espírito desencarnado para comunicar-se com mortais vivos quando estivesse na presença real de seu cadáver isso explica muito do que há nos ritos tanto dos brâmanes quanto dos budistas a adoração nos túmulos a adoração de restos mortais e a adoração de imagens Buda e os primórdios do budismo de Lili páginas 36 e 37 assim a doutrina foi estendida a qualquer parte dos restos mortais vê-se então que na história cingalesa do famoso dente de Buda o dente é constantemente apresentado como se o restante da pessoa de Buda apesar de invisível unisse-se ao dente quando grandes milagres fossem necessários o resultado natural dessa ideia foi bengala foi eventualmente recoberta de imponentes colunas e santuários budistas cada um supostamente contando contendo um diminuto fragmento dos restos mortais de Buda provavelmente os crânios e ossos usados pelos rishis brâmanes que frequentavam os cemitérios podem ser explicados da mesma maneira a introdução de imagens mais uma vez parece ter sido um avanço com relação a adoração de cadáver e de restos mortais uma semelhança do morto supostamente atrairia seus espíritos e por isso temos os solenes Budas de mármore cada um sentado em seu trono os quatro grandes Budas de Anny os dezoito grandes discípulos presentes em cada templo da China e a multidão de santos menores assim que os olhos de cristal são colocados numa imagem na China supõe-se que o espírito do morto o reanime o senhor Lili resume seu capítulo sobre demonologia budista do qual retiramos os trechos acima nas seguintes palavras claramente o budismo foi um requintado aparato para anular a ação de espíritos malignos pelo auxílio de espíritos bons operando em sua capacidade máxima por meio da instrumentalidade do cadáver ou parte do cadáver do principal espírito auxiliador o templo os ritos e a liturgia budista parecem fundamentar-se nessa única ideia de que partes ou todo do cadáver são necessários não há a menor dúvida de que o santuário budista é o original da igreja romana cujo grande traço em comum é o altar elevado contendo algum resto mortal do santo padroeiro entretanto as duas religiões tem muitas outras coisas em comum dentre elas mencionaremos o báculo a mitra a dalmática a capa magna o incensório balançando dependurado em cinco correntes o celibato sacerdotal a adoração de santos os jejuns as procissões ladainhas a água benta a tonsura a confissão a adoração de restos mortais o uso de flores as luzes e imagens no altar o sinal da cruz a adoração a rainha do céu o rosário a auréola os leques místicos de penas de pavão carregados em cada lado dos papas e lamas durante os grandes festivais as ordens do ministério e os detalhes arquiteturais das igrejas porém se ambas são filhas da Babilônia e quem consegue estudar os cilindros e as placas do museu britânico sem ter certeza de que são não é de se estranhar a forte semelhança familiar ajudando a tornar óbvia tal semelhança e trazendo o budismo a atenção favorável da cristandade os espiritualistas removeram um grande obstáculo para a futura união de todas as religiões do mundo com apenas mais um comentário encerraremos este capítulo breve e imperfeito de acordo com as declarações dos adeptos himalaios um ser normal precisa passar pelo menos 800 encarnações antes de conseguir completar sua purificação do pecado e atingir o descanso do nirvana durante os tempos cansativos de suas existências deve lutar contra o destino cego e suas próprias corrupções não há nenhum deus de amor e de todo conforto para quem olhar e orar por seu próprio doloroso esforço e sem auxílio ele se elevará até os deuses ou retrocederá em sempre crescente miséria e vilania até cair no abismo infinito da destruição mais alto do que o deus indra poderás elevar seu quinhão e fundá-lo mais baixo do que minhoca ou mosquito o fim de muitas miríades de vida é esse o fim das miríades somente enquanto gira a roda invisível sem pausa sem paz sem lugar para ficar aquele que subir cairá aquele que cair poderá subir os raios da roda giram sem cessar foi dito que as encarnações de uma alma junto com os períodos intermediários passados por devachã ou avitish paraíso ou purgatório demorariam uns 70 milhões de anos há uma certa sabedoria neste cálculo nos que nos leva a o que nos que nos leva a suspeitar de que seja proveniente de uma fonte muito mais sábia pelo menos do que qualquer fonte meramente humana exibe alguma apreciação pela apavorante natureza do pecado e da Hércule tarefa colocada diante do homem que quisesse ser seu próprio salvador com esse mesmo espírito de gratidão deveríamos voltar-nos ao gracioso senhor cujo sangue nos fala coisas muito melhores que ao olhar para o rosto pecador e penitente do paralítico disse tem bom ânimo filho estão perdoados os teus pecados e no momento realizou aquela obra para a qual Buda exige eras que ao contemplar com olhar piedoso as lágrimas que rapidamente caíam dos olhos da mulher contrita a seus pés tomou sobre si o fardo de sua culpa e disse-lhe para ir em paz diante de seus discípulos não se estende nenhum caminho melancólico sem amigos e quase infindável não ele mesmo está com eles para sempre até o final dos tempos ele guia seu rebanho pelo deserto da vida gentilmente guiando aqueles que tem filhos e carregando os cordeirinhos em seu seio não somente carregou os pecados de seu povo mas também os santificará completamente espírito alma e corpo e os apresentará imaculados diante da presença de sua glória com excessiva alegria por meio daquela poderosa obra pela qual ele pode até subjugar todas as coisas em si mesmo graças sejam a Deus por sua dádiva inefável sinais dos últimos dias capítulo 15 sinais dos últimos dias encerramos nossa análise concisa das linhas de pensamento estranhas que hoje afetam a teologia e filosofia da cristandade falta apenas agrupar aquelas facetas do movimento que ao serem comparadas as antigas profecias da escritura quase parecem tomar corpo diante de nossos próprios olhos e como arautos anunciar a chegada iminente do anticristo e o final de uma época em primeiro lugar o leitor observou que a salvação sem o salvador é uma doutrina característica dos três sistemas que estivemos apreciando e que esta doutrina fundamenta-se de maneira exclusiva na teoria das reencarnações do budismo e da teosofia enquanto no espiritualismo a influência que exerce tem aumentado a crescente popularidade da doutrina da transmigração nos países por assim dizer cristãos é uma inegável preparação para o fim esta teoria não se contenta em negar o filho por não incluir seu sacrifício expiatório mas também praticamente ignora o pai fato este que é indispensável para seu plano sombrio notamos o ateísmo do budismo poderia parecer que o hinduísmo estivesse posicionando sim posicionando-se em direção contrária a doutrina do anticristo mas na realidade o oposto é verdade esotericamente ambas as religiões aparentam ser bem parecidas os ídolos sedentos de sangue e deuses glutões do hinduísmo são destinados às massas os iniciados os consignam ao domínio de maia ou ilusão os credos formais nada mais são do que corpos grosseiros e temporários por meio dos quais aqueles que tem o olho do conhecimento vem o verdadeiro espírito aquele que aprendeu a fazer isso não se perturba com sua crença nos deuses da população por outro lado para satisfazer os desejos dos ignorantes os budistas foram obrigados a inventar divindades sobretudo a rainha do céu a senhora do lírio a mãe de Buda Marish ou nossa senhora nomes pelos quais esta deusa é conhecida em toda a China todas as falsas religiões parecem ter dois lados para a multidão superstição para os intelectuais panteísmo talvez por isso não seja muito difícil para uma inteligência superior fundi-las em uma só assim o grande movimento tríplice que está alastrando-se entre nós começa a desenvolver o espírito que culminará no anticristo de acordo com 1 João 2.22 em que o apóstolo João declara isso claramente mais uma vez porém ao passo que no caso de cristãos professos está destruindo os fundamentos da fé sublevando o mundo numa insurreição contra Deus o que ficará claro a partir das ponderações que se seguem no quarto capítulo do apocalipse há uma magnífica descrição do todo poderoso sentado sobre seu trono de julgamento a crise como descoberta pelo contexto e outras profecias é importante pois a igreja acabou de ser retirada da terra porquanto o tempo de restaurar o reino de Israel já chegou porém como aquele reino foi anteriormente transferido às nações nos dias de Nabucodonosor sua rendição não poderá ser exigida sem justa causa por essa razão o senhor pareceria ter descido em apavorante majestade para que pudesse entrar na sua grande controvérsia com os gentios e após julgar seu fracasso encerrar o tempo de seu domínio os acessórios do trono são importantes e apontam para a aliança com Noé o arco-íris o circunda e na base sentam-se os querubins representantes das tribos terrenas as quais as promessas foram feitas no entanto esta aliança foi o chamado final de Deus ao mundo que deveria alinhar seu governo em conformidade com os princípios divinos um chamado que como a rebelião em Babel e a história das cidades da planície testificam mais do que claramente foi totalmente desconsiderado os planos do todo poderoso foram então alterados e restringindo mais suas negociações diretas por um tempo e dentro de limites mais estreitos ele fez duas sucessivas eleições das grandes massas da humanidade primeiro sua escolha recaiu sobre os filhos de Abraão a quem colocou sob uma aliança especial subsequentemente a igreja foi separada tanto de judeu quanto de gentio por leis peculiares e por privilégios e promessas disponíveis apenas aqueles que passassem em seu âmbito porém os homens restantes nem israelista nem israelitas por nascimento natural nem membros de Cristo por nascimento espiritual pelo menos não podem esquivar-se de sua responsabilidade de obedecer as leis que foram impostas sem distinção sobre toda a raça de Adão que nunca foram revogadas e cuja violação resultará na punição pela mão do Criador o Senhor Deus Todo-Poderoso de fato é exatamente para julgar o mundo por sua desobediência a essas leis que Deus senta-se sobre o trono circundado por um arco-íris é muito grave o fato de os defensores do pensamento moderno alinharem-se contra cada princípio daquelas revelações primeiras da vontade divina como prova disso os leitores dos capítulos anteriores não precisarão mais do que uma simples enumeração daquilo que chamaremos de leis cósmicas ou universais conforme segue primeiro a lei do sábado Gênesis 2 3 foi ao mundo e não aos israelitas que Deus declarou o sétimo dia santificado portanto o mundo é responsável aos israelitas Deus apenas disse lembra-te do dia de sábado para o santificar êxodo 20 8 admoestando-os dessa maneira a não negligenciarem o mandamento a muito estabelecido e universal segundo a liderança do homem sobre a mulher Gênesis 2 18 a 23 3 16 1 Timóteo 2 11 a 14 não apenas a negam mas estão tentando realmente reverter a questão terceiro a instituição do casamento e sua indissolubilidade durante a vida na terra onde homem e mulher tornam-se uma só carne Gênesis 2 24 Mateus 19 4 a 9 Romano 7 2 3 já discutimos bastante o diversificado antagonismo a essa lei em parte resultado do ensinamento falso de que os verdadeiramente casados são um só espírito e não uma só carne 4 a lei da substituição que vida deve espiar vida e que sem derramamento de sangue não há remissão como ensinado pelos sacrifícios de animais Gênesis 4 3 a 5 os filósofos dos últimos dias afetam verdadeiro horror por tal salvação e não querem ter nada a ver com Cristo 5 o mandamento de usar carne de animais como comida Gênesis 9 3 é rejeitado por muitos espiritualistas e por todos os teosofistas e budistas 6 o decreto de que se alguém derramar o sangue do homem pelo homem se derramará o seu Gênesis 9 6 opõe-se a isso alegando ser desumano e porque ao executar um assassino você acaba com ele degradado envelhecido sensual ignorante louco de raiva e ódio com sede de vingança sobre seus pares você retira dele a grande barreira que estava sobre suas paixões e manda-o para a vida de espírito a fim de realizar sem empecilhos as sugestões malignas de suas paixões em chamas ensinamentos espirituais página 19 é assim que os espíritos do mal estão tendo coragem de erguer-se contra os conselhos do Deus vivo 7 a ordem de multiplicar e encher a terra Gênesis 9 1 o mandato que implicava na dispersão e formação daquelas nações pelas quais Deus dividiu a terra como nos diz Moisés Deuteronômio 32 8 e que deverão permanecer até o final do milênio em Babel o mundo resistiu a essa ordem e agora os homens estão renovando seus esforços para o mesmo fim ao reino indicar que devemos ser humanitários cosmopolitas qualquer coisa exceto amantes de nosso próprio país talvez essa seja a preparação para o reino do anticristo sobre toda tribo língua povo e nação o cosmopolitismo aparentemente será tão necessário para seu desenvolvimento como foi a insurreição original de Nimrod as novas linhas de pensamento estão portanto apagando todos os primeiros princípios de Deus dados a raça humana como base para seu modo de vida sociedade e governo um fato que anuncia o juízo próximo deste ponto de vista podemos considerar esse movimento como uma revolta do mundo contra Deus contudo também estão cumprindo fielmente a profecia contida na primeira epístola a Timóteo conforme o leitor poderá observar os homens estão recebendo instruções de demônios e se passarmos os olhos pelos exemplares publicados de ensinos de demônios não teremos nenhuma dificuldade de detectar mentiras faladas com hipocrisia muitos estão ensinando a abstinência da carne a abolição do casamento virtual ou confessa está sendo inescrupulosamente pregada esses sinais estão aparecendo segundo Paulo previu coincidentemente com uma apostasia ou abandono das grandes verdades sobre a divindade e a encarnação do Senhor Jesus mais uma vez a monstruosa teoria da pluralidade de Cristos foi inventada e está sendo ensinada com certeza com vistas a sua aplicação aos eventos futuros sinais e prodígios já estão sendo exibidos por profetas que irão talvez em breve proclamar seus messias o grito já foi erguido eis que ele está no interior da casa e temos razões para supor que logo ouviremos rumores de que está no deserto por fim os traços característicos dos dias de Noé estão reaparecendo e acima de tudo uma livre comunicação entre os espíritos do ar e a raça humana foi estabelecida com vistas aparentemente a mais uma estada dos nefilins sobre a terra segredos ilícitos os conhecidos em eras passadas apenas daqueles poucos que pareciam agir como agentes de Satanás dirigindo o curso deste mundo estão sendo oferecidos imprudentemente a todos os homens a memória daquela cena aterradora quando seus irmãos foram jogados em poços de escuridão pelas trovoadas onipotentes parece estar sumindo da mente dos anjos caídos a direção normal do pecado a mais apavorante das insanidades está impelindo-os para a beira do precipício de cuja inescrutável profundeza sobem gemidos de seus companheiros amaldiçoados enquanto isso um grande número de insignificantes habitantes da terra está pronto para experimentar quaisquer ações loucas ao seu mandar até muitos dos cultos e sábios incapazes de apegarem-se a um conceito mínimo de Deus em razão da vaidade a não ser que vissem diante dos seus olhos sua tremenda majestade decidiram prática ou confessadamente não haver ninguém maior do que eles mesmos ou pelo menos do que seu potencial todas as coisas parecem estar sendo preparadas para o cumprimento da solene previsão do 12º capítulo do Apocalipse quando Miguel liderando a vanguarda das milícias que virão com Cristo para tomar o reino expulsará do céu os anjos rebeldes no capítulo seguinte vemos as consequências desse evento maravilhoso os povos do último refúgio de Satanás a única parte que restou de seus vastos domínios devem ser organizados para a batalha final do mar inquieto de anarquia e perplexidade das nações emerge com poder e majestade maiores do que possuía antigamente o império ressuscitado sob o governo e a direção imediatos do maligno todavia de muito maior interesse para os que amam o Senhor Jesus e anelam por sua volta é o que acontecerá logo antes da expulsão do diabo e seus anjos do céu Apocalipse 12 1 a 5 sem entrar nos detalhes que já discutimos antes podemos mencionar a conclusão de que o nascimento e o arrebatamento do filho varão referem-se a conclusão do Cristo místico de quem o Cristo pessoal é o cabeça e sua igreja ou corpo manifesta pela repentina translação dos santos quer vivos ou mortos para se encontrarem com seu Senhor no ar assim parece que este evento tão esperado precederá o exílio de Satanás do céu e portanto seus resultados e a revelação do homem do pecado como Enoque a igreja de Cristo será chamada antes de a terra ser abandonada aos gigantes por um tempo antes das horripilantes desgraças dos últimos dias se então os anjos caídos já parecem estar se preparando para sua descida se a grande apostasia que envolve o iníquo ainda está agora se espalhando quem pode ter certeza do dia e da hora não estamos vivendo épocas solenes o ar não está cheio de avisos não seria a obrigação de cada crente levantar cingir seus lombos e preparar sua lâmpada não é o som da carruagem do rei que ouvimos e não deveria cada servo que dorme acordar e preparar-se para encontrar o Senhor com alegria talvez possamos ouvir sua voz pela manhã quando o céu estiver quando o sol estiver alto e os homens estiverem correndo para suas várias obrigações talvez chame-nos no final da tarde quando o ocidente estiver rubro em razão do pôr do sol e os cansados estiverem procurando seus lares após o labor e a excitação do dia pode ser que a convocação espante o ar da meia-noite e traga os seus da escuridão de seus quartos ou túmulos para a brilhante glória da sua presença pode ser que ao nascer do sol ele fale a palavra e no instante esteja cercado por miríades de seus eleitos incontáveis como gotas de orvalho que saem das entranhas da manhã e resplandecem nos raios rubros do sol vigia pois porque não sabeis o dia nem a hora Mateus 25 13 certamente venham sem demora Apocalipse 22 20 foi sua última mensagem para a igreja enviulvada que nenhum homem pense que tem o espírito de Cristo até que possa dizer com fervor amém vem Senhor Jesus evidência comprobatória capítulo 16 evidência comprobatória por G.H. Lang editor da versão original em inglês A preparação de um reino universal para o anticristo A Inglaterra não é o mundo todo nem tampouco é isolada do resto do mundo política econômica intelectual e também espiritualmente a situação mundial está sendo unificada com rapidez Satanás está almejando um reino universal e trabalhando para a instalação do mesmo que estará declaradamente sob a soberania de seu escolhido o homem de pecado o anticristo para conseguir isso será indispensável paganizar novamente as terras onde o evangelho teve uma influência pública é nesse ponto que a Inglaterra corre o maior perigo por ser o ponto primordial de ataque dos poderes da escuridão pois essa terra mais do que qualquer outra terra moderna foi abençoada por Deus com uma medida maior de luz divina por meio do evangelho e deverá ser inundada por mentiras satânicas para que o esquema satânico prospere assim o estado de outros países e povos transforma-se em perigo para esta terra também e servirá o nosso propósito mostrar o quanto o espiritismo e o ocultismo em geral já obtiveram poder em outros lugares não afirmamos que a maioria ou qualquer outra proporção em particular de pessoas de qualquer país tornou-se espírita confessa mas enfatizamos o aumento em contexto da influência de demônios sobre a moral e o pensamento em terras ocidentais falaremos primeiro a respeito da Alemanha como exemplo dado que o relacionamento na esfera intelectual com a Inglaterra foi bastante íntimo por um longo tempo e devido ao estado atual daquele país que ilustrará de maneira conclusiva as razões secretas de sua perversão e queda moral conforme reveladas pelas políticas públicas atuais tão recente quanto 1935 nos dias primordiais da dominação nazista um componente observador alemão o doutor Adolf Koberle professor e doutor de teologia escreveu um livro convincente e informativo relativo a situação religiosa na Alemanha intitulado o evangelho e o espírito da época nas páginas 117 a 120 segunda edição do original ele tratou do homem supersticioso e disse a situação religiosa atual é uma grande tragédia em pé lado a lado estão o homem afastado de Deus e o homem que se opõe a Deus para justificar sua perversão ambos igualmente apelam ao intelecto e a observação experimental a ciência educação e técnica eles afirmam que essas esferas de conhecimento da nova era proíbem nossa consciência intelectual de continuar a considerar Deus como uma realidade toda a superestrutura religiosa pelo mundo afora já se tornou supérflua quando o homem percebeu que poderia e deveria ajudar a si mesmo porém agora é notável e profundamente emocionante observar como este mundo de incredulidade afunda no mundo de superstição cada vez mais e de maneira bem grotesca os milagres de Cristo e sua vitória sobre a morte na Páscoa naturalmente são contestados por ideias modernas quanto as causas das coisas a resposta a oração contradiz a validade das leis da natureza que não permitem nenhuma violação a teoria da evolução proíbe por princípio que falemos sobre uma revelação de uma vez por todas única e incomparável de Deus em Cristo dessa maneira é que o espírito iluminado e transparente plenamente consciente de sua superioridade critica o reino de Deus enquanto ao mesmo tempo jaz na mais rígida escravidão a angústia do mundo e ao pavor espiritual nenhum hotel moderno de luxo ousa ter um quarto com o número 13 pois este quarto ficaria sempre vazio semelhantemente nenhuma rua recém construída deve conter o mesmo número sinistro ninguém alugaria essa habitação um 11A deve ser inserido no lugar e talvez mesmo assim o inquilino não entre ali de bom grado desde a guerra mundial 1914 a 1918 cartas do céu talismãs amuletos pergaminhos pergaminhos mágicos pedras e perfumes mais uma vez figuram de maneira poderosa na devoção comum os estadistas em evidência carregam seus amuletos para proteção assim como faz a maioria dos aviadores esportistas estrelas de cinema campeões de tênis e atores bem recentemente um renomado cirurgião declarou em público que nada o vexava mais do que se ao ir pela manhã de sua casa para a sala cirúrgica no hospital um gato preto atravessasse seu caminho se perguntarmos a uma mãe sobre a saúde de seus filhos poderemos receber a resposta muito bem obrigada em seguida para que nenhum mal lhes sobrevenha poderemos ouvir três batidas suaves sobre a mesa com um tipo de proteção como um tipo de proteção contra os poderes do inimigo que possam ameaçar a alegria e paz daquele lá a adivinhação feitiçaria leitura de cartas florescem nas vilas e em centros mundiais como Paris e Nova York homens muito prudentes de mentes progressistas que desejam acompanhar os tempos em todas as coisas tem medo de olhar do olhar maligno de um oponente e procuram proteger-se contra tal usando poderes mágicos outro deixa as luzes acesas a noite toda nos corredores e cômodos da casa para afastar os espíritos maus se a morte entrar na casa a pessoa estará pronta para dar crédito a toda e qualquer manifestação espiritualista desde mesa que gira até móveis que flutuam de pancadas na mesa até fotos de espíritos apenas para receber uma certeza física visível da vida após a morte a astrologia cuja base real remonta a uma influência astral que indubitavelmente existe fluindo pelo universo impõe-se como uma influência cada vez mais forte entre seus contemporâneos uma religião substituta mais uma vez conquistou amplamente as universidades e está repleta de um sentimento poderoso de vitória no futuro no passado dois seres humanos se tudo corresse bem firmariam uma aliança para toda a vida por sentirem amor mútuo por terem prazer um no outro de corpo e alma e por sentirem a inclinação do coração e confiança mútua um no outro hoje toda e qualquer revista está apinhada de ofertas de casamento de outro tipo uma mulher nascida sob o signo de câncer deseja conhecer um homem nascido sob o signo de escorpião uma loira divorciada nascida sob o signo de capricórnio deseja casar de novo apenas se for um companheiro para toda a vida no jornal astrológico popular nova alemanha tenta-se sem cessar explicar as políticas globais atuais com base nas constelações os especialistas em neurologia diariamente recebem em seus consultórios pacientes muito deprimidos em razão de seu péssimo horóscopo de saturno homens jovens nos melhores anos de suas vidas não conseguem animar-se a empreender nenhuma façanha que requeira energia porque como nasceram sob a lua estão predestinados a permanecer atrás dos homens nascidos sob o signo de leão e a ficar com o pior correntes cartas que flutuam casa dentro de surpresa casa adentro de surpresa e que devem ser copiadas várias vezes para seguir adiante são enviadas prontamente para que nada aconteça ao recipiente hoje em tudo isso as classes assim chamadas de mais esclarecidas lideram e o camponês que já está muito mais próximo de uma concepção mágica do mundo do que o pessoal da cidade segue essa direção com muita boa vontade sinais misteriosos colocados como giz na porta do estábulo devem proteger os animais contra doenças verrugas são conjuradas e desaparecem a ericipela infecção da pele por bactéria é tratada com fórmulas trinitarianas e estranhas cerimônias água pascal é buscada antes do nascer do sol e não se ousa falar nenhuma palavra contrária para que não se perca o poder de cura do fluido tão maravilhoso a junta inchada da vaca deve ser banhada enquanto a lua estiver cheia e frequentemente deve ser ungida acompanhada de misteriosas fórmulas de exorcismo a fim de que a cura se efetue nossos evangelistas que viajam muito por essas terras e aos quais em confissões privadas os homens abrem o coração em geral mais facilmente do que ao clero local reconhecido estão bem mais cientes do escopo e da profundidade deste mundo de superstição de nossa época devemos ouvir suas narrativas para compreender que papel poderoso tais coisas desempenham na situação religiosa atual a confirmação direta e contemporânea do que foi acima descrito é dada no interesse relato no interessante relato de experiências pessoais da senhorita Nora Van nas esferas sociais alemãs de junho de 1934 a abril de 1938 com o título de alcançando as estrelas a respeito de um casamento numa família de fazendeiros saxões lemos o seguinte página 142 os dias do casamento foram escolhidos com muito cuidado é importante observar a posição da lua quando se escolhe o dia lua crescente promete prosperidade ao casal enquanto lua minguante leva sua sorte embora na página 143 os espíritos malignos foram escorraçados da presença dos noivos por meio da quebra de pratos e copos na eira página 149 Kate foi acolhida em sua casa ela jogou a ferradura enfeitada atrás de si para atrair a sorte a sua porta a forma como a superstição e o fatalismo dominam a mente de alguns homens ingleses cultos e modernos com relação ao azarado número 13 é mostrada no livro recente de Robert Henry um século no meio um século no meio páginas 291 e 292 eram 13 a mesa isso produziu um leve arrepio um disse creio que o azar supostamente recairá sobre o primeiro dos trezes que se levantar de seu lugar na mesa para que não se sintam envergonhados levanto-me para beber a sua boa saúde na manhã seguinte ele machucou-se num acidente de carro e muitos disseram que ele não deveria ter desafiado a sorte assim a superstição sempre marcou o mundo pagão sua essência é a crença bem justificada na realidade de seres espirituais que devem ser aplacados por medo de sua influência maligna há também o desejo da parte da mente depravada de conseguir sua ajuda ajuda que certamente pode ser obtida em termos não é de se estranhar portanto que tenha havido um aumento significativo das superstições sobre a influência nazista pois como vemos alguns dos homens mais poderosos do partido abertamente defenderam o restabelecimento do culto aos velhos deuses nórdicos se o culto pagão for restaurado a superstição e a degradação moral pagã rapidamente resultarão é claramente asseverado na Alemanha que alguns dos mais importantes líderes nazistas habitualmente consultam astrólogos que a astrologia alcança até o interior da Inglaterra como também da Alemanha foi evidenciado pelo comentário de um comerciante que bateu a porta de minha casa numa vila remota era o primeiro ano da guerra atual ele disse há algo errado porque de acordo com as estrelas não deveria haver nenhuma guerra oxalá as estrelas estivessem certas quão duvidosa é esta alardeada ciência e a base do comentário desse homem encontra-se no seguinte fato notável Almanac do Velho Mur uma revista declaradamente astrológica que neste ano 1941 está em seu 98º ano em suas previsões para o agosto e setembro de 1939 não deu qualquer dica sobre a guerra que viria mas a respeito de outubro do mesmo ano disse que as relações exteriores irão melhorar mais uma vez com relação a julho de 1941 diz a situação no extremo oriente está começando a atender definitivamente a um acordo o Japão percebe que deverá ser conseguido um acordo que conceda aos poderes ocidentais total liberdade para desenvolverem seus enormes interesses econômicos na China de fato desde junho de 1941 o Japão avançou suas agressões e com relação a dezembro de 1941 a previsão tendo sido escrita é claro em 1940 deu um exemplo claro de mistura de previsão astuta com erros explícitos para os quais Pember chama nossa atenção no prefácio para a terceira edição no tomo 1 diz relações com o extremo oriente provavelmente chegarão a um ponto decisivo e há sinais de que o resultado possa ser algum grau de cooperação o extenso comércio das democracias poderá beneficiar-se das medidas implementadas as relações realmente tomaram um rumo importante naquele mês mas para a direção exatamente oposta pois o Japão declarou guerra contra os Estados Unidos e a Inglaterra em vez de prever que Alemanha e Rússia se engajariam na mais terrível guerra da história da humanidade previu para agosto de 1941 que seus dois ditadores iriam tentar algum esforço conjunto para impressionar o mundo o olho que não consegue ver montanhas bem à sua frente não enxergará os montículos não deve causar surpresa que com relação a junho de 1941 em vez de indicar que a Inglaterra ainda estaria liberalmente suprida de comida escreveu um quadro no qual as donas de casa estariam ansiosas para encontrar maneiras de mudar sua dieta monótona assim o processo de paganização não se restringe à Alemanha ele existe na França no Reino Unido e poderosamente na América indícios quanto as duas terras anteriores são encontrados numa obra idônea intitulada A Fé nas Fadas nos Países Celtas publicado em 1911 pelo senhor W.Y. Evans Urventes um erudito americano o tratado foi escrito para conseguir título nas universidades de Oxford e Rennes Bretanha para nosso propósito há a vantagem de ele não ser nenhum espiritualista confesso nenhum cristão é um exame puramente científico das crenças espiritualistas e práticas nas terras celtas Irlanda Escócia Ilha de Man Gales Cornualia e Bretanha oferece um volume de testemunhos coletados pessoalmente nesses países para mostrar quão ampla e firmemente entre encheirada está a crença nos seres espirituais de vários tipos e ordens muitos exemplos dados poderão ser questionados em termos de realidade mas ainda permanece um corpo de crença e fato que não deve ser rejeitado completamente experiências são narradas semelhantes àquelas citadas em meu prefácio um dos nomes das fadas é pequeninas associada a essas práticas encontra-se a filosofia que é puramente pagã a noção panteística da unidade de Deus e a criação são expostas de forma que Deus torna-se impessoal e a criação divina ensina-se a reencarnação durante cujo processo quase interminável cada homem paga totalmente as penalidades de sua conduta nas vidas passadas e por seu próprio esforço atinge finalmente a perfeição por conseguinte não há expiação pelo pecado feita por um redentor divino e enviado por Deus nem tampouco qualquer outro ensino bíblico característico é muito significativo haver uma razão dada para concluir que essa fé em fadas que ainda subsiste descende direta e ininterruptamente do culto e da prática antiga dos druidas devemos devemos lembrar-nos de que a raça celta migrou do oriente nos tempos muito primitivos e que sua religião druida era uma forma de apostasia babilônica original pela qual logo após o dilúvio a raça humana deixou o culto ao verdadeiro deus e foi atraída ao culto a satanás a fé em fadas e o espiritualismo tem em comum o fato de muitos crerem que as fadas são pessoas que já morreram reaparecendo a homens vivos respondendo ao chamado de um mago ou feiticeira revelando assuntos secretos fadas galesas ou de antigamente ou significavam o mesmo para os galeses que os espíritos significam hoje para os espiritualistas porém outras classes de seres são reconhecidas até uma raça suprema correspondente aos deuses maiores do antigo paganismo cria-se firmemente na possibilidade de ligação marital entre espíritos e a raça humana e muitas vezes acreditava que os antigos heróis celtas eram filhos de tais uniões isso corresponde aos casamentos de filhos de deus com filhas de adão e com seus filhos sendo varões de renome como em gênesis 6 estas eram a crença e a tradição uniformes no paganismo antigo e até mesmo os primeiros pais da igreja desconheciam qualquer outra explicação para gênesis 6 o autor mostrou em grande detalhe a correspondência entre a fé em fadas e o ocultismo antigo medieval e moderno exorcismos mágicas curas falar em línguas estranhas orações pelos mortos uso de água benta o sinal da cruz lugares e árvores sagrados montes e poços santos música sobrenatural e outras semelhanças podem ser observadas corretamente ele afirma que não pode haver nenhuma sombra de dúvida de que essas seitas estavam prosperando quando o cristianismo chegou a Europa e com igual justiça acrescenta todas essas festas rituais ou comemorações do cristianismo tem uma ligação mais ou menos direta com o paganismo e portanto com os antigos cultos celtas e sacrifício oferecido aos mortos espíritos e aos tuata de denã ou as fadas e o mesmo conjunto de ideias que atuava entre os celtas para criar sua mitologia de fadas ideias que nasceram da crença em ou do conhecimento de um reino espiritual universal e suas várias ordens de seres invisíveis deu aos egípcios indianos gregos romanos teutões mexicanos peruanos e a todas as nações suas respectivas mitologias e religiões e nós modernos somos literalmente herdeiros de todas as eras é claro que o cristianismo aqui se refere ao catolicismo romano da paganização de um cristianismo degenerado o aspecto mais maligno foi a transferência do culto da antiga mãe dos deuses para Maria na Irlanda diz o senhor Ventes o povo de Deus cuja mãe se chamava Dana é o Tuatá de Danã da antiga mitologia irlandesa a deusa Dana no negativo chamada de Danande a deusa Dana no genitivo chamada de Danande em tempos medievais irlandeses chamava-se Brigitte ou Brigantia a Santa Brígida a deusa Brigitte dos celtas pagãos foi suplantada pela Santa Brigitte dos cristãos da mesma forma que a seita pagã antes presenteava os espíritos em fontes e poços e transferiu esse ritual aos santos cristãos a quem as fontes e poços foram dedicados novamente assim também foi transferido a Santa Brigitte o culto pagão antes dedicado a sua antecessora dessa maneira como no caso das divindades menores de suas fontes sagradas o povo irlandês ainda hoje homenageia a mãe divina do povo que leva seu nome Dana que são o eterno e o invisível povo da Irlanda moderna por meio de sua veneração a boa Santa Brigitte página 283 e 284 assim o catolicismo romano é tanto pagão quanto espiritualista a seriedade de todo esse ocultismo está em sua influência sobre crença e prática e na expectativa quanto ao futuro que cria nas mentes com o desejo de reviver o paganismo confesso desse modo os mistérios maiores chamaram aos santuários sagrados neófitos do ocidente e do oriente da índia e do egito assim como também de atlantes e os filhos de Erin que veem coisas místicas ainda observam e esperam o reacender dos fogos e a restauração dos antigos mistérios druidas página 59 e de novo com o tempo a julgar pelo rápido avanço nos dias de hoje nossa ciência poderá trabalhar por meio da pesquisa psíquica até remontar aos ensinamentos do velho mistério e declará-los científicos o senhor Ventes tem muita base para considerar essas crenças como sendo as dos druidas crenças essas que derivam dos antigos mistérios aquelas sociedades religiosas secretas que solapavam e dominavam amplamente o mundo antigo quanto a essas sociedades podemos ler mais no mistério da Babilônia a grande também se justifica a alegação de sua grande afinidade com as doutrinas gnósticas quanto a estas o leitor deve estudar a abordagem de Pember da parábola do joio no campo no livro as grandes profecias ele então poderá ter uma ideia melhor da influência anticristã do ocultismo conforme fica claro pelos comentários de Uventes na página 363 a informação acumulada nas mãos de eruditos cristãos sobre o pensamento cristão primitivo e o gnosticismo é muito mais completa e digna de confiança do que informações semelhantes baseadas nas quais o concílio de Constantinopla em 553 tomou decisões quanto a doutrina do renascimento e a verdade que está sendo reconhecida parece ser a de que os gnósticos devem de agora em diante ser considerados como os primeiros teólogos cristãos e místicos no lugar dos pais da igreja que adotaram dos gnósticos as doutrinas que apreciavam condenando as que não apreciavam se esse ponto de vista sobre tal assunto muito difícil e complexo for aceito então o próprio cristianismo moderno poderá reassumir aquela que parece ter sido sua posição original obscurecida durante tanto tempo por concílios eclesiásticos cheios de boa intenção mas mesmo assim mal avisados como o sintetizador das religiões e filosofias pagãs um ponto de vista parecido foi aceito por muitos teólogos cristãos ilustres desde origens este é exatamente o ponto de vista teosófico sobre o cristianismo assim como era este o alvo dos gnósticos e é o propósito da teosofia moderna não haveria nenhuma dificuldade de fato em mostrar que todas as religiões da terra são essencialmente uma com duas exceções intransponíveis a de israel conforme dada no velho testamento e a do cristianismo como instituída por cristo propagada por seus apóstolos e exposta no novo testamento contudo não seria útil aos propósitos de satanás que isso viesse à tona porque apenas descredenciaria todas aquelas outras religiões aos olhos dos verdadeiros cristãos seu objetivo sempre foi e ainda é confundir a mente dos homens quanto a verdade divina anulando a verdade ao misturá-la com a mentira é por isso que os espiritualistas e teosofistas afirmam que seus pontos de vista são na realidade as doutrinas originais da bíblia isso pode ser visto mais extensamente num livro ao qual nos referiremos mais adiante cristianismo esotérico da senhora Anne Bessante ou nos trechos do senhor Ventes o paganismo foi primeiro cristianizado entrou na igreja católica romana para que enfim o cristianismo pudesse ser paganizado nas mentes ainda não ensinadas pelas escrituras e iluminadas pelo espírito da verdade assim o objetivo de satanás será atingido de forma que no final desta era eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos Isaías 62 e será que quando vier o filho do homem achará porventura fé na terra Lucas 18 8 com essa confusão escurecendo a mente o senhor Ventes mistura catolicismo romano com cristianismo isso não é estranho já que o teólogo que o ajudou segundo ele nos diz nessa parte de seu trabalho era um unitarista muito conhecido prefácio 12 contudo a fé cristã é totalmente irreconciliável com toda e qualquer religião humana particularmente quanto a sua doutrina sobre pecado e expiação e por estar baseado no fato indiscutivelmente testemunhado da ressurreição corpórea de Jesus Cristo em 1910 estive em Rangon Burma na época em que lá chegaram vindos da Índia alguns pequenos pedaços de osso que acreditam com toda razão ter sido parte do corpo do próprio Buda a fim de serem abrigados e adorados no grande santuário budista em Mandalay haviam sido descobertos recentemente em Pechavar no norte da Índia todo mundo budista regozijou-se diante da recuperação de relíquias tão preciosas de seu fundador porém se qualquer até o menor fragmento autêntico do corpo de Cristo fosse encontrado provaria que toda religião cristã é uma fraude Paulo compreendia bem as mesmas filosofias pagãs que estão sendo agora revividas encontrando-as em Atenas e Coríntios centros de filosofia grega ele habilmente fez toda a questão de apoiar sobre o fato então recente da ressurreição de Cristo Atos 17 30 e 31 1 Coríntios capítulo 15 a teoria do espiritualismo é de que os mortos de nossa raça comunicam-se com os vivos falta prova disso o cristão não deve dizer que é impossível pois foi permitido a Samuel subir do mundo dos mortos apenas para anunciar a um homem ímpio seu juízo 1 Samuel 28 esse exemplo permanece único nas escrituras ademais Deus proibiu toda tentativa de entrar em contato com os mortos sob pena de morte qualquer espírito portanto que ajuda o homem a fazer o que Deus proibiu deve ser um rebelde contra Deus a verdadeira crítica a acessão espírita é de que nenhuma prova é aduzida de que se trata do morto com quem o inquiridor se encontra notícias psíquicas afirma ser um jornal espiritualista com a maior venda líquida do mundo a edição de 31 de maio de 1941 a maior venda líquida do mundo a edição de 31 de maio de 1941 dá uma ocorrência típica de uma sessão um pai e uma mãe haviam perdido um filho encantador na guerra evidentemente ignorantes das escrituras quanto a esse assunto ou não acreditando em seu testemunho os pais enlutados procuram uma confirmação da médio quanto a sobrevivência de seu filho ao entrarem no quarto ela sem saber como se chamavam ou onde moravam logo disse ó senhor uma influência muito forte entrou na sala junto consigo um menino alegre alto bonito sim seu filho que filho maravilhoso ele está cheirando a hospital clorofórmio ou algo assim de qualquer jeito é cheiro de hospital depois olhando para cima e para o lado falou não não doutor sei que o cheiro não está ligado a seu acidente eu sei doutor eu sei ele diz que sofreu um acidente que nunca deveria ter acontecido e foi-se no instante ela continuou ele disse que vocês vieram de bem longe para encontrar-se com ele mas não precisavam já que ele nunca os deixou e veio com vocês no carro virando-se para o lado diz 64 quilômetros você diz de R e pensei que fosse falar o nome de uma cidade que começasse com R mas ela falou não não doutor estou ouvindo Sheffield o pai ficou totalmente convencido porém com exceção da curiosa questão de a alma do doutor morto carregar consigo o cheiro de hospital de os mortos viajarem por aí de carro com os vivos torna-se claro que nenhuma parte do conhecimento do filho precisaria ter vindo dele mesmo tudo poderia ter sido comunicado a médio por um espírito assistente que conhecesse o filho e os fatos concernentes a sua morte e também a casa dos pais dessa forma falta prova de que se trata realmente do morto comunicando-se a conclusão sobre tais fenômenos de um inquisidor altamente qualificado e puramente científico o astrônomo francês Flammarion criado por o Vents 481 é exatamente a seguinte a conclusão sobre tais fenômenos de um inquisidor altamente qualificado e puramente científico o astrônomo francês Flammarion citado por Vents 481 página é exatamente a seguinte duas hipóteses inevitáveis se nos apresentam ou somos nós que produzimos esses fenômenos o que não é absurdo ou são os espíritos porém lembre-se bem disso estes espíritos não são necessariamente almas de mortos pois pode ser que existam outros tipos de seres espirituais e o espaço pode estar cheio deles sem que tomemos conhecimento disso a não ser em circunstâncias extraordinárias não encontramos nas diferentes literaturas antigas demônios anjos gnomos doentes diabretes aparições etc talvez essas lendas tenham nascido com base em algum fato forças psíquicas misteriosas páginas 41 441 e 431 o senhor William Crookes foi igualmente justificado ao oferecer a seguinte explicação as ações de uma ordem de seres diferentes que vivem nesta terra mas são invisíveis e imateriais para nós capazes contudo de ocasionalmente manifestar sua presença anotações de uma investigação sobre os fenômenos chamados de espirituais parte 3 citado por Ventes 482 a teosofia considera essas atividades dos espiritualistas muito subordinadas quase de classe baixa úteis para atrair um tipo de mente pobre mas bem abaixo do status dividendos antigos e verdadeiros afirma receber suas revelações mais nobres e prodígios superiores de uma ordem mais elevada de pessoas denominadas Mahatmas isto é irmãos mais velhos iniciados disse que se trata de homens que escaparam da escravidão desta vida material e alcançaram o reino do divino no entanto assim como se diz de Buda entre outros em razão da bondade destes homens para com os irmãos que ainda enfrentam dificuldades escolhem voltar aqui para nos ajudar a subir às vezes reencarnam às vezes vêm na forma espiritual e ocupam o corpo inspiram a mente e orientam as atividades de homens e mulheres suscetíveis e subservientes essa teoria é perpetuada em sua literatura até os dias de hoje assim o teósofo de junho de 1941 página 190 o senhor C de Narajadaza fala sobre o trabalhador teosófico cujo trabalho é duplo primeiro deve instruir a humanidade acerca do conhecimento do plano de Deus que é evolução e depois cooperar com os irmãos mais velhos encarregados do plano o espiritualista depende totalmente dos seres que se comunicam e os teósofos dependem destes irmãos mais velhos ambos confessam tal associação e gloriam-se nela torna-se portanto vital apurar o caráter desses seres que estão influenciando o mundo e isso não é nem um pouco difícil primeiro suas doutrinas são diametralmente opostas à escritura sagrada Deus não é uma pessoa mas a soma total impessoal de todas as coisas o fundador da sociedade teosófica coronel H.S. Ocote escreveu sobre nossos pontos de vista quanto a impessoalidade de Deus em princípio eterno e onipresente que sob diferentes nomes era o mesmo em todas as religiões velhas folhas de diário 396 e em O Teósofo já citado anteriormente página 214 o reverendo Laurence W. Burt escreve tudo é Deus e Deus é tudo Jesus Cristo nosso Senhor é apenas um dos grandes mestres Jesus Buda Zoroastro e muitos outros em épocas diferentes e várias raças cujos ensinamentos ainda existem seres divinos que em eras passadas inconcebíveis eram homens mas que agora são deuses capazes de encarnar em nosso mundo e a sua escolha para enfatizar a necessidade que existe na natureza por meio do trabalho das leis de evolução as quais eles mesmos estão sujeitos de um homem olhar para frente e assim se esforçar para atingir a divindade em vez de olhar para trás na evolução e cair na mera animalidade ventes em essência é semelhante ao que o russelismo ensina sobre Cristo que foi primeiro de natureza angelical depois se tornou homem e por meio da sua vida obteve a divindade o livramento do pecado e o julgamento não podem ser afetados pela intervenção de Deus na pessoa de seu filho ou pelo filho morrendo em favor dos homens para redimi-los da ira karma a lei absolutamente invariável e fatalista de seu de causa e efeito proíbe totalmente tal intervenção cada homem deve pagar por sua própria penalidade por completo por uma série de renascimentos lutas e tristezas variadas até finalmente também alcançar a divindade e a reabsorção do indivíduo no todo a visão da antiga péssia e o gnosticismo do mal inerente à matéria são mantidos contrariando a afirmação divina de que a criação material conforme ele fizera no começo era muito boa Gênesis 1 31 assim o escritor de O Teósofo citado por último diz naquele artigo a teosofia ensina que nisso reside a causa da dor ela é o efeito da luta entre pares de opostos a luta entre vida e forma o conflito entre alma e corpo espírito e matéria aqui também surge o problema correlato da origem do mal assim chamado atribuído as gunas qualidades da matéria inércia mobilidade e ritmo em oposição às qualidades do espírito temas escuridão rajas tamas escuridão rajas paixão e sátiva bondade isso está em direta contradição às declarações da escritura de que o mal começou no coração de satanás elevou-se o teu coração por causa da tua formosura corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor ezequiel 28 17 há visão de salomão de que do coração procedem as fontes da vida provérbios 4 23 há as palavras do senhor de que do coração procedem maus desígnios e aos atos iníquos que disso resultam mateus 15 19 o enfoque dessa inversão é declarar a pureza essencial do espírito e sua aplicação foi vista nos ensinamentos de certos gnósticos que afirmam que homem e espírito permanecem sem contaminação não importa o quanto gratifique a carne todavia a escritura solenemente nos ensina que o julgamento vindouro de deus lidará com o homem de acordo com o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo segundo coríntios 510 de fato não há uma distinção vital entre bem e mal observe as palavras da citação assim mal assim chamado certo homem que uma vez foi proeminente mestre desse de doutrinas aliadas honestamente admitiu que as havia extraído de antigos filósofos gregos e estes por sua vez de ainda mais antigos mestres hindus ainda é a doutrina da teosofia hindu em 1910 em Burma isso me foi confirmado por um brâmane culto um erudito de sânscrito e o secretário da sociedade teosófica de Rangon ele insistiu em dizer que não há nenhuma distinção essencial entre certo ou errado é errado para um homem fazer o que ele mesmo acha que é errado mas o mesmo ato estaria certo se ele o considerasse certo então disse eu adultério e assassinato são certos se um homem considerá-lo certo e ele imediatamente concordou na maneira acima mencionada todo o âmbito da doutrina bíblica é negado e não é de causar nenhum espanto que o senhor Ventes escreva o seguinte com relação a interpretação de curas milagrosas por Jesus Cristo da senhora Becker Ed demonstrando muita ingenuidade e verdadeiro gênio p. 261 pois a ciência cristã conforme apresentada em seu livro oficial Ciência e Saúde de igual modo nega cada doutrina da escritura e traz sua origem demoníaca na teosofia o livro realmente mostra ingenuidade e gênio pervertidos mas nenhuma sinceridade é encontrada na reivindicação do nome cristão para uma absoluta contradição da força clara das escrituras cristãs um segundo teste conclusivo e incisivo é o do caráter moral desses seres que se comunicam com os homens quanto a isso o senhor Ventes é muito esclarecedor as pessoas boas assim chamadas sabiamente por todos para não ofendê-los estão prontas a fazer atos bondosos aqueles que os honrarem e servirem mas primeiro são muito vingativas se não forem tratadas bem segundo roubam incluindo mulheres e crianças terceiro enganam viajantes quarto brigam quinto matam assassinam sexto aceitam humanos em sacrifício de sepultamento sétimo fornicam oitavo praticam o incesto nono adulteram décimo seduzem cônjuge alheio é desnecessário dizer que o salmo 135 18 diz a verdade quanto a seus devotos como eles se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam os deuses da antiguidade eram como eles em iniquidade e assim eram e são os povos que os adoravam não é surpreendente ler no livro do senhor Ventes página 391 que nos anos de 1780 a 1820 viveu um velho bardo em glamour ganchaire que era na realidade druida apesar de professar ser também cristão e cria plenamente no renascimento tal hipocrisia não pareceria ser pecado para um pagão semelhantemente em 1607 Robert Nobilus Robert Nobilus deu a conhecer que era Brámane a fim de induzir os hindus a tornarem-se católicos romanos e assim aquele intrépito porém ímpio viajante o senhor Richard Burton fez-se passar por muçulmano para poder visitar Meca e Medina nos dias em que era sentença de morte um não muçulmano ser pego ali não é necessário insistir que tamanhas fraude e vileza são contrárias a santidade de Deus e pureza de Cristo isso é prova suficiente de que os espíritos em questão são anjos caídos servos do príncipe das trevas ao voltarmos para a teosofia com a finalidade de investigar o caráter destes irmãos mais velhos que são apresentados como benévolos instrutores e ajudantes da humanidade verificamos que são da mesma classe moral dos espíritos de fadas isso será demonstrado pelos próprios teósofos ao mostrarem o tipo de agentes que estes irmãos mais velhos escolheram para seu trabalho aqui na terra a primeira e principal agente foi a falecida madame H.P. Blavatsky uma russa tudo o que precisamos saber a seu respeito pode ser visto sem consultar seus críticos por intermédio de seu primeiro discípulo americano amigo e companheiro mais íntimo o coronel Ocote madame Blavatsky sob ordens impostas por seu Manhattan foi enviada em 1873 de Paris para a América para fazer a obra que lhe seria mostrada Ocote primeiro a conheceu em Chittendain Estados Unidos quando investigava o fenômeno espiritual na casa Ed em 1874 Dessa forma o movimento teosófico moderno procedeu do movimento espiritualista moderno juntos fundaram a sociedade teosófica em Nova York em 1875 É justo julgar a teosofia atual a partir daqueles primeiros dois agentes dos irmãos mais velhos já que até hoje os atuais líderes do movimento louvam ambos fazem propaganda de seus escritos ensinam as mesmas doutrinas e buscam os mesmos fins assim o teósofo publicado pela sede da sociedade Adyar Madras Índia em sua edição de junho de 1941 página 231 cita as seguintes palavras do presidente proferidas na convenção de 1934 nossa sociedade traça sua fundação a certos mestres da sabedoria sob cujas instruções H.P. Blavatsky e Coronel Ocote fundadores da sociedade afirmam estar trabalhando sem cessar o sumário de 1938 da biblioteca de empréstimo da sociedade de teosofia de Londres diz esses livros representam a base e a síntese do ensinamento teosófico no catálogo geral da casa publicadora teosófica de Londres de 1941 o livro Old Diário Velhas Folhas de Diário de Ocote é descrito como o único relato histórico autêntico da sociedade teosófica nessa última obra foi mencionado que Ocote retratou o caráter e a moral da primeira e eminente agente moderna desses irmãos mais velhos estes mestres da sabedoria que buscam influenciar a humanidade o leitor pode julgar os mestres pelos discípulos os seguintes aspectos foram esclarecidos de maneira surpreendente primeiro temperamento violento até mesmo em sua madame B primeira infância era sujeita a ataques de paixão desgovernada e exibia uma disposição bem arraigada de rebelar-se contra todo tipo de autoridade ou controle a menor contradição explodia num ataque de paixão e muitas vezes até convulsões página 213 quando o filho de Deus toma em mãos uma natureza como esta deve corrigir tal desordem pelo poder de uma nova natureza criada em seu interior estes mestres no entanto não trabalham assim essa mulher infeliz que em sua juventude era o terror de suas governantas o desespero de seus parentes apaixonadamente rebelde contra todas as restrições de costumes ou convenção página 222 continuou assim até o fim de seus dias de forma que oucote a chama de mulher turbulenta e irritante que fumava e xingava e chamava-o de idiota incorrigível e outros nomes carinhosos segundo mentir mentir era outro aspecto lamentável que oucote ilustra ela foi enviada para a américa segundo ela mesma disse para provar ao mundo a veracidade dos fenômenos espirituais que eram exibidos naquela época mas também para mostrar que a explicação de que eram produzidos por espíritos de pessoas mortas era uma teoria falsa a fim de não desacreditar do assunto todo ela fingiu por um tempo endossar dois famosos médios da época e o que faziam nas sessões assim ela primeiro incentivou as pessoas a acreditarem justamente naquilo que foi enviada para minar ela justificou tal duplicidade seu raciocínio porém fundamenta-se simplesmente na afirmação de que os fins justificam os meios insistindo na fraude Blavatsky permitiu por um tempo que oucote e outros pensassem que ela estava fazendo os prodígios com a ajuda de um tal de John King uma hora citado como chefe de uma tribo de espíritos na outra hora como o espírito do famoso bucaneiro C. Henry Morgan oucote diz que ela manteve essa ilusão durante meses uma amiga diz seja lá o que ela pode ter dito a mim ou a qualquer outra pessoa vale muito muito pouco para mim pois tendo vivido e viajado com ela portando tempo e estado presente em tantas de suas entrevistas com terceiros já o ouvi contar as histórias mais conflitantes a respeito de si mesma a razão para essa fraude habitual é muito significativa ser aberta e comunicativa significaria trair as residências a personalidades de seus mestres dessa forma os que posam de benfeitores da humanidade exigem que pessoas e lugares de residência permaneçam em profundo segredo a ponto de ser necessário mentir deliberadamente mais uma vez oucote diz quanto a sua idade já contou todo tipo de história fazendo-se passar por 20 40 e até mesmo 60 a 70 anos mais velha do que realmente era a justificativa para essas mentiras foi de que eram equívocos ela me falou como desculpa que os alguém dentro do seu corpo nessas diferentes horas eram de idades variadas portanto nenhuma mentira real foi falada apesar de o auditor ver apenas a casca de HPB e pensar que ela referia-se a isso terceiro impureza oucote declara que cada olhar palavra ou ação de Blavatsky proclamava a sexualidade e acrescenta eu me firmo nesse ponto de vista apesar de supostas confissões de má conduta anterior presentes em certas cartas dela a um senhor russo e publicadas recentemente numa obra intitulada uma moderna sacerdotisa de Isis em resumo acredito em minha avaliação de sua pureza sexual e considero falsas suas supostas revelações mera bravata mas que tipo de mulher era esta para dessa maneira inconsequente apenas por mera bravata confessar impureza quer verdadeira ou falsa deve-se observar também com pouca importância o próprio oucote dá a isso a mulher de hoje pode notar que essa arque sacerdotisa de satanás desrespeitava tanto Deus quanto a natureza usando cabelos curtos duas gerações antes do renascimento recente dessa moda pagã a esses aspectos desagradáveis precisamos acrescentar que era uma fumante inveterada também mostrando o caminho da escravidão para a mulher de hoje e normalmente exagerava na comida ela enviou sua serva para uma pequena missão distante apesar de a empregada tê-la avisado de que estragaria o jantar meio preparado como a menina não voltou antes do que conseguia voltar e ela mesma estava com fome mandou todos os servos da Filadélfia ao diabo em massa era esta mulher vulgar violenta profana impura enganadora mentirosa e no entanto fascinante que os mestres escolheram habitaram e usaram como sua principal serva moderna seu segundo agente principal era Ocote como já observamos ele faz pouca da confissão de imoralidade de Blavatsky justifica suas mentiras e tolera seu temperamento violento para ele suas excentricidades vulgares incluindo obscenidades eram meras incorreções sinais de falta de berço e sua ideia de como remover o pecado torna-se evidente em seu compromisso de que certo ato generoso e amistoso como certamente o foi praticado por Madame Blavatsky com relação a um pobre companheiro de viagem faria com que páginas inteiras de má conduta fossem apagadas no livro de contabilidade humana a própria atitude anterior de Ocote com relação ao cristianismo mostra a razão pela qual já estava tão preparado mentalmente para ser iludido pelas artimanhas desses mestres ele fala sobre não ter nenhuma barreira sectária a ser derribada e sua crônica indiferença a teologias a terceira agente moderna principal dos Manhattan foi a falecida senhora Anne Bessanti ela também é totalmente endossada pelos líderes atuais do movimento o Brahman teosofista que mencionei antes me emprestou o livro cristianismo esotérico de N sua autobiografia é esclarecedora pois mostra quão cedo na vida os mestres já tinham o olho nela e influenciavam assim como Deus separa desde o nascimento os que destina para seu serviço parece que Satanás também o faz quão diligentes e cuidadosos portanto devem ser os pais ao treinarem seus filhos para o Senhor e preservá-los das artimanhas do diabo quão triste é haver nos lares cristãos livros jogos programas de rádio e um ambiente geral que possa ajudar espíritos malignos a assediarem e enganarem as crianças como um pai crente irá responder por isso afinal o pai de N Bessante era profundo e constantemente cético e sua mãe tornou-se racionalista enquanto a filha era ainda pequena criada por um amigo no calvinismo evangélico ela diz que essa severa religião lançou uma espécie de sombra sobre mim a igreja estabelecida por lei fez de mim uma incrédula e antagonista sem conversão ou novo nascimento ensinaram-lhe a orar em voz alta e a ensinar na escola dominical da igreja da Inglaterra foi crismada tomava santa ceia semanalmente e familiarizou-se com a bíblia tornou-se uma alta anglicana casou-se com um ministro mas a vida foi um horror e acabou em separação tentou o suicídio e sua saúde feneceu sem conhecer Deus em Cristo dúvidas sobre ele facilmente a tomavam leu muito naquela época mas a bíblia não é mencionada sobre os ensinamentos de Charles Voicy e outros ela acabou com dogmas e logo renunciou à divindade de Cristo naquela época consultou Pussey que a exortou a orar e a acreditar na igreja sua mãe à beira da morte queria tomar comunhão N. Bessin foi ao Deão Stanley e disse-lhe francamente que não cria nas doutrinas cristãs ele no entanto concordou em ministrar a ceia sendo ele mãe e filha os comungantes o Deão disse que o sacramento era um símbolo de união não de divisão e que a crença na divindade de Jesus não era vital à participação abandonou-se a oração como um absurdo blasfêmo dessa maneira foi atingido o objetivo primário dos irmãos mais velhos que a verdadeira natureza do cristianismo fosse deturpada em sua mente e seu coração fosse desviado da palavra de Deus e do filho de Deus ali revelado quão terrível pode ser o trabalho de um cristianismo bastardo e de seus principais líderes assim levada às trevas escreveu que o homem ideal não é o varão de dores mas o claro ideal da humanidade ateísta como o Hércules da arte grega radiante com amor glorioso e autoconfiante em seu poder o homem livre que não tem senhor que não tolera tirania que depende de sua própria força que torna sua a briga de seu irmão orgulhoso leal honesto corajoso seria possível conceber um contraste mais completo com o Cristo de Deus andando nessa terra na humilde dependência da força e sabedoria de seu pai submetendo-se por inteiro a sua autoridade nessa ocasião ela uniu-se ao ateísta Charles Bradlaugh e auxiliou na publicação de um livro que instruía como derrotar a ordem divina de multiplicar a raça por meio de métodos contraceptivos o conteúdo foi tal que em 1875 ambos foram processados e por resolução da casa dos lordes a circulação do livro foi declarada criminosa a condenação foi revogada por conta de uma tecnicalidade e sem estanejar ela continuou a difundir o livro e também escreveu um próprio livro sobre o mesmo assunto que os defensores atuais e às vezes até mesmo cristãos dessa prática tomem como alerta o aumento de sua disseminação ser devida a dois ateístas o livro de Annie foi tirado de circulação assim que ela passou a teosofia não por ser considerado maligno mas simplesmente por não ser adequado a uma ocultista depois de deixar Bradlaugh em 1885 ela virou socialista mas eventualmente se decepcionou com o socialismo vale a pena considerar seus comentários a esse respeito a posição socialista é suficiente no plano econômico mas de onde tirar a inspiração a razão que deve guiar o estabelecimento da irmandade dos homens nossos esforços para de fato organizarmos grupos de trabalhadores altruístas falharam muito foi feito mas não houve um verdadeiro movimento de devoção sacrificial no qual os homens trabalhassem apenas por amor e pedissem só para dar e não tirar no prefácio desta obra no tomo 1 comentei que certas pessoas tais como a senhora já mencionada são de um temperamento particularmente suscetíveis a influência de espíritos a senhora Bessin descreveu-se sempre como sendo mística imaginativa emocional sonhadora que as seguintes palavras mostrem o quão cedo na vida os espíritos vigilantes podem assediar alguém que desejam usar que sirvam de aviso para outros sobre sua infância ela escreveu as coisas que realmente me assustavam eram presenças nebulosas e vagas que eu sentia por perto mas não podia ver eram tão reais eu sabia exatamente onde estavam na sala e o terror estranho que suscitavam devia-se em grande parte a sensação de que eu estava prestes a vê-las assim sua mente foi familiarizada a ideia de presenças invisíveis no devido tempo ela infelizmente perderia o medo já que a religião formal o ateísmo socialismo materialismo falharam com ela estava pronta para a fase final de sua intempestiva carreira que o leitor observe bem isto ouvi uma voz diz ela ouvi uma voz não temos porque duvidar mas devemos atentar para o aviso do apóstolo amados não deis crédito a qualquer espírito antes provai os espíritos se procedem de Deus porque muitos falsos profetas tem saído pelo mundo afora primeiro João 4 1 ouvi uma voz dizendo para eu ter coragem pois a luz estava próxima página 340 então ela conheceu madame Blavatsky e assim como aconteceu com Olcott aconteceu também com ela e fascinação a fascinação sutil tomou conta dela em 10 de maio de 1889 ela uniu-se à sociedade teosófica sobre HP Blavatsky comentou eu entreguei a ela minha fé sobre uma imperiosa intuição isto é diametralmente oposto à razão e ao cuidado que provam os espíritos exatamente da mesma maneira inúmeras almas sucumbiram a este e a outros enganos pareceu no ser digno de mérito a título de aviso expor os passos principais na formação de um apóstolo moderno de erro anticristão pais céticos uma amiga bem intencionada porém imprudente instruindo com rigor sobre uma teologia dura desprovida de amor pressionada a professar e participar da religião evangélica sem primeiro ser regenerada ritual vazio deixando a alma insatisfeita e enfraquecida diante das armaguras da vida age church um fracasso broad church sem princípio verdadeiro ateísmo socialismo materialismo todos deixando a desejar afinal toda experiência variada e de esfumear a alma encontrando-se pela revelação repentina de um mundo espiritual real com prodígios realizados promessas feitas perspectivas abertas e uma filosofia complexa para atrair o ávido investigador foi-me dito que W.E. Gladstone após ler sua autobiografia afirmou que o problema foi que ela nunca havia experimentado um real sentido de pecado o comentário é justo e chega ao âmago da questão há que em algum momento ela tivesse compreendido o seu caso à luz do que escreveu a respeito das almas chamadas a ascenderem por meio de iniciação à cristandade cada uma dessas crianças é cercada por riscos e ameaças perigos estranhos que não acontecem a outros bebês pois elas ungidas com o carisma do segundo nascimento e os poderes das trevas do mundo invisível estão sempre procurando sua ruína cristianismo esotérico página 186 que esta confissão fique bem clara naquele outro mundo há poderes das trevas procurando nossa ruína e devemos perguntar-nos se não foi sob essa influência que veio N.B. Sange sua iniquidade torna-se mais evidente ainda pelo fato de terem posado de seres generosos e bons buscando ajudar a humanidade o próprio livro acima mencionado esclarecerá o estado moral a que ela chegou pela estrada estéril e muito viajada uma vez que ela estava mutilando e falsificando toda a doutrina cristã não é surpreso o fato de ela não ter hesitado em falsificar a história também ela admite no livro mencionado por último que uma pessoa chamada Jesus realmente viveu mas data seu nascimento de 105 antes de Cristo um século antes da verdadeira data é claro que a história autêntica não conhece tal pessoa ela admite que seu seguidor favorito era João também reconhece os primeiros pais da igreja cita muitos trechos de origens Clemente de Alexandria e outros e aceita a data provável de 220 depois de Cristo para a morte de Clemente além disso aceita que Policarpo tenha sido discípulo de João agora a data da morte de Policarpo foi 155 ou 166 depois de Cristo conforme dizem alguns contudo se considerarmos a data anterior e lembrarmos da famosa confissão em seu martírio de que havia servido a Cristo por 86 anos vemos que suas relações iniciais com João devem ter acontecido por volta de 70 depois de Cristo de acordo com nossa autora uma vez que Cristo nasceu em 105 antes de Cristo seu ministério público que teve início por volta de seus 30 anos de idade deve ter começado em torno de 75 antes de Cristo e nessa época João tornou-se discípulo supondo que João tivesse mais ou menos a mesma idade de Jesus ele também nasceu por volta de 105 antes de Cristo logo conclui-se que João já tinha uns 175 anos de idade quando Policarpo foi seu discípulo em 70 depois de Cristo ela diz no entanto que a vida de João se estendeu por um século que seguiu a morte física de Cristo página 136 só que nesse caso a carreira de João teria acabado por volta de 28 depois de Cristo já que Jesus viveu apenas uns 33 anos de 105 antes de Cristo a conclusão lógica é que João teria morrido mais ou menos por volta de seus 133 anos em vez de 175 anos como ficou implícito antes isto é uns 47 anos antes de Policarpo tornar-se seu discípulo o que essa contradição dupla mostra senão que a senhora que a senhora Bessin escrevia de maneira enganosa e como outros enganadores foi pega numa armadilha que ela mesma fez todavia se dissermos que ela escreveu sobre a inspiração de um de seus mestres e de fato há certa influência sobre humana exercida pelo livro sobre o leitor a qual ele precisa estar perpetuamente vigiando então o caráter enganador do mestre torna-se mais claro ainda esta conclusão quanto aos mestres ficará mais óbvia ao cristão quando ponderarmos o fato de que a teoria que tais mestres sustentavam com respeito à natureza e ao objetivo do homem é precisamente a mesma que Satanás expôs a Eva sereis como Deus Gênesis 3 5 Madame Blavatsky escreveu existem poderes ocultos no homem que são capazes de fazer dele um Deus na terra o reverendo L. W. Burt no artigo já citado de O Teosofista junho de 1941 página 213 afirmou as religiões e filosofias aclamam o homem como sendo divino em essência e origem e aquela união com o divino como o objetivo da existência humana o quanto Deus pessoa legislador e especialmente juiz é posto de lado e o homem é colocado como seu único e próprio soberano pode-se depender pode-se depreender desta grande verdade que de acordo com o senhor G.S. Arundale atual presidente da sociedade teosófica foi proclamada pelo mestre Hilarion cada homem é seu próprio legislador absoluto e dispensador de glória ou desalento a si mesmo quem decreta sua vida sua recompensa e punição o teosofista junho de 1941 página 212 essa autodeterminação absoluta está de fato em total contradição com a declaração de Ocote sobre a doutrina do karma aplicada ao segundo casamento de Badami Blavatsky que logo foi desfeito pelo divórcio ele escreveu seu destino e o dele estavam temporariamente ligados um ao outro pelo inexorável karma velhas folhas de diário página 56 porém em ambos os casos se ao homem caído for ensinado que ele é a sua própria lei fará como quiser tudo isso que falamos até aqui e muitas outras coisas semelhantes reforçam o que já foi dito que o príncipe deste mundo está constantemente encerrando na escuridão do paganismo aquela fração do mundo que foi em parte iluminada e libertada pelo evangelho de Deus falando sobre o famoso espiritualista M.A. Oxon Ocote escreveu agora é claro para mim que uma única inteligência diretora prosseguindo com um plano de amplo alcance que atinge todos os povos e nações e age por meio de muitos agentes além de nós tinha por objetivo o seu desenvolvimento e o meu velhas folhas de diário página 319 o que este plano era torna-se bem evidente no objetivo confesso da sociedade teosófica conforme declarado por seu fundador Ocote a sociedade ensina e espera que seus colegas exemplifiquem pessoalmente a mais elevada moralidade e aspirações religiosas opõe-se ao materialismo da ciência e toda forma de teologia dogmática tornar conhecidos entre as nações ocidentais os fatos há muito reprimidos sobre as filosofias religiosas orientais suas éticas cronologia esoterismo simbolismo divulgar o conhecimento dos ensinamentos sublimes daquele sistema esotérico puro do período arcaico que estão espalhados nos vedas mais antigos e a filosofia de Buda Gautama Zoroastro e Confúcio finalmente e principalmente ajudar a instruir a irmandade da humanidade na qual todos os homens puros e bons de cada raça reconhecerão cada qual como parte igual sobre este planeta de uma causa não criada universal infinita e eterna velhas folhas de diário página 400 e 401 na busca dessas aspirações morais e religiosas foram usados tais agentes e meios ainda recomendados como acabamos de ver e os homens bons e puros de cada raça incluem como oficial da sociedade meu conhecido o Brahman e declarou que adultério e assassinato não são intrinsecamente errados mas podem ser certos uma doutrina passível de verdade para obter o fim de uma irmandade da humanidade para promover este plano os anjos caídos têm abordado instruído habitado empregado e dado poderes a homens e mulheres que aliciam e controlam que exibição horrível é alguém criado a imagem de Deus e para o serviço de Deus ser habitado e inspirado por um inimigo de Deus não apenas de Judas pode-se escrever verdadeiramente que entrou nele Satanás e quando não se trata do próprio arco inimigo trata-se de um ou mais de seus anjos subordinados poderosos e devotos os perigos para o ser humano usado dessa forma são imensos quanto ao futuro eterno sabemos pelo próprio Cristo o juiz de tudo que sobre alguns ele pronunciará a temível sentença apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos Mateus 25 41 entretanto mesmo nesta vida o corpo e a mente muitas vezes sofrem bastante assim falou um dos informantes de Ventes mas sempre temo os seres das águas das tribos brilhantes pois todas as vezes que tive contato com eles senti um grande entorpecimento da mente e muitas vezes pensei sentir um sugar de vitalidade fé nas fadas página 64 outro falou a respeito de um colega de trabalho que lidava com os pequeninos na manhã seguinte cumprem voltava mas tão exausto que não conseguia trabalhar outro diz Levi Salmon que viveu por há 30 anos aproximadamente aqui e em Newport era um feiticeiro e podia chamar espíritos bons e maus mas temia chamar os maus a não ser que tivesse mais uma pessoa com ele pois era uma experiência penosa e perigosa página 156 da mesma forma Paul Cot diz que após psicografar um certo texto Madame Blavatsky reapareceu com a prancheta em mãos a testa umedecida pelo suor e parecendo muito cansada por Júpiter exclamou isso tirou o meu couro mas consegui fazê-lo belas velhas folhas de diário página 362 sobre a médium senhorita Taya ele falou que no momento em que ocorria a ação espiritual ela tremia como se estivesse com frio suspirava e instantaneamente suas mãos ficavam geladas como a morte como se um jato de água congelada de repente tivesse passado por suas veias de novo quando HPB invocou a forma espiritual do corpo inteiro de dentro do armário da senhorita Holmes ela agarrou minha mão convulsivamente e sua mão ficou muito gelada a mão do senhor B o feiticeiro italiano ficou como gelo depois do fenômeno de chamar a chuva a conclusão do próprio senhor Vence foi de que como no caso da possessão demoníaca chinesa o fenômeno de mediunidade muitas vezes resulta num desarranjo moral insanidade ou até mesmo suicídio por parte dos médios que exibem isto totalmente sem preparo especial ou sem nenhum preparo e muitas vezes ignorando por completo um possível minar gradativo de sua vida psíquica força de vontade e até mesmo saúde física pode ser visto como um sinal dos tempos que Deus está permitindo que os povos que não receberam o amor a verdade para serem salvos venham a crer na mentira pela qual o grande mentiroso engana há milhares de anos quase toda a terra habitada se isso continuar servirá de base para a revelação do iníquo cuja presença anunciará o fim desta era segundo Tessalonicenses 2 1 e 2 realmente hoje o mistério da iniquidade trabalha energicamente notícias psíquicas de 31 de maio de 1941 anuncia mais de 40 centros de espiritualismo apenas na região de Londres e pode-se presumir que nem todos os centros como esses anunciam nesse único número o teosofista anuncia sociedades nacionais teosóficas em 42 países de todos os continentes lojas em mais de 12 regiões uma federação de sociedades nacionais europeias uma federação de sociedades nacionais sul-americanas e uma federação mundial de jovens teosofistas há sete agentes presidenciais dois deles agentes viajantes há 26 revistas teosóficas mencionadas há uma enxurrada de livros espiritualistas e teosóficos o catálogo de notícias psíquicas é apenas de livros escolhidos mas anuncia talvez uns 300 muitos com preço bom o catálogo da casa publicadora teosófica de Londres anuncia aproximadamente 500 obras sendo a maioria vendida por bom preço o teosofista publicado pelo quartel general da sociedade na Índia é uma revista importante de 80 páginas vendida por preço baixo e está em seu 62º ano tudo isso indica uma grande demanda por literatura em língua inglesa para manter quantidades e preços assim todo esse vasto e contínuo esforço e produção existem apenas para a propogação da filosofia puramente pagã a propagação de crenças antigas orientais como ensinadas e praticadas em tempos antigos na Caldeia Índia Egito e Grécia a própria insígnia da sociedade teosófica conta plenamente sua história no centro está o tal egípcio o círculo apoiado numa cruz que no culto a grande deusa da natureza era o sinal obsceno da conjunção dos princípios masculino e feminino permanece no centro de dois triângulos invertidos tudo isso é rodeado pelo símbolo bíblico e antigo de Satanás a serpente e seu rabo e sua boca unem-se na parte de cima da insígnia a um pequeno círculo que contém a suástica a cruz aduncada agora tão bem conhecida como a insígnia do socialismo nacional alemão por si só uma indicação do espírito pagão daquele movimento no entanto os propagadores dessa filosofia em nossa época deveriam conhecer que essa influência servia para afundar os povos que a adotassem num abismo de luxúria crueldade e degradação o próprio oposto daquele alto estado espiritual e prática que dizem ser seu objetivo isso pode ser visto em todas as terras antigas ou modernas que tenham aceito tal conceito panteístico de deus nenhum erudito ousa traduzir e publicar em inglês todos os livros sagrados da índia que os teosofistas tanto elogiam seria uma ofensa criminosa o deus hindu Krishna é uma dessas questões dessas supostas manifestações de divindade com quem os teosofistas profanamente equiparam o nosso único senhor jesus cristo vindo então nas ruas de calcutá em exposição para a venda retratos de coisas feitas por Krishna que fariam qualquer um enrubecer se o leitor pesquisa o antigo egito que observe o relato de heródoto sobre o vil comportamento de peregrinos a caminho do grande festival de artemis a deusa da natureza livro 2 60 se alguém pesquisa a pérsia que leia o relato feito pelo mesmo historiador das ações cruéis de xerxes e sua rainha no livro 9 páginas 108 a 113 se pesquisa a grécia precisa apenas ler o maior de todos os poemas humanos o de homero para aprender que luxúria crueldade e carnificina eram glorificadas pelos povos de antigamente e também praticadas por seus deuses se ainda quiser aprender a que nível de iniquidade habitual um credo panteístico pode fazer seus devotos descerem que estude o maometismo a raiz de sua religião é panteística verá como é vil o paraíso que maomet prometia como recompensa ao fiel um clímax apropriado ao infame sistema social que ele sancionava também poderá descobrir que o segundo livro mais famoso em sua língua as mil e uma noites é tão perverso que possivelmente um terço não poderia ser publicado em português é a esse abismo de iniquidade moral suficientemente descrito por alguém que viveu em seu meio o apóstolo Paulo Romanos 1 18 a 32 que os teosofistas confessos e presentes estão atraindo e fazendo ir cada vez mais rápido a raças ocidentais trata-se da fase atual e do desenvolvimento do mistério da iniquidade não se faz necessário mencionar quão vasta é a sua influência nos Estados Unidos foi ali que em 1848 o renascimento moderno do paganismo teve início foi ali que em 1875 a teosofia foi edificada como um sistema foi ali e no mesmo ano que a senhora Becker-Edge publicou Ciência e Saúde e começou o movimento da ciência cristã que já mergulhou tantos milhões na escuridão pagã sua ideia central é de que toda a matéria não é verdadeira e apenas o espírito é real o que nada mais é do que um reflorescimento da antiga doutrina hindu de ilusão e muito parecida com a teoria gnóstica já observada ela mesma emprestada da teoria de dualidade peça de que a matéria é essencialmente má e que o caminho para a perfeição resume-se em livrar-se dela até ser reabsorvido no espírito universal e impessoal que sozinho é tudo desta maneira é privado da consciência o aviso da verdade de que Deus é uma pessoa um juiz um galardoador do mal o único com quem teremos de acertar as contas diante de cujos olhos todos os segredos estão descobertos e patentes Hebreus 4.13 assim o coração é também o coração privado da verdade reconfortante de que ele é também um Deus que concede toda a graça ao arrependido pai das misericórdias aos nascidos de novo de seu espírito pela fé em seu filho Jesus Cristo porquanto o carma como disse de fato ou cote é inexorável e nele não é espaço para graça uma palavra de encorajamento para os fiéis que amam a verdade que o crente não se desanime em descortinar essa perspectiva do mundo para este mesmo paganismo que reina no mundo sem contestação que o evangelho foi enviado e triunfou em miríades de homens e mulheres foi nessa atmosfera e neste mundo pagão que a igreja primitiva viveu e na qual muitos cristãos vivem ainda hoje a estes o apóstolo escreveu essas palavras de consolo sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tem desvencido o maligno apesar de muitos falsos profetas terem saído pelo mundo afora e o espírito do anticristo já estar trabalhando ele poderia acrescentar filhinhos vós sois de Deus e tem desvencido os falsos profetas porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo 1 João 2 14 1 João 4 1 a 6 a força e segurança do crente encontram-se nestas coisas primeiro o espírito de Cristo que ilumina e anima habitando nele comunicando a verdade sobre o próprio Cristo que nos livra do erro e dando-nos coragem o que nos liberta do medo segundo a palavra de Deus que alimenta a alma e a mantém saudável terceiro em ser sempre como uma criança perante Deus e assim ser como um homem forte diante dos homens a criança atende as palavras de seu pai aquele que conhece a Deus nos ouve ouve os apóstolos enviados por Deus o espírito que está no mundo é o que agora atua nos filhos da desobediência Efésios 2 2 aquele que não é da parte de Deus não nos ouve por conseguinte a menor desobediência a vontade conhecida de Deus a rejeição até do menor ponto de sua vontade revelada dão espaço para uma usurpação da alma pelo espírito da desobediência por outro lado porém Deus outorgou o seu espírito aos que lhe obedecem Atos 5 32 ao habitar em Cristo na comunhão criada e mantida pelo espírito daquele que era manso e humilde de coração o coração passa a viver respirar mover-se numa atmosfera para que desafia a atmosfera venenosa que cega paralisa a moral do mundo este coração pode ser comparado ao inseto que mergulhando na água leva consigo uma ínfima bolha de ar e vive dali por diante em segurança debaixo da superfície então diz o apóstolo não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo pois se alguém amar o mundo o amor do pai não está nele primeiro João 2 15 a 17 o mundo é a humanidade não regenerada vista como um sistema de vida é a criação de satanás e sua esfera de influência a ela pertencem todos os homens por nascimento por descendência de Adão dela só conseguem escapar aqueles que são nascidos de Deus sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno primeiro João 5 19 mas nós que somos de Deus sabemos algo mais algo incomparavelmente maravilhoso divino e redentoramente glorioso também sabemos que o Filho de Deus é vindo para este mundo repleto de mal e nos tem dado entendimento para reconhecermos o que é verdadeiro os teosofistas não podem declarar nada além de um elo de ligação numa busca comum e aspiração pela verdade o teosofista junho de 1941 nós que somos de Deus não estamos em busca pois já achamos Deus o verdadeiro Deus em verdade estamos no que é verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo e sabemos porque João acrescentou este é o verdadeiro Deus e a vida eterna também temos a força de seu aviso filhinhos guardai-vos dos ídolos primeiro João 5 20 e 21 pois os ídolos eram apenas as manifestações visíveis daquele falso sistema de filosofia a qual a teosofia gostaria de atrair-nos para nossa ruína filhinhos agora pois permanecei nele permanecei onde o Pai o pôs em Cristo seu Filho para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda primeiro João 2 28 Mateus 25 14 a 30 como então permanecer nessa comunhão interior com ele mesmo o Filho nos diz com palavras simples ao explicar sua própria comunhão ininterrupta com o Pai quando neste mesmo mundo de pecado e Satanás se guardares os meus mandamentos permanecereis no meu amor assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço João 15 10 dessa forma repletos de paz alegria amor poder que ele teve quando esteve aqui e que nós também podemos ter se permanecermos nele seu seguidor passará por este mundo vencendo suas adulações e seu antagonismo guardado em segurança contra sua filosofia que rouba as almas derrotando seus espíritos governantes feito de bênção por Deus a outros de seus escravos e tolos e afinal tendo compartilhado os sofrimentos e batalhas de seu Senhor compartilhará seu trono e coroa e brilhará como o sol no reino de seu Pai eram anjos ou homens apense eram anjos ou homens um estudo sobre Gênesis 6 por G.H. Lange editor da versão original em inglês o doutor Patrick Faibain no Imperial Bible Dictionary Dicionário Bíblico Imperial item Filho ou Filhos de Deus enquanto exposando um ponto de vista contrário ao deste artigo diz que a opinião aqui defendida aparece no livro de Enoch e foi sustentada por muitos pais e teólogos católicos e luteranos destes últimos ele menciona Stier Hoffman Kurtz e Delitschi Darby diz que esta era a opinião quase universal dos primeiros cristãos cartas volume 3 página 165 num diário que descreve a visita de Pember às ruínas de antigos templos egípcios o seguinte é relatado será que quem quer que já tenha estado sob as sombras dos altos pilares do grande hipóstilo do vasto templo de Luxor poderá facilmente esquecer a beleza da cena ao olhar para o amplo átrio de Amenhotep III e contemplar o fulgor do sol agora se pondo atrás dos morros de Tebas irradiando com o brilho dourado as poderosas colunas das colunatas no entanto o esplendor do pátio aberto é de menos interesse do que a história retratada nas paredes do apartamento próximo ao santuário que é chamado de sala de nascimento os relevos mostram como o deus Amon-Hat adotou a forma de Tutmes IV e visitou sua rainha Mutemua Suponha que o visitante era seu marido real ela recebeu em seu quarto antes de deixá-la o deus revelou-se a ela e disse-lhe que o fruto de sua união deveria ser chamado de Amenhotep no templo mortuário da rainha Hats Hats Pissut em Dier-El-Bahri aparece uma história mais ou menos semelhante em seus detalhes e idêntica no aspecto essencial de Amon-Hat ser o pai de Hatsheput visitando a rainha Amis ou Nefertiti disfarçado de seu marido e no templo de Isis em Philae há relevos mais ou menos semelhantes não dizemos se o próprio rei e a própria rainha mencionadas nessas inscrições eram de origem semi-super-humana pode ser pode ser que isso fosse afirmado apenas para dar-lhes maior poder sobre os povos supersticiosos os quais governavam e cujo culto eles guiavam porém haveria algo ou por detrás dessa pretensa questão de deuses assumirem formas humanas para visitar as filhas dos homens que quisessem tornando-se pais de seus filhos é apenas uma invenção ou será que aponta para o mais terrível de todos os males que já afligiu este mundo antes de descartar sumariamente essa ideia como sendo impossível apenas uma sagaz invenção da politicagem clerical com o propósito de enganar a humanidade em seus próprios interesses a pessoa ponderada considerará alguns fatos primeiro Moisés era educada em toda a ciência dos egípcios atos 7 22 e não poderia ser ignorante a respeito dessas histórias ele pode ter visto esses mesmos relevos que hoje os visitantes ainda contemplam segundo os israelitas também em função de sua longa estadia no Egito deviam conhecer esses pretensos eventos terceiro quando Moisés no entanto rejeitou os deuses do Egito para servir ao único e verdadeiro Deus Jeová e quando guiou Israel para fora do Egito e renunciou a toda idolatria de forma completa não somente ensinou a seus seguidores que essas histórias eram coisas queridas inventadas inutilmente meros enganos abomináveis de homens mas pelo contrário ao narrar para proveito de Israel a história de tempos idos declara que tanto antes do dilúvio quanto após esse julgamento certos filhos de Deus vendo que as filhas dos homens Adão eram formosas tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram Gênesis 6 2 que esses filhos de Deus eram seres angelicais fica claro pelos seguintes pormenores o contraste entre os termos filhos de Elohim e as filhas dos homens descendentes daquele assim chamado Adão Os filhos dessas uniões eram conforme esperado notadamente poderosos e faziam atos que os tornaram varões de renome essas características presentes nos filhos não se devem à suposição de que os pais eram apenas homens ainda que fossem homens piedosos que a consequência na terra foi a maldade abundante e especialmente a corrupção da imaginação dos corações dos homens que Deus não poderia tolerar tal cena e o julgamento varreu o mundo dos ímpios essa corrupção interna especial do homem sugere alguma ação e influência espiritual interna especial que o termo filhos de Elohim na literatura da época representava seres angelicais o livro de Jó era contemporâneo de Gênesis e foi dado para instrução ao mesmo povo Israel usar uma expressão tão extraordinária para homens em um livro e para anjos no outro teria sido confuso porém em Jó 1.6 e Jó 2.2 Satanás é visto na companhia dos filhos de Deus e o local é o céu pois Satanás informa Jeová de que chegar àquele lugar de encontro vindo de rodear a terra e passear por ela o capítulo 38 versículo 7 é ainda mais conclusivo pois Deus indica que os filhos de Deus já existiam antes de criar a terra pois na criação eles cantavam de alegria em Salmos 82 1 e 6 mais uma vez mencionam-se os Elohim também chamados de filhos do Altíssimo aqui eles recebem a ameaça de que se persistirem no mal que Deus reclama no versículo 2 morrerão como Adão homem agora se os filhos de Adão fossem as pessoas a quem isso se dirigia seria supérfluo avisá-los assim pois sua morte seria normal daí conclui-se que estes filhos do Altíssimo do Altíssimo devem ser os filhos de Elohim e não de Adão podem comentar que quando nosso Senhor citou este versículo João 10 34 não fez nenhuma menção a que ordem de seres Deus dirigiu este Salmo o uso da passagem para provar a inviolabilidade da palavra de Deus é pertinente não importando quem eram os seres em questão quer anjos quer homens anjos que se materializam vendo que os anjos podem materializar-se em corpos normais a ponto de comer comida de homens Gênesis 18 8 pegar ló pelas mãos Gênesis 19 10 e 16 etc não deve haver dificuldade de acreditar que tivessem capacidade para desempenhar outras funções corporais se assim o desejassem se Mateus 22 30 por usado para provar o contrário pode-se mostrar que nosso Senhor declara qual é a condição das coisas no céu ele não afirma que os anjos não podem violar essa ordem e agir de outra maneira na terra enquanto isso em Judas versículos 6 e 7 lemos claramente que existem anjos os que não guardam o seu estado original mas abandonaram o seu próprio domicílio e que Sodoma e Gomorra seguindo após outra carne pecaram como aqueles anjos os ponderados considerarão esses fatos e passagens bíblicas e não deixarão de notar que tal assunto aboinável e terrível é de importância prática visto que o Filho de Deus nos avisou de antemão que os dias que antecederiam sua volta à terra apresentariam uma verdadeira semelhança com os dias de Noé e o estado de Sodoma nos dias de Ló que o ocidental moderno se maravilhe e sofisme a respeito se quiser porém essas pedras nos diz claramente que os homens de antigamente conheciam a possibilidade dessas coisas tenebrosas Gênesis 6 nos diz quem eram os verdadeiros deuses do paganismo que assim com o propósito de envelhecer a humanidade abandonaram o seu próprio domicílio ou seja anjos rebeldes todas as coisas que anteriormente foram escritas foram escritas para nos ensinarem 1 Coríntios capítulo 10 objeções e considerar objeções consideradas ao escrever o assim exposto eu não ignorava o fato de existir outra interpretação de Gênesis 6 2 sendo veiculada para defender esta outra interpretação um leitor do diário foi bondoso o suficiente para se citar um trecho de uma obra muito conhecida como segue mas a raça de sete também foi contaminada pelos vícios dos cananitas esse parece ser o único sentido razoável para as relações entre filhos de Deus filhos de Elohim e as filhas dos homens filhas de Adão podemos deixar levar de lado todas as fantasias emprestadas da mitologia pagã com relação a união de seres sobre humanos com mulheres mortais e assumir que ambos eram da raça humana a família de sete que conservou a fé em Deus e a família de Caim que vivia apenas para este mundo até aqui haviam ficado à parte mas agora uma mistura de duas raças aconteceu o que resultou na corrupção completa da outra que mergulhou no mais profundo abismo de iniquidade também nos é dito que dessa união surgiu uma raça notada por sua coragem e força física e esse é o resultado bem conhecido da mistura das raças diferentes história do antigo testamento dos alunos por Smith Como o supomos ser esta uma interpretação bem aceita daquela afirmação examiná-la um pouco mais minuciosamente não é nem um pouco justo para com aqueles que discutem esse ponto de vista que o rejeitemos sumariamente como uma fantasia emprestada da mitologia pagã já que essa perspectiva foi deduzida de inúmeras passagens bíblicas e resultaram considerações das quais muitas foram anteriormente sugeridas se a mitologia silenciasse sobre o assunto ainda seria do nosso ponto de vista dedutível e sustentável na palavra de Deus tampouco é certo sábio ou científico rejeitar toda a mitologia antiga como necessariamente falsa e sendo portanto indigna de consideração tendo visto na própria palavra de Deus razão para cogitar o ponto de vista já anteriormente defendido aqueles que o aprovam apontam como maneira de corroborá-lo o fato inquestionável e extraordinário de que as mitologias antigas que prestemos bem atenção a isso nos remetem ao mesmo período histórico do livro de Gênesis revelam-no como uma crença quase universal do mundo antigo inteiro naquele período e depois como sendo fato a base de suas religiões como surgiu esse conceito extraordinário e como conseguiu comandar a nuância tão universal e permanente pensamos que os que rejeitam a explicação oferecida a respeito de Gênesis 6 o significado que disso podemos depreender não podem explicar fato de tão grande alcance os verdadeiros deuses do paganismo nosso próprio ponto de vista sobre o paganismo é de que foi instituído por Satanás e seus colegas anjos rebeldes para propósitos sinistros em oposição à vontade de Deus esta é a explicação contida nas escrituras que definitiva e repetidamente nos instrui que todo culto idólatra é dirigido a demônios Deuteronômio 32 17 Salmo 106 37 1 Coríntios 10 20 sendo assim certamente muito se pode aprender sobre Satanás e suas obras pagãs se tão somente as estudarmos à luz da revelação de Deus nas escrituras a mitologia venera a lembrança guardada pelo homem dos mais antigos atos e ensinamentos de anjos caídos essa é a única explicação para os fatos que sempre existiram e continuam a existir a semelhança geral do culto pagão em várias terras e épocas particularmente o ensinamento secreto e esotérico que transforma todo o paganismo e mitologia em um corpo de demonologia encontra aqui sua única e suficiente explicação a persistência dessas ideias e dos rituais que as encarnam através de milhares de anos apesar da queda e do fim das nações também é assim facilmente explicada o fato solene de as doutrinas essenciais dessas velhas filosofias pagãs estarem mesmo agora permeando o mundo ocidental sutil e amplamente apesar de sua condição e progresso científico e cativando multidões que se vangloriam de sua superioridade intelectual com relação aos pobres pagãos encontra uma explicação rápida e adequada no pensamento de que o poderoso Deus dessa era age vigorosamente esforçando-se por contaminar novamente os descendentes de Jafé com os mesmos conceitos que cegaram seus antepassados e ainda hoje cegam os filhos de Sem conceitos que escondem do homem o verdadeiro Deus e assim fazem-no uma presa mais pronta para o inimigo de Deus e pseudo-usurpador isso nem é muito difícil já que os povos que tiveram a palavra de Deus estão recusando-se a andar na luz que a palavra espalha sendo facilmente iludidos pela teosofia pelo espiritualismo pela ciência cristã e por outras filosofias parecidas cujos ensinamentos essenciais são idênticos aos pontos de vista panteísticos do hinduísmo o budismo assim como também os sistemas de pensamento grego e egípcio em uma vez que uma vez floresciam junto a seus parentes orientais mas que foram superados pelos mesmos a sabedoria urge os que tem discernimento a estarem preparados para ouvir alguns avisos solenes do paganismo e assim detectarem algumas das artimanhas de satanás e sua penetração a fim de prevenir de prevenir contra elas onde conforme no ponto em consideração as escrituras da verdade e a crença geral do mundo antigo rigorosamente se harmonizam como o fazem com relação a nossa visão sobre as escrituras não é sábio e pode ser até perigoso recusar-se perectoriamente a ouvir o testemunho unido o paganismo exercia muita pressão sobre os judeus e os discípulos cristãos e apresentavam perigo espiritual constantemente a ambos muito do significado mais sutil e profundo das declarações dos profetas e apóstolos pode ser apreciado só quando este fato é compreendido e guardado na memória o ponto fraco da objeção o ponto fraco básico do caso defendido pelo doutor Patrick Farbain ficou muito claro quando ele escreveu podemos supor que ambos eram da raça humana essa é precisamente a base sobre a qual se apoia a declaração é suposição é fato que em todos os outros lugares nos quais o termo exato filhos de Elohim é empregado este indica seres angelicais por isso deve-se apenas supor que em Gênesis 6 refere-se a homens pois tal suposição não pode ser provada observemos quantas suposições e quão grandes são estão envolvidas primeiro supõe-se que os descendentes de sete permaneceram fiéis a Jeová em nenhum lugar isso é afirmado nem sequer fica implícito até mesmo dos patriarcas isso não pode ser provado exceto nos casos de Enoque e Noé realmente o próprio fato de que em uma genealogia o anterior recebeu uma menção à parte como sendo aquele que andou com Deus quase sugere que este diferia nesse particular dos outros ali relacionados pois se todos tivessem andado com Deus porque tal feito também precisaria ser comentado enquanto o resto não recebeu nenhum elogio porém se os descendentes de sete realmente por um tempo temeram a Deus é pelo menos uma suposição de que continuaram a fazê-lo por muitos séculos até aproximadamente o ano 1536 e segundo indo mais longe com essa suposição pois isso não é dito podemos dizer que o colapso de sua devoção ocorreu 120 anos antes do dilúvio nenhuma explicação é dada quanto ao porquê de demorarem tanto para notar que as filhas dos homens eram atraentes ou porque se haviam notado não sucumbiram a seu charme antes seriam as filhas da família de sete desprovidas de nenhuma beleza para que a formosura das filhas de Caim repentina e tão desastrosamente os conquistasse ou será que as duas famílias pela rápida multiplicação e morando na mesma região nunca se encontraram terceiro para explicar a habilidade e o poder da descendência supõe-se que os filhos de sete de Caim eram raças separadas todavia naquela época não se tinha de fato nenhuma distinção de raça ou nação pois é claramente declarado que as diferenças começaram após o dilúvio com a confusão da língua até então falada por todos disso vemos que nossos comentários anteriores abaixo de três e não estão inválidos supõe-se que não tendo quarto supõe-se que não tendo nenhum fundamento em outros lugares em que o termo é usado Deus se refira aos filhos de sete ao dizer filhos de Elohim não se pode sustentar um comentário que requer que cada uma de suas premissas seja admitida reportei-me também a nota de rodapé sobre Gênesis 6 na edição da bíblia em inglês do doutor C.I. Scofield nela ele nega que a expressão filhos de Elohim sempre em outros lugares refira-se a seres angelicais contudo para apoiar esse argumento menciona apenas uma passagem Isaías 43 6 e eis que ao referir-se a essa única citação não encontramos os termos considerados Jeová não descreve Israel como filhos de Elohim mas apenas como meus filhos de forma alguma negamos que os homens são no certo sentido filhos de Deus Adão criado por Deus é chamado assim em Lucas 3 38 da mesma maneira no sentido de criatura relacionada ao criador toda a raça de Adão é chamada de geração de Deus Atos 17 e 28 além do mais pela regeneração do homem interior todos os crentes de cada época tornam-se filhos espirituais de Deus porém esses usos do termo filho de maneira alguma provam que uma expressão tão distinta pouco usada e peculiar como filho de Elohim também queira dizer homens quando nos outros lugares em que é achada claramente refere-se a seres angelicais que significa seres humanos é mais uma suposição e bem grande dessa vez já que terá de ser feita contrariando o uso bíblico uniforme dos termos resumindo nós reformularíamos a questão da seguinte maneira primeiro lendo Gênesis 6 observa-se que certos seres chamados de filhos de Deus relacionaram-se com as filhas de Adão que são estes filhos de Elohim o contraste entre as duas expressões sugere serem outra coisa que não seres humanos pois a descrição natural dos últimos seria filhos de Adão além do mais caso se referisse aos filhos de Sete e Caim por que não usaram exatamente estes termos para não haver mais espaço para ambiguidade segundo a suposição de que se referia a seres angelicais é bem confirmada quando encontrada em outras partes das escrituras nas quais essa expressão é precisamente empregada com o significado claro de anjos terceiro que este é o significado fica bem claro pela declaração do Espírito Santo por intermédio de Judas de que houve num período mais antigo anjos que não guardaram seu estado original a região a eles designada no universo mas deixaram seu próprio domicílio oi Keterion usado apenas em outro trecho segundo Coríntios 5 2 sermos revestidos da nossa habitação celestial dessa forma estes anjos abandonaram aquela forma aquele corpo espiritual no qual foram criados e assumiram uma habitação uma moradia corporal que não lhes pertencia por vontade de Deus isto é Judas assim os descreve comparando-os às misturas antinaturais dos sodomitas seguindo após outra héteros carne ou seja misturaram-se com seres heterogêneos criaturas de natureza diferente por constituição Deus Deus não admite tais violações de divisões e limitações entre suas criaturas em nenhuma esfera da vida veja Levítico 19 19 e a punição adequada foi ordenada êxodo 22 19 de igual modo estes anjos em particular foram precipitados a abismos de trevas e ali confinados aguardam o julgamento final do universo Judas 6 7 e segundo Pedro 2 4 4 esse sentido da passagem é bem confirmado pelo fato de a descendência monstruosa que foi o resultado nos dias antes do dilúvio e também após o grande julgamento ser descendência gigantesca em tamanho poder e maldade os filhos de Enak que aterrorizaram os espias israelitas e os nefilins serão devidamente explicados por essa parentela com sua infusão de vitalidade e força sobre humanas o próprio termo nefilim os caídos faz nos lembrar da afirmação de Judas anjos ele os precipitou o termo é encontrado somente em Gênesis 6 4 ora naquele tempo antes do dilúvio havia gigantes nefilins na terra e também depois do julgamento e em números 13 e 33 em que os espias israelitas relatam sobre Canaã também vimos ali gigantes nefilins os filhos de Enak são descendentes de gigantes nefilins nessa passagem o nome é dado tanto aos descendentes gigantes quanto aos seus pais mas é feita uma diferença entre ambos vimos ali gigantes nefilins descendentes de gigantes nefilins porque esse uso em particular é estranho e desnecessário dizer vimos os ingleses descendentes de ingleses entretanto se abrimos espaço para o atributo sobrenatural dos que primeiro levaram esse nome encontraremos uma explicação apropriada para a distinção entre a raça e seus originadores influenciando os assuntos terrenos em Salmos 82 7 o verbo cognato do substantivo nefilim os caídos é usado e traduzido como sucumbir aparentemente referindo-se ao mesmo evento calamitoso do passado remoto no mundo celestial ali Deus é descrito como de se estivesse presente na congregação dos Elohim deuses na nossa versão termo que não pode significar juízes terrenos já que não há nenhuma indicação nas escrituras de que Deus estivesse presente no meio de uma reunião de tais como eles e examinasse novamente suas ações enquanto há exemplos claro a respeito de agir assim com seres celestiais Jó 1 6 a 12 Jó 2 1 a 6 1 reis 22 19 a 23 estes Elohim são então avisados de que a menos que emendassem seus caminhos usando seus poderes de maneira correta em favor dos necessitados e aflitos eles como homens ou Adão morreriais em qualquer dos príncipes e como qualquer dos príncipes a vez de sucumbir se nessa passagem o homem estivesse sendo focado obviamente a ameaça de que morreria como homem seria desnecessária já que este certamente seria seu fim quer tivesse sido justo ou injusto no desempenhar de suas obrigações públicas tampouco se pode associar qualquer significado definido a ameaça de que como qualquer dos príncipes a vez de sucumbir supondo-se que fossem homens entretanto quando entendemos o versículo anterior sois deuses seres semelhantes a mim o grande elo sois todos filhos do altíssimo como se aplicando a governadores celestiais dominadores deste mundo tenebroso Efésios 6 12 então tudo se torna claro e harmonioso os atuais governantes rebeldes ainda não despojados de sua função são avisados de que ao perseverarem no caminho da prostituição de seus poderes para fins malignos merecerão e dividirão o mesmo destino do homem morrerão ou seja deixarão seu estado e espera original para entrar numa condição mais baixa e miserável de exílio de Deus e de sua região gloriosa no universo os céus assim como aqueles antigos príncipes de sua ordem eles também sucumbirão o retrato poético dessa queda é dado em Apocalipse 12 7 a 12 seu aprisionamento como daqueles antigos príncipes caídos é indicada em Apocalipse 21 a 3 e sua terrível ruína final após o reino milenar no versículo 10 e em Mateus 25 41 dessa maneira confirma-se a nossa perspectiva sobre Gênesis 6 por sua concordância com outras passagens cada uma delas esclarecendo ampliando e confirmando umas às outras a mitologia concorda isso é confirmado ainda mais pelo fato de que as mitologias de todos os povos antigos que preservam as tradições de suas crenças primitivas personificam definitiva e constantemente tal ideia e fazem-no com tanta persistência e sem tentar persuadir sua aceitação que chegam a criar a pressuposição de que algo real encontra-se na raiz da crença algo que ninguém naquela época questionou esta explicação da mitologia concorda com a afirmação das escrituras de que a descendência dessas uniões ilícitas gerou os varões de renome literalmente varões de nome suas ações poderosas e abomináveis com as de seus progenitores angelicais formaram sob esse ponto de vista o pano de fundo histórico no qual muitas das histórias dos deuses da mitologia se basearam a literatura a leitura da expressão filhos de deuses elohim significando homens viola todos os fatos incluídos nas observações anteriores não refuta nenhum dos argumentos derivados destes fatos e requer inúmeras pressuposições para conferir-lhe qualquer base aparente ao analisar o pensamento dos que se opõem ao ponto de vista aqui defendido é provável que a única objeção radical a ser encontrada possa ser colocada da seguinte forma como podem ser essas coisas essa objeção é antecipada no subtítulo anjos que se materializam em nossos comentários iniciais o controle efetuado por anjos do universo material animado ou inanimado é amplamente explicado embora não discutido formalmente por toda a palavra de Deus porém nem nós conseguimos achar uma resposta à pergunta como que não implique em não aceitar as afirmativas anteriores das escrituras no seu sentido simples e solene um argumento conclusivo por último exporemos mais uma consideração que parece conclusiva por si mesma disse que a expressão filhas dos homens Adão refere-se às mulheres da família de Caim e se implica em afirmar que o termo anterior como se foram multiplicando os homens na terra refira-se apenas aos homens de Caim uma vez que são filhas que suas filhas estão em questão no entanto isso é claramente impossível um uso nitidamente impreciso da expressão já que os filhos de Sete também eram homens também é igualmente impossível que a expressão anterior refira-se às mulheres da família de Caim como se fossem diferentes e contrastassem com as mulheres da família de Sete é vital para esse ponto de vista que rejeitemos o fato de que a expressão deveria aplicar-se apenas às mulheres da família de Caim se isso não é aceito o argumento cessa de existir porém é claro e evidente que as mulheres da família de Sete eram igualmente filhas de homens Adão e portanto a expressão não poderia ser bem aplicada exclusivamente às mulheres de qualquer uma das famílias mas necessariamente incluiria todas elas assim a expressão filhos de Deus Elohim permanecem claro contraste com os termos filhas de homens e homens indicando que os descritos dessa maneira não eram homens se alguém perguntar se vale a pena analisar essa questão poderemos apenas responder que vale a pena entender precisamente toda a escritura que nos foi dada pelo amor e sabedoria de Deus devemos mais uma vez refletir sobre o fato de que os dias de Noé apresentam um retrato dos tempos que precederão a volta de Nosso Senhor ser avisado antecipadamente pela compreensão correta destes dias passados é estar preparado de antemão para enfrentar os terríveis perigos dos últimos dias época da qual nos aproximamos rapidamente de acordo com muitos estudiosos dedicados do assunto se é que já não sentimos e vimos suas primeiras sombras frias aquele que vê antecipadamente grita digo a todos vigiai vigiai e orai para que não entreis em tentação depois de ter tratado no tomo 1 da origem de Satanás e do caos do universo neste tomo o autor notavelmente desconhecido por sua erudição e espiritualidade descortina com sólido embasamento histórico que as raízes mais profundas para o atual movimento espiritualista procedentes das religiões que dominam o mundo de hoje como o budismo e a teosofia tem suas origens no príncipe das trevas e em seus súditos e que a rápida expansão do espiritualismo nos tempos modernos que também sutilmente vem se introduzindo no cristianismo aponta para uma unificação espiritual das religiões como caminho central para a manifestação do anticristo uma vez que os cultos espirituais cristãos se movem em torno de novas revelações de experiências espirituais e de seus próprios líderes que vem arrastando multidões e a apreciação das sagradas escrituras vem sendo substituída por livros contaminados pelo fermento da antiga religião babilônica devemos acordar para o fato de que a apostasia dos últimos dias predita pelas escrituras está em proporção muito maior do que possamos imaginar e que a escuridão da eclipse da fé tem cegado a mente de muitos líderes cristãos 1 Timóteo 4 1 a 5 tornando-os insensíveis à voz do espírito mais do que nunca o dia do filho do homem está se aproximando para todos aqueles que fielmente desejam conhecer a revelação bíblica de forma mais ampla e profunda as eras mais primitivas da terra uma obra clássica sem precedentes na história da literatura cristã é leitura obrigatória que os prepara para enfrentar a tenaz batalha espiritual dos últimos dias terminamos aqui a leitura do livro as eras mais primitivas da terra tomo 2 o espiritualismo a sedução do cristianismo moderno o caminho do anticristo o maior clássico do autor G.H. Pember que o 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 o que o 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